Apresentação Enquanto houve escravidão no Brasil, os escravos se revoltavam e marcaram a sua revolta em protestos armados, cuja iteração não encontra paralelo na história de qualquer outro país do Novo Mundo. Essas revoltas, entretanto, ainda não obtiveram aquilo que Lucien Federer denominou, lapidarmente, de direito à história. Não apenas são mal conhecidas e, em geral, sequer se faz ideia da frequência e intensidade com que se produziram, senão que tratadas como episódios marginais do processo histórico brasileiro. A marginalização das revoltas escravas obedeceu a múltiplos e fortes interesses históricos, entre os quais ressaltam como mais óbvios os de preservar os mitos habilmente elaborados e, hoje, solidamente arraigados, do caráter pacífico daquele processo e da brandura do sistema escravista brasileiro. Ainda que a marginalização estivesse implícita na obra que implantou as bases do historicismo oficial brasileiro, a História Geral do Brasil, de Francisco Adolfo de Warnhagen, somente veio a ser teorizada por Lina Rodrigues, casualmente o pioneiro dos estudos sobre o negro. As revoltas escravas constituíram, segundo Lina Rodrigues, não casos de protesto social, mas fenômenos de criminalidade multitudinária ou, na melhor das hipóteses, de regressão tribal. A tese fez fortuna tanto mais rápida quanto que legitimava a repressão às revoltas escravas e, conferia, usamos um papel historicamente progressista ao proclamar, por exemplo, que, com o esmagamento de Palmares, se eliminou a maior ameaça à civilização do futuro povo brasileiro. Quando o contrário é que é verdade, o mau proveito, precisamente, da incapacidade dos escravos de destruírem um sistema econômico e social que bloqueava o progresso do país. Os antropólogos que, com Arthur Ramos à frente, se empenharam em valorizar e dignificar a contribuição negra no Brasil, o que se traduziu em muitas investigações válidas e fecundas, nem por isso deixaram de incorrer, em análoga, marginalização histórica das revoltas escravas. Pretenderam que o objetivo dos rebeldes consistia apenas em preservar a sua herança africana e não em lutar contra a escravidão como um sistema econômico e social. Em outras palavras, não perceberam o conteúdo político e revolucionário das revoltas escravos. Ainda mais alienada foi a posição do revisionismo histórico brasileiro, do qual seria de esperar-se que, por coerência ideológica e metodológica, se debruçasse atentamente sobre os movimentos das grandes massas oprimidas do regime escravocarta. Esse revisionismo simplesmente ignorou as revoltas escravas, tal como se jamais houvessem acontecido, pretendendo que as únicas manifestações libertárias da colônia e do império foram as das insurreições de homens livres. Na verdade, perdeu de vista o fato essencial de que essas insurreições livres não apenas deixavam de atacar a base objetiva da opressão e do atraso rigorante no Brasil, o escravismo como sistema econômico e social, como, em última instância, lhe emprestavam a sua adesão. Nenhuma categoria social lutou de forma mais veemente e consequente contra a escravidão que a dos próprios escravos. Nem por terem fracassado em seus esforços deixaram de condicionar em grau considerável o processo histórico brasileiro. Em quase todos os seus aspectos mais importantes, no dia em que forem resgatadas da grande face oculta brasileira, face mais ampla e importante que a visível e oficial, as revoltas escravas projetarão luz sobre um sem número de contradições históricas que, de outro modo, sempre permanecerão incompreensíveis. Na história das revoltas escravas brasileiras, a de Palmares ocupa lugar ímpar. Não foi apenas a primeira, mas também a de maior envergadura. No decurso de quase um século, os escravos da então capitania de Pernambuco resistiram às investidas das expedições continuamente enviadas por uma das maiores potências coloniais do mundo. Projeta-se como o acontecimento dominante da história pernambucana na segunda metade do século XVII e como um dos mais sérios problemas que a administração colonial lusitana teve de enfrentar no Brasil. Pois inúmeras vezes a coroa admitiu francamente que a extinção de Palmares teve uma importância comparável à da expulsão dos holandeses. Comandados por alguns dos melhores chefes militares da época, mais de 30 expedições, provavelmente o número passou de 40, marcharam contra Palmares no mais prolongado e árduo esforço bélico da história colonial, a parte o da luta contra os holandeses. Na história das Américas, só perde importância para o Haiti. Um historiador como Oliveira Martins, que certamente não pecava por simpatia para com os escravos, viu em Palmares uma ilíada e batizou Macaco, a capital palmarina, de Troia Negra. Ainda hoje, à distância de quase três séculos, seu acento literário e seu socialismo infuso suscitam emoção e entusiasmo. São gigantescas, em muitos aspectos insuperáveis, as dificuldades para a reconstituição da história palmarina. A primeira das dificuldades provém da pobreza de fontes. Se a pobreza já é desalentadora em tudo que se refira ao século XVII, bem se pode imaginar como será quanto se trate de revoltas escravos. Embora este livro reúna mais material sobre Palmares que qualquer outro já publicado, nem por isso esgotou as fontes, que tudo indica serem ainda numerosas nos arquivos portugueses. De qualquer maneira, certas lacunas jamais poderão ser supridas, como, por exemplo, a da inexistência de fontes diretas dos próprios palmarinos. Pelo que somos forçados a nos contentar com as informações provenientes dos seus encarniçados inimigos. A República Negra será sempre vista à distância e só, fugazmente, conseguiremos, às vezes, relancear o seu interior. Ademais, a história palmarina não poderá ser feita sem o subsídio de estudos especiais e em profundidade do regime escravista brasileiro, em particular, do pernambucano. Nada mais indispensável para um conhecimento exato da estrutura contra a qual lutaram os negros palmarinos. Não será menos indispensável a história do tráfico que, como se sabe, ainda está por fazer-se. Necessitaremos dela para determinar a expressão demográfica dos escravos, rastrear a extração geográfica e étnica dos negros e, enfim, descobrir o que havia de genuinamente africano na organização palmarina. Nem assim, contudo, estarão resolvidos todos os problemas. Sobsistirá o da história africana, que, a despeito dos progressos realizados ultimamente, dista muito de ser satisfatório. Por exemplo, como se vê dos trabalhos de Evans, Pritchard e Paté-Gene, o que se sabe dos sistemas políticos africanos, é muito vago e, em certos aspectos, quase nada. No entanto, sem um conhecimento exato dos mesmos, será impossível chegar a qualquer conclusão definitiva sobre o que constituir a herança africana na organização política dos palmarinos. Outro tanto, se poderia dizer sobre a organização econômica e social. Este é, pois, um livro de ambições limitadas, não pretendendo ser uma história de palmares, na cabal acepção do termo. Tal história será, aqui, mais entrevista que conhecida, numa visão panorâmica, lacunosa e fragmentária. Por fortuna, não tanto que nos impeça de apreciar a sua importância histórica e sentir o seu poderoso sopro épico. Homens livres e escravos Não parecia esta terra, senão um retrato do terreal paraíso? Frei Manuel Calado em O Valeroso Lucidendo e Triunfo da Liberdade Publicado em Lisboa em 1648 Nos fins do século XVI, não se pôde ainda estabelecer exatamente o ano, sublevaram-se os escravos negros de um grande engenho de açúcar localizado no extremo sul da Capitania de Pernambuco. Armados de foices, chussos e paus Atacaram e dominaram âmbulos e feitores. E assim, viram-se senhores do engenho que fora tanto tempo o instrumento de sua opressão. Mas quedaram perplexos. Que fazer da liberdade que haviam conquistado? Não ignoravam que, se ficassem no engenho, seriam atacados por tropas numerosas e bem armadas, contra as quais seria inútil qualquer resistência. Bem sabiam que lhes seria impossível manterem-se escondidos em alguma das pequenas povoações portuguesas espalhadas ao longo do litoral. Nem se sentiam tentados a repetir a malograda experiência de outros escravos subjetivos que levantavam toscas moradas em pontos situados a escassas léguas da faixa litorânea. A única vantagem que essa última solução oferecia era de se conservarem livres por um certo tempo, pois mais dia menos dia seriam descobertos e capturados pelos capitães do mato. Não desconheciam que a tática empregada por esses rafeiros profissionais do escravismo era rigorosamente infalível. Saíam em busca dos subjetivos e os caçavam pacientemente. Uma vez achados, os escravos podiam reduzi-los facilmente graças à superioridade das armas. Feito isto, levavam os cativos de arrasto até os ambos e recebiam a paga do serviço prestado. Tomaram uma resolução desesperada, buscar refúgio na região conhecida pelo nome de Palmares. Não se tinha conhecimento de que alguém houvesse penetrado naquela região tenebrosa. Nesse tempo, o povoamento da capitania de Pernambuco não arredava da costa e as suas lindes extremas para a Interlândia não excediam, provavelmente, de 20 ou 30 léguas. Tudo mais era terra incógnita. Tal, sobretudo, o caso da remota zona de terras altas dos Palmares, uma imensa selva virgem que principiava na parte superior do rio São Francisco e ia terminar sobre o sertão do Cabo de Santo Agostinho. A abundância de palmeiras deram nome à região. Descreve-a um documento do século XVII como um sítio naturalmente áspero, montanhoso e agreste, com tal espessura e confusão de ramos que, em muitas partes, é impenetrável a toda a luz. A diversidade de espinhos e árvores rasteiras serve de impedir os passos e intrincar os troncos. Sabia-se que naquelas hostias e incógnitas paragens se ocultava um mundo animal de onças, chacais, serpentes e mosquitos, todos uma ameaça mortal para o homem. Como todas as florestas tropicais, era falazmente dadivosa. A sua mesma exuberância, como que esmagava e oprimia a vida. O clima versátil oscilava entre frios, rigorosos e estiagens implacáveis. Os próprios autóctones haviam sempre evitado a região. Os rebeldes concluíram que não tinham muita escolha, ou a floresta ou a reescravização. Puseram-se em marcha com suas mulheres, suas ferramentas de trabalho. Marcharam muitos dias antes de penetrar na selva densa e escura. Depois foram abrindo caminho, lenta e penosamente, através de árvores monstruosas, cujas copas entrelaçadas mal deixavam filtrar a luz. Galgaram e desceram serras, até que no topo de uma dessas serras, resolveram parar. Abriram clareiras na selva e edificaram suas choças cobertas de palha. Chamaram-se as choças de mocambos, do quimbundo, mucambu, termo que depois os portugueses usariam para desligar. Legenda Adriana Zanotto 2. A capitania fora doada em 1534 pelo rei de Portugal a um veterano das guerras no Oriente chamado Duarte Coelho, compreendendo a doação 60 léguas de litoral e daí para o centro sem limite marcado. Era pensamento do rei promover a defesa e o povoamento do território mediante um sistema que pode ser qualificado como um arremedo do clássico feudalismo europeu. Os poderes recebidos pelo donatário só não eram soberanos porque faltava o de cunhar moeda e as instruções régias determinavam que na colônia haveria fidalgos, artesãos e servos, tudo mais ou menos a semelhança da sociedade portuguesa do século XVI. Uma das importantes diferenças consistia em que o papel dos servos fora reservado aos autóctones, não a camponeses de Portugal e foi precisamente nisso que falharam os planos do monarca. Quando, por exemplo, em 1636, Duarte Coelho se transferiu para Pernambuco com familiares e dependentes a fim de tomar posse na doação, pôde rapidamente concluir que os indígenas não serviam para o papel que lhes fora atribuído. No início estabeleceram com o donatário relações completamente pacíficas e amistosas, deixando-se converter ao cristianismo, ajudando no devassamento do território e até trabalhando de bom grado nas primeiras lavouras de subsistência. Mas explodiram numa feroz rebeldia quando viram que o donatário queria apenas despojá-los das suas terras e das suas ancestrais liberdades. Então, como em toda a parte nas Américas, seguiram-se longos anos de esforços tão inúteis como sangrentos para sujeitar os indígenas. Não que esses fossem natural e insuperavelmente refratários à vida sedentária e ao trabalho organizado. O caso é que não se achavam historicamente preparados para a servidão ou a escravidão, à diferença dos aztecas, dos incas e dos mesmos africanos. Nas suas sociedades primitivas ainda não se haviam formado minorias dominadoras que os tornassem submissos à opressão e à exploração, facilitando assim a tarefa dos colonizadores. Se os jesuítas tiveram êxito na sua deslumbrante experiência das missões guaranis, foi exatamente porque criaram uma organização econômica e social inspirada em instituições familiares aos indígenas, propriedade coletiva da terra, trabalho cooperativo e igualdade econômica. Partindo das peculiaridades históricas dos indígenas, os jesuítas conseguiram elevá-los a técnicas superiores de produção e a formas de vida civilizada. Quando, um belo dia, os indígenas se atrelaram aos entrelopos franceses, que nas suas incursões ao Brasil sempre souberam explorar habilmente o ódio dos autóctones aos portugueses, a situação do donatário se tornou crítica. Praticamente confinado a um precário fortino litoral, impetrou ao rei que lhe mandasse camponeses lusitanos. Não eram poucos os que, nesse tempo, queriam sair do reino para iniciar nova vida em terras distantes. Bem que precisavam emigrar. Os primeiros anos do reinado de D. João III, foram de grande miséria popular em consequência das más colheitas, a que se seguiram pestes devastadoras. A coroa, o clero e a nobreza haviam monopolizado quase todas as terras agrícolas, das quais duas terças partes se achavam incultas. Os lavradores, escreve o historiador Luiz Augusto Rebelo da Silva, preferiam ver convertidas em deserto as propriedades menos produtivas, a regá-las com o suor do rosto para a mão do fisco, do clero ou dos senhores, a arrebatarem da eira ou dos lagares todos os frutos do seu trabalho. Os camponeses que migraram para o Brasil sofreram a amarga decepção de ver desatendidas pelo donatário as suas duas principais exigências, terras e liberdade pessoal. Como se isso não bastasse, o donatário frequentemente prendia, açoitava e até enforcava os recalcitrantes, o que não era para surpreender, pois um veterano das guerras no Oriente devia entender muito pouco de tudo que não lhe fosse empilhagem e violência, pelo que os camponeses lusitanos chegaram à conclusão inteiramente sensata de que a servidão na pátria era preferível a da distante, perigosa e inóspita colônia. A solução óbvia, já adotada pelos brilhantes resultados na madeira, nos Açores, em São Tomé, na Espanhola e em Nova Espanha, seria a importação de escravos africanos. Os canaviais floresciam e as colônias prosperavam onde quer que os negreiros portugueses descarregassem as suas levas de escravos africanos. No caso do Brasil, contudo, a dificuldade residia no fato de haver, na primeira metade do século, superprodução mundial de açúcar, o único produto capaz de tornar compensador o tráfico de africanos. No começo da segunda metade do século, chegou finalmente a vez do Brasil. A Europa, enriquecida pelas descobertas, sentiu de súbito uma pantagruélica fome de açúcar. Capitais e técnicas de origem predominantemente não portuguesas afluíram para Pernambuco e Bahia e nas suas pegadas apareceram os escravos africanos, pois, como assinalou o historiador José Antônio Sacco, entre a produção de açúcar e o comércio de negros, houve, desde o princípio, tão estreita vinculação que tudo o que influía em aumentar ou diminuir aquela dava nesta um resultado equivalente. Fecundadas pelo trabalho negro, as capitanias de Pernambuco e Bahia ganharam vida. Ao longo do litoral, floresceram os canaviais e se multiplicaram os engenhos. Pelos fins do século XVI, Pernambuco e Bahia já sobressaíam no mercado mundial como os maiores produtores de açúcar. E, para que isso fosse possível, os traficantes descarregavam nas costas brasileiras uma média anual de 5 mil negros. Nasceu assim o sistema escravista brasileiro, o mais sólido, recalcitrante e longevo das Américas. Segundo o evidenciam circunstâncias tais como a de ter sido o Brasil a última nação a suprimir o tráfico, a declarar livres os ventres e a abolir a escravidão. 3. Como era Pernambuco nos fins do século XVI? Qual a sua organização econômica e social? Como viviam seus habitantes e quais os seus costumes? O viajante europeu que pela primeira vez visitasse a Capitania não poderia deixar de sentir-se algum tanto desapontado. Sob a sugestão de crônicas, correspondências e relatos de marinheiros, formara a imagem de uma colônia de esplendor e riqueza sem iguais. E o que agora deparava-se com os próprios olhos era um quadro de pobreza e atraso sem paralelo. Mesmo à luz dos padrões de Portugal, país que já então se notabilizava como o arcaísmo da Europa. Desembarcando no porto de Recife, um ancoradouro magnificamente abrigado, mas de acesso difícil e perigoso, o viajante conheceria logo a povoação. Situada na zona portuária e assentada nas terras baixas de uma planície aluvional de ilhas, mangues e pauísse, era então pouco mais do que um miserável aglomerado de armazéns, choças e umas duzentas casas. A povoação se tornara conhecida pelo nome de o povo e era realmente o povo, pelo menos tal como o entendiam os portugueses que nela viviam. Mercadores, pequenos funcionários, artesãos, negros forros, soldados. não seria improvável que o viajante presenciasse um desembarque de escravos chegados da África. Três séculos depois, a cena seria descrita de maneira impressionante, mas nem por isso infiel, por Oliveira Martins, historiador que, por certo, não sentia maior simpatia pelos negros, como cabe inferir do fato de que os considerava um tipo antropologicamente inferior, não raro próximo do antrópoide e bem pouco digno do nome de homem. Os escravos haviam navegado três ou quatro meses em condições atrozes, desembarcavam do navio negreiro. E à luz clara do sol dos trópicos, aparecia uma coluna de esqueletos cheios de pústulas, com o ventre protuberante, as rótulas chagadas, a pele rasgada, comidos de bichos, com o ar parvo e esgazado de idiotas. Muitos não se tinham de pé, atravessavam, caíam e eram levados aos ombros como fardos. Despejada a carga na praia, entregues os conhecimentos das peças da Índia ao cacheiro do negreiro, a fúnebre procissão partia a internar-se nas moitas da costa para aí começarem as peregrinações sertanejas. E o capitão, voltando a bordo a limpar o porão, achava os restos à quebra da carga que trouxera. Havia, por vez, cinquenta e mais cadáveres sobre quatrocentos escravos. Se precisasse de um criado, o viajante teria de alugar ou comprar um negro. Tanto poderia alugá-lo a algum dos muitos particulares que faziam meio de vida a locação de escravos. como adquiri-lo aos comerciantes que expunham a mercadoria à porta do estabelecimento. O que certamente tentaria em vão seria encontrar algum homem livre, fosse branco ou negro forro, que se dispusesse a desempenhar uma função própria de escravos. A imunda, fétida e promíscua Recife seria considerada intolerável pelo viajante europeu. Essa povoação somente se converteria num lugar razoavelmente habitável depois da sua ocupação pelos holandeses que construíram belas residências, abriram ruas e ligaram as ilhas por pontes, permitindo-lhe iniciar a carreira que faria dela a invejada capital de todo o Nordeste brasileiro. Se quisesse conhecer um núcleo populacional que oferecesse alguma semelhança com uma verdadeira cidade, o viajante teria de andar alguns quilômetros até Olinda, sede oficial da capitania. Construída à escassa distância do porto e sobre uma colina sobranceira ao oceano, da qual se descortina um panorama fantasticamente belo, era a residência dos altos funcionários, do clero, dos mais abastados senhores de engenho. Honravam-se de possuir quatro conventos de frades e um de religiosas, sete igrejas e algumas importantes edificações públicas. Contava setecentas casas de pedra e cal e mais de vinte engenhos com quatro a cinco mil escravos. Viajando ao longo da costa tropical e semiárida, conheceria núcleos de povoamento que, embora denominados pomposamente de vilas, não passavam na realidade de aldeias, geralmente medíocres e o mais das vezes miseráveis. Essas vilas representavam o centro escassamente povoado de áreas mais amplas denominadas distritos. Pelos distritos se achavam disseminados os engenhos de açúcar e as plantações de cana. Em rigor, as povoações nem sequer obedeciam ao tipo clássico da aldeia europeia. As casas agrupadas em grande número numa pequena área. O engenho é que era o verdadeiro centro da vida coletiva. As povoações erguiam-se uma igreja, frequentemente um convento, duas ou três edificações públicas e um reduzido número de residências ou estabelecimentos comerciais. Isso era tudo. Nada possivelmente surpreenderia mais o viajante que o fato de não ver na colônia sinais das riquezas tão faladas na Europa. Observaria, por exemplo, que a despeito de possuírem extensões de terras enormemente grandes e explorarem o trabalho de centenas de escravos, os senhores de engenho levavam uma existência até certo ponto modesta. A menos que proviesse das regiões mais empobrecidas de Portugal ou da Espanha, o viajante reputaria inverídicas às versões que celebravam a vida opulenta e o luxo oriental dos senhores de engenho. Havia certamente um ou outro senhor de engenho que vivia em tais condições, porém isso não autorizava de modo algum a frequente generalização de que todos desfrutavam de idêntica ou similar situação. Geralmente falando, nosso viajante constataria, como três décadas depois Johannes Van Valbeck e Henrique de Moscheron, altos funcionários da Companhia das Índias Ocidentais, que os senhores de engenho se contentavam com uma casa de barro, contanto que vá bem o seu engenho e a sua cultura, que em suas casas possuíam poucos móveis, além daqueles que são necessários para a cozinha, cama e mesa, e não podem ser dispensados, que os homens usam pouco de vestidos custosos, vestem-se de estofos ordinários ou ainda de panos, que as senhoras de engenho se vestiam custosamente, mas as joias que usavam eram em geral falsas, que a alimentação constituía de um pouco de farinha e peixe seco. Uma vez que o trabalho escravo realmente produzia grandes riquezas, impunha-se a conclusão de que tais riquezas se escapavam por entre os dedos dos senhores de engenho. Se nosso viajante fosse algum dos afortunados mercadores holandeses, alemães, italianos e, em menor escala, portugueses, que por esse tempo se enriqueciam com a produção das colônias americanas, não teria dificuldade em compreender as causas do singular fenômeno. A principal residia no diabólico mecanismo do comércio triangular. A exportação de artigos de baixo preço da Europa para a África Ocidental, a troca destes artigos por negros, a permuta de negros por açúcar na América e, finalmente, a venda do açúcar na Europa. Com o negro adquirido na África em troca de uma pistola ou de alguns litros de conhaque, podia-se comprar na América pouco mais ou menos uma tonelada de açúcar, a qual, por sua vez, rendia na Europa uma pingue-soma de dinheiro. Isso não era tudo, ao passo que a cotação do açúcar declinava incessantemente nos portos de embarque, aumentavam, na mesma ou em maior proporção, os preços dos escravos e das manufaturas europeias. De modo que os senhores de engenho saíam da operação quase invariavelmente endividados, para usar a expressão dos economistas, a balança de pagamentos era desfavorável à colônia. Isso explica o fato de que na capitania praticamente não houvesse dinheiro e que todos se queixassem da falta de moeda. Pôde, por isso, um historiador econômico de nossos dias, Frederick Mauro, chegar à conclusão de que, nos engenhos de açúcar, o lucro era praticamente nulo e a empresa deficitária. Nosso viajante necessariamente daria razão a um frade chamado Manuel Calado, que viveu em Pernambuco na terceira década do século XVII. Segundo Calado, os poderosos e soberbos senhores de engenho de Pernambuco estavam reduzidos à inglória função de feitorizar escravos em benefício exclusivo de distantes e invisíveis interesses de além-mar. 4. A experiência feudal do rei João III não deixou outra consequência perdurável, além de algumas instituições jurídicas sem importância significativa na vida econômica e social. Essas superfetações, contudo, estavam destinadas a sobreviver tenazmente no vocabulário das autoridades coloniais e dos moradores de Pernambuco. Foi o caso, entre outros, da nomenclatura empregada para designar as classes da sociedade colonial. Se o viajante tomasse tal nomenclatura ao pé da letra, seria induzido a conjeturar, como depois o fizeram sucessivas gerações de historiadores brasileiros, que aquela era uma sociedade feudal quando se tratava, na verdade, de uma sociedade escravista na mais cabal acepção do termo, ou melhor, essencialmente um sistema econômico e social baseado na propriedade e exploração de escravos. Os homens se dividiam fundamentalmente em duas categorias, livres e escravos. A separação entre livres e escravos era insuperável, mas havia uma estratificação social igualmente rígida na população livre. No alto, os senhores de engenho, uma minoria rapace e tirânica de menos de 30 famílias entrelaçadas pelo sangue e pelo casamento. Dentro das limitações do estatuto colonial, eram quase onipotentes. Haviam monopolizado as terras já desbravadas, possuíam a maior parte dos escravos, serviam-se da massa de índios domesticados, ocupavam os altos cargos públicos, dominavam os órgãos político-administrativos locais, controlavam a justiça e comandavam as milícias. Tinha um órgão do seu poder político nos chamados Senados da Câmara, cujos membros se elegiam anualmente entre os homens bons da terra, isto é, os próprios senhores do engenho. Conquanto instituídas pela coroa com jurisdição restrita aos assuntos administrativos locais, as câmaras se adjudicavam as mais amplas atribuições, quase não havendo matéria sobre a qual não legislassem, chegando mesmo a invadir a esfera de competência dos governadores. Régios O poder econômico dos senhores de engenho baseava-se na propriedade de terras, de engenhos reais e de escravos. Tinha extensões de terra desmedidamente grandes, das quais só uma ínfima parcela era cultivada, fosse por eles próprios, fosse por arrendatários chamados lavradores de partido. Os engenhos reais se distinguiam dos comuns chamados engenhos de trapiche no fato de que eram movidos à água, dispunham de maquinaria mais completa, de grande número de instalações acessórias, de técnicos na fabricação de açúcar e, sobretudo, de um número elevado de escravos, 100 a 300 escravos negros. Terras, engenhos e escravos formavam um complexo econômico inseparável. No intuito de preservar esta unidade patrimonial, a lei estabelece que a justiça não poderia apenhorar nada das terras, do engenho ou dos escravos, nem separá-los em partes, salvo nos casos de arrematação das praças. Abaixo dos senhores de engenho vinham os lavradores de partido, aos quais os senhores de engenho arrendavam terras por prazo de oito ou mais anos. As condições do arrendamento eram extremamente duras. O lavrador assumia a obrigação de moer a sua cana no engenho real, deixando em pagamento ao senhor pelo menos metade do açúcar produzido. expirado o prazo do arrendamento e não renovado este, ficavam pertencendo ao senhor todas as benfeitorias da plantação. O senhor concedia empréstimo ao lavrador sob a leonina condição de que este lhe vendesse antecipadamente a preço vil toda a produção futura. Depois dos senhores de engenho, eram os lavradores de partido os maiores proprietários de escravos, possuindo geralmente entre vinte a cinquenta escravos. Socialmente, gozavam de um prestígio só superado pelos senhores de engenho, a ponto de às vezes terem acesso aos senados da Câmara. Seguiam-se os grandes mercadores de Recife, que se ocupavam na importação de escravos e manufatura, na exportação de açúcar e fumo, na arrematação e cobrança de tributos e em operações financeiras de mútuo. Não gozavam de uma situação social e política compatível com o seu peso econômico. Exemplos. Não partilhavam os privilégios dos senhores de engenho, do clero, dos militares e dos funcionários graduados. Não tinham acesso às câmaras nem exerciam cargos administrativos, judiciários ou eclesiásticos. Não dispunham de garantias reais em seus negócios, como, por exemplo, tornar penhoráveis e execuíveis por dívidas às terras pertencentes a senhores de engenho. A precária situação destes homens de negócio é melhor ilustrada pelo episódio ocorrido em 1592 com João Nunes, provavelmente, então, o homem mais rico da capitania. Nunes era credor, por grandes somas, dos poderosos senhores de engenho Cristóvão Lins, Felipe Cavalcante e Cristóvão Vaz do Bom Jesus. Quando Nunes tentou forçar os devedores a saudarem os seus débitos, eles simplesmente o denunciaram ao santo ofício. Nunes foi preso e conduzido para Lisboa, de onde, aparentemente, nunca mais voltou. No princípio do século XVIII, o latente antagonismo entre senhores de engenho e grandes mercadores fez explosão num conflito sangrento conhecido como Guerra dos Mascates, no curso da qual os segundos tentaram, sem êxito, arrebatar aos primeiros a supremacia política da capitania. Mas seria erróneo supor que esta burguesia mercantil constituísse uma classe progressista interessada em suprimir o sistema escravista. A parte de ser ela própria um produto das relações comerciais da economia escravista colonial com o mercado mundial, tinha seus interesses e sua sorte estreitamente vinculados ao sistema. Na ordem decrescente da pirâmide social, apareciam depois os artesãos ou, como se dizia, oficiais mecânicos. Se bem que legalmente estivessem organizados em ofícios corporativos nos moldes medievais, distavam muito de ser modestos trabalhadores autônomos. Quando, por exemplo, os documentos coloniais aludem a pedreiro, devemos pensar em um empreiteiro ou mestre de obras contratado pela coroa mediante alto salário. Na maioria dos casos, traziam do reino algum capital e passavam logo a partilhar o generalizado desprezo por todo tipo de trabalho manual. compravam escravos aos quais ensinavam o ofício e depois se limitavam a recolher os jornais. A técnica que traziam do reino já era de si rudimentar e depois, naturalmente, não experimentava progressos no regime de trabalho escravo. Os que faziam fortuna regressavam ao reino ou compravam terras para se elevarem na escala social. No período anterior à invasão holandesa, chegou a haver uma classe mais ou menos numerosa de pequenos proprietários rurais chamados pequenos sesmeiros. A congênita e insuperável incompatibilidade entre a pequena propriedade familiar e o latifúndio escravista condenava-os ao desaparecimento. Por volta de 1630, o processo de deposição dessa categoria social já se achava adiantado e se completou rapidamente no curso da ocupação holandesa. Convertidos em agregados, rendeiros, parceiros e meiros, anunciavam já na segunda metade do século XVII a futura massa de páreas do quadro rural brasileiro. No dizer de rocha pombo, ficaram só os grandes proprietários e, em volta destes, a vassalagem mediante alguma coisa que não era propriamente salário, mas um parco cibo para o dia, esmola somítica e amarga. Os livres pobres figuravam, em último lugar, na escala dos homens livres, acima apenas dos índios e dos escravos. Quando os documentos coloniais escrevem povo, devemos entender comerciantes, artesãos e, às vezes, até mesmo senhores de engenho. os livres pobres eram designados sob o termo pejorativo de plebe, vulgo ou ralé. Nessa categoria social havia brancos, mamelucos, mulatos e negros forros. Como regra, essa gente padecia fome. O cronista Vigena descreveu-os como uma congregação de pobres familiarizados com a fome. A parte de uma fome permanente e silenciosa, padeciam fomes trágicas por ocasião das pestes e das secas. Isso se devia a que, em sua maioria, não exerciam qualquer ocupação econômica, nem podiam exercê-la, pois, por um lado, era imutavelmente limitado o número de empregos assalariados e, por outro lado, estavam impedidos de desempenhar mistérios próprios de escravos. Consoante, frisou J. H. Parrey, os regimes escravistas das Américas tinham a sua lei de Gresham. O trabalho escravo expulsa o trabalho livre. A escravidão degradava todo e qualquer tipo de trabalho manual. Indivíduos que, em Portugal, haviam sido criados de servir, recusavam-se a isso no Brasil, apenas porque se tratava de ocupação de escravos. Nas palavras de Vilhena, tinham, por melhor sorte, o ser vadio, o andar morrendo de fome e vir parar em soldado e, às vezes, em ladrão, do que servir a um amo. E isso por não fazerem o que os negros fazem. Sucedia, outro tanto, com as mulheres. A filha do homem mais pobre, do mais abjeto, a mais desamparada, mulatinha, forra, com mais facilidade irão para o patíbulo do que servir a uma duquesa, se na terra houvesse, e este é o motivo por que se acham nessas cidades tantas mulheres perdidas e desgraçadas. A mendicância e a prostituição envelheciam menos que o exercício do trabalho próprio de escravos. Não constituindo uma verdadeira classe social unida pelos interesses e pelas aspirações, os livres pobres eram incapazes de expressar politicamente o seu descontentamento. Não se encontra na história colonial brasileira um só exemplo de iniciativas revolucionárias tomadas pelos livres pobres. A massa de índios domesticados encontrava-se numa situação muito especial. Colocados pela lei sobre a jurisdição dos padres, jurisdição hominímoda no espiritual e parcial no temporal, como curadores e tutores do gentil, sua condição era de meio livres meio escravos, como disse o padre Antônio Vieira. Na prática, a sua condição se distinguia a vida dos escravos negros no fato de que não lhes arrebatava a totalidade de sua produção, mas poucos eram os que desempenhavam função econômica, pelo comum, como pescadores ou caçadores. Onde a massa de índios domesticados encontrava a sua principal ocupação, era nas forças destinadas a manter submissos os escravos negros e a proteger a dominação social e econômica dos senhores de engenho. Todos esses mantinham em seus domínios formações paramilitares de índios e mamelucos. Nas expedições organizadas para reprimir as rebeliões escravas, sempre preponderavam os índios e os mamelucos. É significativo que Felipe Camarão, o índio mais ilustre da história brasileira, tenha iniciado a sua carreira numa expedição despachada pelo governador-geral Diogo Botelho contra os negros fortificados nos palmares do rio Itapicuru. Inúmeras vezes, em Pernambuco e na Bahia, os jesuítas emprestaram índios domesticados. Só em Pernambuco havia, no princípio do século XVII, mais de 8 mil índios em aldeias jesuíticas para expedições contra escravos sublevados. De resto, na história colonial brasileira, tudo persuade que, tendendo a aumentar perigosamente o número de escravos negros, a minoria dominante tratava de ampliar a sua base social mediante a agregação ao status quo dos índios domesticados. Este, o claro significado de uma série de medidas, entre as quais se destaca a tão falada Carta-Régia de 1717, que, consagrando uma situação de fato, havia muito vigorante, legitimou e, inequivocamente, encorajou as uniões de brancos e índios, e, mais que isso, declarou os seus filhos e descendentes hábeis e capazes de qualquer emprego, honra ou dignidade. Para que se meça toda a importância de tais disposições, convém frisar que a legislação colonial portuguesa sempre inabilitou para os cargos e funções públicas os portadores de qualquer dose de sangue africano. Nem mesmo os jesuítas deixaram de discriminar contra os negros e mulatos, excluindo de seus colégios os estudantes pardos, só pela qualidade de pardos. Era frequente a perfiliação de bastardos de sangue indígena, mas não se via um amo perfiliar o fruto de suas mancebias com negras. Bem pelo contrário, os amos mantinham tais filhos do cativeiro, como se pode ver do fato de que, em 1816, os mulatos formavam mais ou menos 10% da população escrava do Brasil. 5. Em último lugar, os escravos. Eram a maioria da população e suportavam quase sozinhos o fardo da produção econômica. A escravidão imposta aos africanos no Brasil foi a escravidão em sua forma pura. O escravo constituía uma propriedade total e ilimitada do amo, achando-se privado de quaisquer direitos e submetido a uma relação absoluta de dependência. Não tinha existência civil, vale dizer, não era pessoa natural, capaz de direitos e obrigações. As ordenações filipinas, recompiladas por ordem de Felipe I, depois da anexação de Portugal à Espanha em 1580, regulavam a compra e venda de escravos no mesmo capítulo dedicado aos animais. É digno de nota que essa compilação legislativa não se ocupava apenas de escravos negros ou mouros, porém igualmente de escravos brancos, situação bastante familiar no Portugal do século XVI, sobretudo nos mosteiros e conventos. O escravo podia ser vendido, alugado, penhorado, testado e, finalmente, morto. O amo possuía o fruto que ainda se gerava do ventre da mulher. A lei hipotecária do império andou mais longe, estipulando que o senhor podia hipotecar com a escrava seus filhos futuros, disposição essa defendida no parlamento brasileiro ainda em 1870 pelo jurista Barros Cobra, para quem o fruto do ventre da escrava pertence ao senhor desta, tão legalmente como a cria de qualquer animal do seu domínio. Outro jurista e parlamentar, Pereira da Silva, comparou o escravo ao fruto da árvore, o produto da terra, a colheita da sementeira. O padre André João Antônio, provincial dos jesuítas e reitor do Colégio da Bahia, no começo do século XVIII, colocava em pé da igualdade, escravos, cavalos, éguas e bois. Legalmente, só havia duas maneiras de um escravo se tornar livre, pela morte natural ou pela alforria. Teólogos e juristas se empenhavam em intermináveis controvérsias para saber se, em caso de ressurreição, o escravo conservava a liberdade adquirida através da morte natural. O padre Bremeu publicou uma longa dissertação na qual tratava de demonstrar que, se o escravo ressuscitasse, não perderia a liberdade adquirida pela morte, ficando sujeito, tão somente, aos castigos que lhe haviam sido impostos quando vivo. No Brasil nunca houve sequer um código no ar. Vez por outra, a coroa exortava os amos a dispensar em melhor tratamento aos escravos, mas, na prática, o princípio do úterê e abúterê regia de maneira irrestrita. Não havia qualquer limite à duração do trabalho do escravo, que se estendia da aurora à noite, tirando-se de quinze e até mais horas do dia. Labutavam domingos e feriados. Em rigor, só desfrutavam de cinco dias de repouso ao ano, Natal, Epifania, Páscoa, Ascensão e Pentecostes. Sabemos por Frei Domingos Lutero do Couto que essa situação chegou a suscitar escrúpulos religiosos. Sendo escravo batizado e cristão, não estava compreendido na obrigação de guardar o descanso dos domingos e dias santificados? A autoridade eclesiástica liquidou a controvérsia com o argumento de que as necessidades da produção justificavam a infringência do mandamento bíblico. Na economia escravista, era antieconômico destinar terras e homens à cultura de gêneros alimentícios. Por isso, o escravo morria de fome em meio à riqueza que o rodeava e que fora fruto do trabalho dos seus braços. apenas um que outro dava ao escravo um dia da semana para o cultivo de uma roça de mandioca. Conta o padre Antonil que muitos escravos se alimentavam de raízes e com frequência podiam ser vistos rondando a casa do amo para suplicar algum alimento. Inevitavelmente, os escravos apelavam para toda a classe de artes a fim de aplacar a fome. Exemplo, no trabalho noturno das moendas sorviam às ocultas o azeite doce que iluminava as lamparinas. Descoberto o artil, passaram os amos a adicionar ao azeite um óleo nauseabundo e amargo para que os negros não lambessem os candeeiros, segundo Frei Vicente do Salvador. A roupa que recebiam de templos em templos consistia em calções de fazenda grosseira. Tinham por moradia a senzala infecta, a canhada e promíscua. O termo médio da vida dos escravos proletários que trabalhavam nos canaviais e engenhos não excedia provavelmente de cinco anos. Calcula-se que uma quinta parte dos escravos tinha que ser renovada todos os anos. Uma vez que os traficantes só embarcavam negros jovens e em perfeito estado físico, uma verdadeira elite biológica, como disse um antropólogo, cabe admitir que essa elevada taxa de mortalidade provinha fundamentalmente das atrozes condições de vida a que eram submetidos. Cifrava-se em setenta por cento a oitenta por cento a mortalidade infantil por ocasião do parto, afora os abortos praticados pelas negras só para que não chegassem os filhos de suas entranhas a padecer o que elas padecem, conforme salienta o padre Antônio. Daí que fossem raras as crianças, principalmente nas plantações e nos engenhos. E, naturalmente, a população negra não podia crescer. Acorde aqui uma pergunta lógica. Se o escravo representava a mais importante aplicação de capital do senhor de engenho, pode-se calcular que o estoque de escravos representava entre sessenta a setenta por cento do valor de um engenho de açúcar, como explicar-se que não houvesse a preocupação de prolongar a vida daquela preciosa máquina de trabalho? Mesmo admitindo a resposta dada no princípio do século dezenove por um senhor de engenho pernambucano ao viajante inglês Henry Coster, que os lucros produzidos pelos escravos o compensavam folgadamente dos óbitos. A pergunta continua válida. De qualquer modo, não pagaria a pena prolongar a vida do escravo? Note-se em primeiro lugar que depois de certa idade o escravo se tornava antieconômico, com frequência aos trinta anos estava fisicamente liquidado ou pelo menos desqualificado para o terrível trabalho do canavial ou do engenho. O valor do escravo declinava então a pouco mais ou menos uma terça parte do valor de um negro recentemente desembarcado. mais importante passava a representar um peso morto no orçamento do amo não valendo a comida que comia. A partir daí o amo tratava de se livrar daquela boca inútil. Crônicas históricas falam de amos que mandavam matar o escravo improdutivo mas o expediente mais comum consistia em alforriá-lo. Nas condições de vida colonial essa alforria não constituía uma desgraça menor que a do cativeiro. Como o escravo não estava preparado para exercer ofícios assalariados nada mais lhe restava que estender a mão à caridade pública. Luiz dos Santos Vilhena descreve os forros entregues à mendicância de ordinário cegos aleijados velhos e estropiados. Costa também os viu assim nos portais das igrejas e dos conventos. Em segundo lugar o sistema do chamado comércio triangular impunha ao senhor de engenho a compra de sempre mais escravos independentemente de suas necessidades econômicas. O senhor de engenho estava submetido a uma irremediável contradição se não comprasse escravos ao traficante este a seu turno não lhe compraria o açúcar. Não se imagine que a categoria social abrangida sob o termo genérico de escravos formasse um conjunto homogêneo. As excruciantes cargas do sistema pesavam quase todas sobre a massa de homens e mulheres ocupados na lavoura canavieira. Os escravos de inchada e foice e no fabrico de açúcar. Compreendiam pelo menos três quartas partes da população escrava e naturalmente era neles que mais viva crepitava a chama da revolta. A estes escravos os colonos chamavam de boçais para distingui-los dos ladinos. Chamavam-se ladinos os escravos dotados de aptidão para certos mistérios especializados. Tal no caso dos que prestavam serviços como barqueiros, carreiros, oleiros, vaqueiros, marinheiros, carpinteiros, ferreiros, serradores, etc. Escravos excepcionalmente destros em algum ofício recebiam no fim do ano um presente ou um módico salário. Ordinariamente, um escravo ladino valia por quatro boçais e entre os ladinos dava-se preferência aos já nascidos no Brasil, chamados crioulos. A condição de escravos urbanos era, pelo comum, menos dura que a dos escravos agrários. Em quase todos os sentidos, os domésticos podiam considerar-se privilegiados, especialmente as mucamas, as amas de leite, as cozinheiras, as concubinas, os capangas e outros prestadores de serviços de famulagem. Parece possível dizer-se que estes escravos formavam uma espécie de aristocracia escrava. As relações patriarcais que se desenvolveram entre eles e seus amos não devem ser generalizadas como uma característica do escravismo brasileiro. Não é tão pouco de surpreender que no conjunto tais escravos se identificassem com o status quo ou só lutassem contra o mesmo em forma pacífica e legal, notadamente através de confrarias, irmandades e juntas que reuniam dinheiro para comprar cartas de alforria individual. Os amos toleravam, quando não estimulavam, essas associações pacíficas de escravo. De um modo geral, eram hostis aos escravos proletários e no transcurso da luta palmarina serão vistos tomando o partido dos amos, até mesmo de armas na mão. Nem eram essas as únicas contradições que lavravam na classe escrava. Havia o violento desprezo dos criolos pelos nativos da África. Havia o sentimento de superioridade dos mulatos que, por terem sangue branco, se isolavam dos demais escravos. E havia ainda a hostilidade, por vezes insoptável, entre escravos de diferentes nações africanas. Estas contradições não foram um dos menores obstáculos que os palmarinos tiveram de vencer para unificar a massa escrava e levá-la à insurreição. 6. Os senhores de escravos haviam criado um sistema de terror maciço e permanente que obedecia ao duplo propósito de jugular rebeldes e assegurar o normal funcionamento da organização econômica. Os castigos e os tormentos infligidos aos escravos não constituíam atos isolados de puro sadismo dos amos e seus feitores. Era uma necessidade imposta irrecusavelmente pela própria ordem escravista que, de outro modo, entraria em colapso. Pois, sem a compulsão do terror, o indivíduo simplesmente não trabalharia e nem se submeteria ao cativeiro. Não que os amos e os feitores fossem congênita e invariavelmente cruéis. Era o sistema que os desumanizava e, mesmo assim, apenas nas relações com os escravos. O leitor contemporâneo, que estremece de horror ao ler a descrição das torturas contra o escravo, não hesitaria em empregá-las se fosse um senhor de engenho no século XVII. As sensitivas cinhás que, nas novelas de Machado de Assis, choravam por uma cachorrinha doente, eram capazes de assistir com a mais perfeita impassibilidade ao açoite ou à mutilação de um escravo. As ordenações filipinas regulavam casuisticamente os castigos, mas os amos brasileiros criaram formas novas e mais refinadas. Seria erróneo pensar que, como regra, fossem administrados arbitrariamente. Em geral, observava-se um método e quase sempre se atendia ao grau de necessidade da sua aplicação. A função competia habitualmente aos feitores, que nos grandes engenhos eram em número de três, feitor-mor, feitor-da-moenda e feitor-de-partido ou fazenda. Para começar, se o escravo recém-chegado dava mostras de excessiva rebeldia, era submetido àquilo que o padre Antônio Vieira denominou de Doce Inferno, agrilhoado pelos pés no trabalho das caldeiras acesas sete ou oito meses ao ano, vinte e quatro horas ao dia. Este primeiro tratamento de choque tinha êxito em domar muitos dos mais impulsivos e recalcitrantes. Depois, as torturas se graduavam segundo o comportamento do escravo na vida diária. Nos casos de falta leve, colocavam-no no tronco, pés, mãos e pescoço imobilizados durante dias, semanas e até meses entre dois pedaços de madeira retangular. Ou então, numa variante desse suplício, prendiam-lhe os pés e as mãos com um pequeno instrumento de ferro que o constrangia a uma posição incômoda de consequências não raro deformantes. Na reincidência, metiam-no no sepo, grande touro de madeira suspenso sobre a cabeça e preso ao tornozelo por uma corrente. Outra tortura consistia na aplicação à cara de uma máscara de folha de Flanders, dotada de pequenos orifícios para respirar e fechada na nuca acadeado. Extraíam-se confissões ao escravo comprimindo-lhe os polegares com os anjinhos, dois anéis de ferro cujo diâmetro ia decrescendo à medida em que era torcido um parafuso. Tudo isso terminava no Pelourinho. Pierre Morot, um borguinhão que viveu em Recife a serviço dos holandeses, conta-nos num livro publicado em Paris em 1651 como era que os amos pernambucanos usavam do Pelourinho contra seus escravos. O feitor mandava atar o cativo a um tronco ou a uma coluna de pedra e açoitá-lo na presença dos demais por um dos negros mais robustos. Um segundo escravo contava os açoites, vinte, cinquenta e mais açoites nas costas, no peito, nos pés, na cabeça, de sorte que o sangue espirrava por todas as partes do corpo. Aos primeiros açoites a pele se desprendia do corpo. Mesmo assim, ao supliciado era defeso queixar-se sob pena de ver dobrado o castigo. Findo este, derramava-se vinagre, água salgada ou pimenta sobre o corpo em carne viva e o negro era encerrado numa enxovia. João Fernandes Vieira, o líder da guerra contra os holandeses, determinou em 1633, num regimento para uso de seus feitores, que o escravo, depois de bem açoitado, o mandará picar com navalha ou faca que corte bem e dar-lhe-á com sal, sumo de limão e urina e o meterá alguns dias na corrente e, sendo fêmea, será açoitada a guisa de baiona dentro de casa com o mesmo açoite, com a proibição de lhes bater com pau, pedra ou tijolo. Esses nauseantes espetáculos com frequência presenciados pelo senhor de engenho em pessoa, se não também por sua mulher e filhos, segundo os testemunhos históricos, as mulheres excediam aos homens em crueldade. Podiam repetir-se por dois ou três dias, segundo a gravidade da falta e, claro está, a resistência do negro. Se, depois de tudo, ainda parecia apto para o trabalho, era colocado completamente nu junto às caldeiras, onde recebia no corpo as fagulhas e, às vezes, o chamusco das labaredas, cujas horríveis queimaduras provocavam quase sempre a morte. Se, depois dos açoites, ficava em muito mau estado, deixavam-no morrer lentamente ou matavam-no caridosamente. Morto, os companheiros arremessavam-lhe o cadáver ao rio ou ao mar. A parte esses tormentos rotineiros irregulares, há memória de sadismos inconcebíveis, a castração, a destruição de dentes amarteladas, a amputação de seios, o vazamento de olhos, a marca na cara com ferro em brasas, a queimadura com lacre ardente. Registram-se casos de escravos emparedados vivos, afogados, estrangulados. Em Pernambuco houve casos de escravos arremessados vivos às caldeiras ou passados na moenda. Amputavam-se o seio às negras que não pariam com a esperada frequência nos criatórios mantidos por certos senhores. Os feitores davam coices nas barrigas das negras grávidas ou desfechavam pauladas nas cabeças dos homens coisas censuradas pelo padre Antônio porque podiam acarretar a morte do escravo que vale muito dinheiro. Sabemos por uma correspondência régea que certos amos picavam os nervos dos pés de seus escravos a fim de que estes ficassem coxos e assim impossibilitados de fugir. Havia torturas deliberadamente lentas como por exemplo desuntar com mel o corpo nudo escravo suspendê-lo por cordas em árvores e expô-lo às picadas dos mosquitos. Pela carta de um rei a seu governador-geral ficamos sabendo que as senhoras de engenho torturavam pessoalmente as escravas pingando-lhes lacre no rosto marcando-lhes os seios com ferro em brasa ou mutilando-lhes as partes genitais. A consequência derradeira de tudo isso era a alienação da própria identidade humana do escravo. Então como queria a lei ele não se distinguia de um animal. Para evitar esse lúgubre desfecho muitos se suicidavam outros tentavam resgatar a sua humanidade pela fuga. Mas a própria fuga não foi uma forma eficaz de libertação enquanto não descobriram a região de Palmares convertendo-a inicialmente num refúgio seguro e depois num foco insurrecional. Angola Janga Folga negro Branco não vem cá Se ele é o diabo há de levar Folga negro Branco não vem cá Se ele é pau há de levar Do folclore alagoano Não é provável que os primeiros escravos refugiados na região palmarina pensassem seriamente em derrubar o regime escravista e talvez nem mesmo despassasse pela cabeça a ideia de promover uma revolta dos demais escravos da capitania A fuga era a única forma de libertação que concebiam e nisso se pareciam certamente aos escravos de todos os tempos E assim uma vez consumada a evasão nada se desafigurava mais importante que evitar a reescravização e sobreviver na luta contra a natureza Mas se a tendência à insulação sempre foi característica das rebeliões escravas também é verdade que no processo mesmo da luta pelo domínio da natureza e contra as tentativas de reescravização eram insensivelmente arrastadas a conflitos com o inimigo e a incitação de outros escravos à rebelião Os primeiros palmarinos eram demasiado poucos para que pudessem constituir uma comunidade econômica e social realmente viável Para começar faltavam mulheres Isso os obrigou a descerem periodicamente as plantações a fim de raptar as suas sabinas Não apenas negras mas também índias mulatas e até mesmo brancas A necessidade de raptar mulheres de outras raças se impôs devido à escassez de negras nas plantações e nos engenhos pois os colonos davam preferência à aquisição de homens Os documentos falam de mulheres livres de condição humilde que fugiam espontaneamente na companhia de negros palmarinos O fato não deve causar admiração Mesmo nos Estados Unidos ainda no século 18 era bastante comum a fuga de mulheres brancas irlandesas escocesas e inglesas reduzidas a indentures servantes na companhia de negros e mulatos Eram também necessários mais homens tanto para o trabalho como para a guerra O número dos que fugiam espontaneamente para palmares era diminuto como se receassem mais os horrores da selva do que os do cativeiro Os palmarinos se viram assim obrigados a sequestrar escravos do sexo masculino Esses negros eram depois mantidos como prisioneiros e só adquiriam plena liberdade quando participavam de alguma incursão para sequestrar outros negros Pretendeu-se ver nessa prática dos palmarinos uma forma de escravidão Mas a documentação histórica elucida que uma vez cumprida aquela condição o negro passava a gozar de completa liberdade Afora isso parece evidente que a escravidão era incompatível com a índole do movimento palmarino Não é menos falso dizer-se que os palmarinos instituíram a escravidão por força de uma tradição escravista das civilizações africanas O escravismo africano é uma das tantas abusões históricas refutadas pelas investigações mais recentes Hoje se sabe com certeza que a escravidão nunca existiu como forma de produção na África e mesmo quando aparece em sua história a título completamente excepcional assume quase sempre o caráter patriarcal o próprio prisioneiro de guerra incorporado depois de algum tempo a família do vencedor Ao mesmo tempo os palmarinos realizavam incursões para se prover de armas pólvora e ferramentas de trabalho Não perdiam também a oportunidade de exercer a sua vingança depredando engenhos ateando fogo em plantações e justiçando feitores O número de escravos embrenhados na região palmarina pelo fim do século XVI já era suficientemente grande para causar apreensão em Pernambuco reslumbrava-se essa apreensão numa carta escrita em 1597 pelo padre Pero Lopes provincial dos jesuítas na capitania Não seria impossível dizia ele que um dia se repetisse em Pernambuco o ocorrido na ilha de São Tomé onde os negros haviam destruído os engenhos queimado as plantações e expulsado os portugueses Os negros rebeldes da capitania assegurava o padre Pero Lopes são os primeiros inimigos e dão muito trabalho Os senhores escravos se defendiam à própria custa dos assaltos palmarinos Às vezes empreendiam tentativas infrutíferas de extinguir o baluarte escravo No princípio do século XVII o problema já revestia bastante gravidade para merecer as atenções das autoridades coloniais Prova disso foi a expedição organizada por D. Diogo Botelho terceiro governador geral do Brasil Num certo mês do ano de 1602 D. Diogo Botelho desembarcou inesperadamente no porto de Recife O costume era que esses agentes da coroa seguissem diretamente para a Bahia sede do governo geral A dizer a verdade jamais qualquer governador geral chegar a visitar Pernambuco Mas D. Diogo Botelho logo depois de largar de Lisboa reuniu seus conselheiros a bordo da capitania para lhes comunicar sua decisão de velejar em direitura a Pernambuco Explicou que Pernambuco era a capitania mais importante onde nunca viera governador geral pelo que tinha muita necessidade da fazenda justiça e guerra afora outras obras públicas úteis ao bem comum e à defensão da terra D. Diogo Botelho não pretendia permanecer muito tempo em Pernambuco contudo ficou na capitania mais de um ano antes de seguir viagem para a Bahia para justificar esta demora perante o rei Filipe II mandou processar em Olinda uma carta testemunhável na qual mais de duas dezenas de moradores todas as pessoas de prol da capitania deram fé dos numerosos e árduos problemas que o governador tivera de enfrentar em Pernambuco as testemunhas declararam unanimemente que entre tais problemas figurava a organização de uma campanha contra os negros levantados dos palmares a expedição foi comandada por um certo Bartolomeu Bezerra e dela participaram em postos de comando oficiais de guarnição e alguns senhores de engenho o grosso da tropa compunha-se de mamelucos tangos maus da terra e pessoas de pouca importância disseram as testemunhas que a jornada se fizera sem despesas para a fazenda de sua majestade os militares profissionais tomaram parte na expedição com esperança de sua majestade lhes fazer mercês os senhores de engenho se achavam acima de tudo interessados em extinguir um foco de rebelião escrava os mamelucos os negros forros e os brancos pobres esperavam capturar negros para depois vendê-los os índios se contentavam com pouco um pente um espelho uma faca em alguns casos sonhavam apenas com capturar negros para os comerem segundo seu costume os pormenores da expedição são menos conhecidos sabendo-se apenas que daí há alguns meses retornou a Olinda com a notícia do completo desbarato do refúgio dos escravos quando soube disso o rei escreveu a Diogo Botelho agradecendo-lhe o castigo que destes aos negros da Guiné levantados essa primeira expedição oficial prefigurou em muitos sentidos as que de futuro a sociedade colonial havia de organizar contra palmares no decurso de quase um século tal como em 1602 os militares de ofício tratariam de participar das expedições com o propósito de enriquecer a sua fé de ofício ao passo que os senhores de engenho cifrariam seus interesses em destruir aquele ameaçador bastião de escravos rebeldes do mesmo modo que em 1602 as tropas se comporiam de gente miserável porém livre brancos mulatos mamelucos negros forros ou semilivres como os índios todos motivados pela esperança de fazer presas cuja venda desminorasse a terrível miséria assim como Bartolomeu Bezerra os comandantes das expedições sempre regressariam anunciando a definitiva extinção dos palmares mas invariavelmente assim como aconteceu em 1602 os fatos não tardariam a desmentir esses otimistas prognósticos não passaria muito tempo sem que os palmares mostrassem estar bem vivos em 1608 D. Diogo de Menezes sucessor de Botelho no governo geral escreveu de Pernambuco ao rei sugerindo-lhe que os negros fossem totalmente substituídos por índios no trabalho dos canaviais e dos engenhos afirmava afirmava não ser necessário a este estado tanto o negro da Guiné os quais são a maior parte da pobreza dos homens porque tudo gastam na compra deles e quando cuidam tem 50 negros que um engenho a mister e acham-se com menos da metade porque fogem e metem-se pelos matos além do mais os negros andam alevantados e ninguém pode com eles e podem crescer de maneira que custe muito trabalho o desbaratá-los noutra carta ao rei em 1610 tornou a falar nos danos causados aos senhores do engenho pelos negros palmarinos estes não apenas sobreviveram aos primeiros ataques das autoridades coloniais como viram seu número continuamente aumentado os próprios índios das aldeias jesuíticas abandonavam os padres para se reunirem a eles os índios da terra logo se vão para o mato lê-se num documento de 1612 onde fazem abomináveis vivendas e ritos juntando-se com os negros da Guiné também fugidos do que resultam mortes furtos escandalosos e violências motivo pelo qual não se pode atravessar o sertão comodamente de uma parte a outra nem dilatarem-se as povoações pela terra adentro esse documento dá outras informações interessantes sobre palmares depois de dizer que nesta capitania trinta léguas do sertão está um sítio entre umas serras que a chamam os palmares ao qual ordinariamente se acolhem fugindo do trabalho os escravos desta capitania menciona os ataques frequentes dos palmarinos contra as propriedades pernambucanas obrigando os brancos a organizarem expedições punitivas algumas vezes os expedicionários regressavam com prisioneiros mas esses a primeira oportunidade fugiam novamente para a serra as incursões dos rebeldes contribuíram para cada vez mais aumentar a fama dos palmares estimulando assim novas fugas de escravos concluí afirmando que o mal somente poderia ser extinto pelo povoamento do sertão palmarino nos anos seguintes os palmarinos se multiplicaram e prosperaram e na serrania selvática do sul pernambucano foi tomando forma uma rústica e original república negra as primeiras e mais importantes povoações palmerinas se situaram na parte meridional da capitania de pernambuco que depois veio a formar o estado de alagoas não é possível compreender a história da república negra especialmente a sua quase secular resistência a menos que se tenha uma ideia da geografia de alagoas compreende uma faixa litorânea de 230 km de extensão um planalto de pouca altitude ladeando a nesga do litoral e uma área mais ou menos considerável de terras altas a costa baixa sem acidentes e batida pelas vagas oceânicas não é convidativa a navegação sendo a ponta de jaraguá o único ancorador seguro em todo o trecho de recife para baixo até a baía os rios que vazam para o mar são represados pelos alísios atlânticos o que explicaria a formação de inúmeras lagoas características da região no planalto havia pastagens que propiciaram uma pecuária de bastante importância os campos de arrozais em Auns no atual município de Anadia foram reputados pelos holandeses como os melhores que conheceram no Brasil mais para o norte ficam as terras altas elas se abaixam gradativamente umas em direção ao rio São Francisco e outras leste rumo ao oceano os geógrafos identificam tais serras como ramificações meridionais do sistema da Borboremba uma grande chapada que vara os estados do Rio Grande do Norte Paraíba e Pernambuco isoladas ou formando cordões e de variável altitude algumas fecham ao norte a raia com o estado de Pernambuco ao passo que outras investem sobre a parte centro-oeste separando os vales dos rios nesse sistema orográfico a serra mais importante é a da Barriga onde se situou Macaco capital dos Palmares O extermínio do gentil se processara no território alaguano com um furor redobrado pelo consentimento e até pelo encorajamento das autoridades religiosas Uma bula papal excomungara perpetuamente os aborígenes caetés por haverem em 1556 capturado e devorado o primeiro bispo brasileiro naufragado na costa com 100 companheiros O povoamento se centralizara principalmente nos distritos de Porto Calvo Alagoas e Penedo 80 léguas ao sul de Olinda sobre uma colina banhada pelo rio Manguaba e a 25 km da Foz do Atlântico ficava Porto Calvo possuidora de um porto movimentado que fazia dela o primeiro centro comercial da região mas ao sul junto da Lagoa Manguaba distante 28 km da atual cidade de Maceió erguia-se Maria Madalena da Lagoa do Sul ou simplesmente Alagoas nos confins do rio São Francisco distante 80 km de Olinda aparecia Penedo sobre um anfiteatro de rochas e com um porto bastante movimentado contrastando com o exclusivismo azucareiro do resto da capitania a região alagoana possuía considerável riqueza pecuária há mesmo testemunhos de que o gado sobrepujava o açúcar em importância econômica e produzia farinhas azeites legumes pescados essa produção convergiu para as três principais povoações e daí mandada para Olinda e Recife uma vez que na maior parte da faixa litorânea se sacrificava obstinadamente a cultura de víveres em benefício da monocultura do açúcar a produção alagoana revestia caráter de rigorosa essencialidade para as duas principais concentrações urbanas da capitania afirma um documento do século 17 que Olinda e Recife ficavam todas inconserváveis quando privadas dos mantimentos alagoanos e o colapso do sistema abastecedor centralizado na região alagoana sobrevinha sempre que os palmerinos bloqueavam a única via terrestre de comunicação a despeito de que Alagoas esteja compreendida na região nordeste era menos atormentada pelas secas que Pernambuco Paraíba e Rio Grande do Norte onde a Borborema tolhe a penetração dos alíseos o sertão adusto é menos extenso o solo mais fértil e a temperatura mais amena na elevada região palmerina o clima chegava a ser frio como testemunhou o cientista Georg Mark Graf que viveu em Pernambuco no período holandês mas é preciso considerar que o regime climatérico foi alterado por séculos de desmatamento zonas que então estavam cobertas de floresta hoje se apresentam escalvadas ao se refugiarem nos palmares os escravos tiravam partido do tipo de região em que todos os tempos constituiu o ponto forte das classes subalternas quando se sublevavam a montanha inóspida precisamente porque ali não chega o braço do estado ou pelo menos só chega com grande dificuldade o escravo asilado naquelas serras deixara de ser uma coisa falante para recobrar a sua dignidade humana quando atacado podia multiplicar as emboscadas ou se tornar inatingível mergulhando na selva repercute no folclore alagoano o eco de sentimento de segurança que a serra palmarina dava ao escravo fugitivo folga negro branco não vem cá se vier o diabo há de levar folga negro branco não vem cá se ele vier pau há de levar 3 no começo os palmarinos viveram precariamente da caça da pesca e da recoleção de alimentos o que significava para eles uma regressão histórica pois na África haviam sido agricultores pastores artesãos comerciantes e artistas a pobreza quantitativa das suas forças produtoras fazia-os retroceder ao nível primitivo dos indígenas com o aumento da população puderam diversificar a atividade produtiva e criar uma economia complexa não só dispuseram de braços para todo tipo de trabalho mas o que é mais importante puderam contar com artesãos que lhes permitiam elevar o nível técnico da produção nesse sentido nada mais importante e decisivo que a metalurgia do ferro tratava-se de uma experiência técnica que não haviam precisado pedir emprestado aos europeus e muito menos aos luso-brasileiros admite-se hoje a ancianidade e segundo alguns a autoctonia do trabalho do ferro na África na época das descobertas os únicos povos africanos que permaneciam no neolítico eram os pigmeus e os bosquímonos por sinal não pertencentes à raça negra todos os demais já haviam atingido a idade do ferro Antônio de Oliveira Cardórniga o cronista clássico da conquista de Angola informa que os povos daquela região manufaturavam enxadas facões foices machadinhas flechas e chussos além de adaptar artefatos arrebatados aos colonos os palmarinos mineravam e trabalhavam o ferro existente em alguns pontos do território provavelmente o trabalho do ferro tinha o mesmo caráter honroso quase sagrado que na África indicação disso é o fato de que no largo de toda a povoação ao lado do templo e da casa do conselho situava-se a forja não há prova de que tenham conseguido copiar as armas de fogo capturadas aos colonos mas se considerarmos as possibilidades revolucionárias que o ferro sempre conferiu ao homem poderemos compreender o pânico de certo governador de Pernambuco quando soube da existência de oficinas de ferreiros nos palmares ao mesmo tempo desenvolveram a agricultura eles como que a traziam na massa do sangue na África haviam sido acima de tudo homens da terra a tal ponto que a agricultura parece impregnar toda a história do continente negro o cativeiro inutilizara essa rica experiência agrícola ao passo que na África haviam praticado uma policultura baseada em técnicas de pleno processo de evolução no Brasil se viram reduzidos a uma monocultura que não só era tecnicamente inferior à dos camponeses de Portugal como chegava mesmo a ser primitiva nesse aspecto como em tantos outros a escravidão significou para o negro não um progresso como se pretende com demasiada frequência mas uma regressão os palmarinos plantavam milho feijão mandioca cana de açúcar batata legumes duas semanas antes do plantio preparavam o terreno com grandes queimadas a preparação das terras a semeadura e a colheita se faziam coletivamente celebravam o término da colheita com uma semana inteira de festejos em que todos folgavam dançavam comiam e bebiam mantinham também extensos pomares com toda a variedade de árvores frutíferas a forma mais importante de produção extrativa relacionava-se com a palmeira uma sua velha conhecida da África quase todos os negros notadamente os do Golfo da Guiné conheciam as possibilidades de aproveitamento da palmeira coisa que os europeus só viriam a descobrir na primeira metade do século passado convertendo-a durante um largo tempo em produto essencial do comércio afro-europeu a palmeira que mais utilidade lhes dava era a da variedade nucífera apresentava-se com um caldice que atingia grande altura e considerável grossura os frutos cresciam em cachos tendo cada cacho até cem frutos estes tinham o tamanho de um ovo ou pouco mais adquirindo quando maduros uma cor amarelo esverdeada batida a casca do fruto aparecia uma polpa que os negros comiam com farinha a polpa servia ainda para a fabricação de um óleo empregado na iluminação do núcleo da polpa extraíam pelo processo da compressão um azeite muito limpo empregado na preparação de alimentos e uma manteiga clara e branca serviam-se da palmeira para fabricar uma espécie de vinho também uma experiência africana segundo o testemunho de um europeu que viajou pela áfrica em 1540 os negros da Guiné destilam vinho das palmeiras com a casca manufaturavam cachimbos e com as folhas cobriam as casas desciam esteiras cestos e abanos faziam largo consumo de banana apakova abundante na região criavam galinhas e suínos pescavam e caçavam mas o fato singular não criavam gado a despeito das excelentes pastagens de certas áreas da região por eles diretamente controlado não há elementos seguros sobre o regime de propriedade da terra entre os palmarinos cabe conjecturar que as terras pertenciam a povoação como um todo a plausibilidade da hipótese provém em primeiro lugar do fato de que os negros traziam da África uma tradição de propriedade coletiva da terra em segundo lugar uma vez que o esgotamento do solo e razões de segurança determinavam periodicamente a mudança de toda a povoação para outro sítio não teria sentido a propriedade privada da terra com todos os seus atributos como compra e venda sucessão etc existem indicações positivas de que no período anterior à invasão holandesa os palmarinos possuíam pelo menos três e talvez até quatro povoações nessas povoações tudo indica claramente a preocupação de segurança circundavam nas paliçadas de pau a pique uma duas e até três ordens de paliçadas sendo que mais tarde algumas povoações como macaco e subupira receberam a proteção de muros de pedra o acesso se fazia por portas muito reforçadas em geral uma em cada um dos pontos cardeais quando depois se intensificaram as hostilidades dos senhores escravos os palmarinos circundaram as povoações de fossos traiçoeiros crivados de estrepes o interior do recinto fortificado compreendia pelo menos uma rua da largura de uma braça ou um quilômetro de comprimento as maiores povoações chegaram a contar três até quatro ruas um documento alude a uma rua com extensão correspondente a meia hora de marcha as casas alinhavam-se todas contíguas ao longo das ruas de modo que ocupavam uma área reduzida eram de madeira cobertas de folha de palmeira e segundo Frei Loreto do Couto ao seu modo magníficas não é raro aludirem os documentos a povoações com oitocentas e mais casas num largo situado no centro da povoação erguiam-se uma casa de conselho uma capela oficinas de artífices mercado e cisterna as culturas rodeavam cidadelas e não se estendiam geralmente por distâncias superiores a algumas horas de marcha ao alvorecer os camponeses deixavam a cidadela para ir lavrar os seus campos a tardinha terminado o trabalho recolhiam-se a povoação permanecendo na lavoura uns poucos homens encarregados de impedir depredações de animais ferozes ou daninhos a povoação constituía uma unidade mais ou menos autossuficiente de produção e consumo o que explica a sua autonomia política a ponto de que no período anterior a invasão holandesa não parece ter havido cooperação entre uma e outra nem mesmo em matéria de defesa 4 os documentos não nos permitem traçar mais que um quadro esquemático das instituições políticas e sociais dos palmarinos nesta fase de sua história consegue-se apurar que havia em cada povoação um chefe escolhido pelos méritos da força inteligência e destreza contudo as iniciativas desse chefe pareciam estar rigidamente controladas por um conselho que entretanto não tinha um cunho gerontocrático tal como sucedia entre os indígenas as decisões sobre os problemas cruciais eram tomadas por uma assembleia de que participavam todos os habitantes adultos os palmarinos gozavam pois de igualdade civil e política o regime político contudo nada tinha de liberal conforme se depreende por exemplo do rigorismo da legislação penal que punia com a pena de morte o roubo o adultério o homicídio e a deserção o idioma falado era basicamente o português misturado com formas africanas de linguagem praticavam uma religião de tipo sincrético na qual se combinavam fragmentos das crenças africanas e do cristianismo dos colonos as capelas de todas as povoações as imagens das divindades africanas partilhavam os altares com as de Jesus Nossa Senhora da Conceição e São Brás se bem que os documentos falam com bastante frequência nos sacerdotes palmarinos nada dizem sobre sua importância política e social não há indicações de que formassem uma casta poderosa ou sequer influente é interessante observar que geralmente falando as rebeliões escravas da América não tomavam cariz profético ou messiânico ao contrário do que ocorreu com as rebeliões das camadas de livres pobres não pode passar sem um comentário o fato dos negros adotarem a língua e a religião dos seus antigos opressores a explicação talvez resida na necessidade de usarem elementos linguísticos e religiosos neutrais para conciliar e unificar uma massa negra profundamente dividida pelas suas origens africanas a massa negra das plantações e dos engenhos constituía um mosaico étnico e cultural sumamente diversificado apenas porque os documentos aludem a negros da Guiné Ardras Congos Angolanos Minas Cáfrias do Cabo Verde ou São Tomé não devemos supor que eles possuíam uma origem étnica ou cultural comum essas indicações identificam tão somente as feitorias africanas por onde os negros haviam sido exportados para o Brasil exemplificando um negro mina não era mais que um negro embarcado no porto do célebre castelo de São Jorge da Mina na Costa do Ouro região que se estendia até o rio Volta e mais ou menos correspondia a atual República de Gana jamais houve uma raça mina e o próprio nome da feitoria se originou apenas na crença lusitana de que naquela região se escondiam ricas minas de ouro um guinel seria um negro procedente da costa do Golfo da Guiné mas isso nos deixa na mesma já que naquela vasta região habitavam povos os mais diversos mais importante os escravos foram extraídos ao longo da costa africana numa extensão de cerca de 3 mil quilômetros houve escravos vendidos em feitorias da costa ocidental mas oriundos de lugares distantes centenas de quilômetros os traficantes de Angola estenderam a captura de escravos para o leste até os reinos de Mombasa Kiwa Sofala na costa oriental e por falar em Angola este era um termo geográfico geralmente aplicado a todas as missões e feitorias portuguesas compreendidas as que ficavam na margem setentrional do rio Congo nunca houve um estado angolano sendo tão somente uma designação geográfica inspirada aos lusos pelo nome de um dos inúmeros soberanos da região os escravos a miúde chegaram à América com nomes que lhes haviam sido arbitrariamente atribuídos pelos captores os quais a seu turno tudo ignoravam a respeito deles os traficantes casavam frequentemente estes nomes supostos com o do porto de embarque assim os minas nagoas famosos sobre que tanto se tem dissertado no Brasil eram em alguns casos porém apenas em alguns casos negros e urubás estabelecidos na costa dos escravos entre os rios volta e níger e capturados pelos fons de daomé que lhes deram aquela denominação os cafres procediam às vezes ainda que não sempre de Moçambique e a palavra vem do árabe kafir que significa apenas pagão negros de diversas regiões da Nigéria chegaram ao continente americano como calabares do nome do mercado de escravos no delta do níger os minas popôs eram cativos da costa do marfim exportados pelo castelo da mina com demasiada frequência os traficantes atribuíam uma falsa procedência a sua carga a fim de iludir o pagamento de tributos que podiam variar conforme o porto de origem nada mais errôneo pois que imaginar a massa de escravos negros como unidades étnicas ou linguísticas como assinala a africanista Denise Paome os especialistas trabalham ainda hoje para fixar as diferenças étnicas dos povos africanos os critérios antropológicos etnográficos e linguísticos brigam entre si as fronteiras demarcadas pelo antropólogo não correspondem precisamente as que descobre o linguista nenhuma nem outra se sobrepõe às divisões etnográficas e os que buscam definir os grupos étnicos pelo critério relativamente seguro da língua deparam com uma enorme diversidade conhecem-se hoje pelo menos 600 línguas das quais 264 sudanesas 182 bantus e 47 camíticas sem contar as variedades dialetais os caracteres raciais atribuídos por exemplo aos bantus podem ser encontrados em povos de língua sudanesa e vice-versa por último nem a raça nem a língua permitem saber o grau de evolução desses povos não eram estes os únicos fatores a contribuírem para tornar babelisticamente confuso o quadro étnico e cultural da massa escrava os capitães dos navios recusavam embarcar escravos pertencentes ao mesmo povo ou que falassem a mesma língua porquanto o perigo de motins a bordo frequentes e terríveis aumentava quando os negros se achavam vinculados pela raça ou pela língua os colonos também procuravam conjurar possíveis rebeliões mediante o critério de rejeitar escravos da mesma tribo ou família a diversidade de origem dos negros era um penhor de segurança tanto para os traficantes como para os colonos em qualquer sentido um achanti do rio volta e um ovimbundu de angola teriam extrema dificuldade em entender-se sendo tão diferentes entre si quanto um italiano de um alemão pior em muitos casos velhos e encarniçados antagonismos oriundos da história africana tendiam antes a separá-los que a agremiá-los mais que a língua a religião era um fator de discórdia entre os escravos as autoridades coloniais portuguesas usavam astutamente as religiões africanas para alimentar essa discórdia quando por exemplo certa vez os proprietários da Bahia se queixaram a coroa pelo fato de o governador conde dos arcos permitir aos negros a prática dos seus rituais religiosos ele respondeu aos seus superiores o governo olha para os batuques como para um ato que obriga os negros insensível e maquinalmente de oito em oito dias a renovar as ideias de aversão recíproca que lhes eram naturais e que todavia se vão apagando pouco a pouco com a desgraça comum ideias que podem considerar-se como o garante mais poderoso das cidades do Brasil pois que se uma vez as diferentes nações da África se esquecerem totalmente da raiva com que a natureza os desuniu e então os agomés vierem a ser irmãos com os nagôs os jegôs com os alçás os tapaz com os sentis e assim os demais grandíssimo e inevitável perigo então assombrará e desolará o Brasil e quem haverá que duvide que a desgraça tem poder de fraternizar os desgraçados fora pois proibir o único ato de desunião entre os negros bem a ser o mesmo que promover o governo indiretamente a união entre eles de que não posso ver se não terríveis consequências cabe pois admitir que os palmarinos tenham apelado para o sincretismo religioso e a língua portuguesa como meio de conciliar irredutíveis antagonismos religiosos e linguísticos como dizia o governador a desgraça os fraternizava mas a religião e a língua os separavam a heterogeneidade étnica e cultural dos escravos oferece por outro lado um dado de suma importância para a análise e a compreensão do movimento palmarino mostra por exemplo que não tinha por base quaisquer tradições culturais comuns aos escravos nem havia entre eles os laços de consaguinidade que pudessem justificar a tese de Nina Rodrigues de que se tratava de um movimento de regressão tribal o vínculo que havia entre os escravos era a desgraça comum ou em outras palavras um vínculo de classe a despeito de que na África os negros possuíam uma rica e brilhante tradição artística não há notícia de qualquer manifestação desse tipo entre eles quando submetidos à escravidão nos palmares a liberdade fazia medrar novamente a sensibilidade artística atrofiada pelo cativeiro sabemos que esculpiam em madeira e cerâmica e infortunadamente nenhum exemplar sobreviveu à destruição final 5 isso é tudo quanto sabemos sobre a vida palmarina no período anterior à invasão holandesa o número o número dos que em 1630 se congregavam nas serras do sul pernambucano não excederia provavelmente de uns 3 mil provínio de fugas ou raptos isolados não de qualquer movimento coletivo naquele tempo a massa escrava dispersa e segregada nas plantações nos engenhos e nas povoações sob a vigilância e custódia ferozes dos bandos armados de índios e mamelucos não tinha meios de organizar e deflagrar uma bem sucedida insurreição estava reduzida a impotência característica dos oprimidos em tempos de normalidade quando os sistemas usuais e convencionais de segurança possuem eficácia suficiente para impedir a sublevação poucos e débeis os negros asilados na Angola Janga Angola Pequena como a chamavam os portugueses tentavam em vão atear a chama da revolta na massa escrava mas os seus esforços continuaram infrutíferos até 1630 quando receberam uma ajuda tão inesperada como decisiva o ataque holandês a Pernambuco guerra e rebelião quando dizemos no tempo dos holandeses significamos uma vida normal organizada e lógica Luiz da Câmara Cascudo em geografia do Brasil holandês 1 a invasão de Pernambuco pelos holandeses teve início no dia 14 de fevereiro de 1630 quando um exército de pouco mais de 3 mil homens desembarcou numa praia chamada Pau Amarelo duas léguas ao norte de Olinda se a data e o lugar do desembarque constituíram uma completa surpresa a invasão em si mesma nada teve de surpreendente era óbvio desde quase o início do século que a conquista do nordeste brasileiro se inscrevia no vasto programa de expansão pelo qual as províncias unidas tratavam de obter especiarias no oriente escravos na costa da África açúcar nas Américas e mercados consumidores das suas manufaturas em todos estes lugares natural e inevitavelmente a expansão holandesa teria que se processar a expensas dos ibéricos senhores dos novos mundos descobertos e por ironia os próprios ibéricos haviam durante quase um século cevado o poder agora irresistível dos batávolos a história remonta aos primórdios das navegações quando as ricas cidades dos países baixos se impuseram como o mercado quase único de crédito da Espanha e Portugal depois pela venda de manufaturas que os ibéricos eram incapazes de produzir os batávolos haviam conseguido deles o ouro a prata as especiarias e praticamente todos os produtos tropicais ou seja um intercâmbio que enriquecia os holandeses mas aos espanhóis e portugueses não acarretava senão endividamento financeiro de pauperação econômica e vassalagem comercial tudo agravado no correr do tempo pelo recurso a novos e ainda mais ruinosos empréstimos os governantes dos países baixos podiam dizer como Francisco I da França que não precisariam de colônias enquanto as tivessem os ibéricos e quando estes um dia quiseram estancar a sangria já era demasiado tarde os mendigos do mar se tinham tornado fortes bastante para poderem se apoderar diretamente das riquezas coloniais no princípio do século XVII a indústria a navegação o comércio e as reservas financeiras faziam dos países baixos a primeira nação da Europa inicialmente a anemia portuguesa que em 1580 arrematara no sacrifício da independência nacional às ambições de Felipe II animou-os a se arrojarem sobre as ricas presas da Índia e arrebatar o controle do comércio em toda aquela vasta região quase ao mesmo tempo apossaram-se da maior parte das feitorias portuguesas da costa da Guiné construindo e armando depois a maior frota da primeira metade do século dedicaram-se ao corso e a pirataria em larga escala nas rotas marítimas luso-castelianas abarrotadas de riquezas coloniais isso tudo não fez-se não abrir ainda mais o robusto apetite do mercantilismo neo-holandês e assim foi como em 1621 os burgueses de Amsterdã decidiram criar a imagem da rendosa companhia das índias orientais fundada em 1602 uma organização adequada à penetração nas Américas tal organização veio a ser a companhia privilegiada das índias ocidentais que recebeu do estado uma vasta série de poderes completamente soberanos a fim de preparar o caminho de futuras conquistas a companhia desmantelou a supremacia marítima dos ibéricos no Atlântico feito isto alongou as vistas para a Bahia que pôde capturar em 1624 com o golpe audaz apenas para perdê-la um ano depois malograda a Bahia fitou os olhos em Pernambuco que sobressaía como a presa mais atraente do Brasil e oferecia ainda a vantagem de ser uma praça militar pobremente guarnecida a operação de desembarque foi ainda mais bem sucedida por ter sido meticulosamente planejada a força invasora marchou diretamente sobre a sede da capitania e já dois dias depois podia ocupá-la visto que a guarnição portuguesa só ofereceu uma breve e pouco gloriosa resistência nem bem haviam as forças portuguesas evacuado Olinda quando se produziu uma primeira e fracassada reação da massa escrava rapidamente os negros ganharam as ruas atacaram os brancos retardatários e tentaram atear fogo à cidade o frade beneditino rafael de jesus testemunho ocular dos sucessos escreveria mais tarde no seu castrioto lusitano publicado em lisboa em 1679 os escravos serviram nessa ocasião de serem senhores e seus senhores mostrando bem que os tinham feito servos à violência e não à obrigação faltando ao serviço quando os chamava à liberdade mas logo chegaram as tropas holandesas que sem dificuldade abafaram a revolta e extinguiram os incêndios porém não para salvar a cidade apenas para poderem saqueá-la como de fato a saquearam metodicamente durante um dia e uma noite pouco depois a 3 de março as tropas holandesas ocuparam Recife enquanto os defensores em sua maioria gente do país faziam-se fortes numa colina batizada como Arraial do Bom Jesus graças a essa posição vantajosa os defensores puderam por muito tempo manter o inimigo encurralado na faixa litorânea as tentativas holandesas para penetrar no interior eram todas desbaratadas por uma feroz guerra de guerrilhas a luta prosseguia com alternativas de êxitos e reveses para ambos os lados até 1632 quando um renegado um senhor de engenho de Porto Calvo chamado Domingos Fernandes Calabar possibilitou aos invasores a superação do impasse Calabar não somente conhecia a fundo a região como era também um tático militar de primeira ordem desde a sua adesão os invasores efetuaram progressos consideráveis no litoral e terra adentro em setembro de 1635 forçavam o arraial do bom Jesus a capitular o que determinou o colapso da resistência lusitana 2 o pior na situação dos portugueses era que tinham de lutar em duas frentes ao mesmo tempo que resistiam ao inimigo externo precisavam defender-se do inimigo interno representado pelos índios e pelos escravos o caos produzido pela guerra a desintegração do poder colonial devido a demandada das autoridades e dos funcionários o êxodo dos senhores de engenho e suas famílias para o sul e finalmente a mobilização militar dos homens válidos tudo isso provocou a desorganização do sistema de vigilância e repressão seria de esperar que os negros logo se subelevassem mas não foi assim os primeiros a tirar partido da situação favorável foram os índios passaram-se em massa para os invasores e procuraram ajustar contas antigas com os portugueses para estes a feloninha dos índios constituiu uma das mais cruéis surpresas da guerra Frei Manuel Calado comentou com amargura embora criados entre nós e aos peitos da Santa Madre Igreja brigaram contra nós a ferro fogo e sangue o escasso número de índios que combateram ao lado dos portugueses sob o comando de Felipe Camarão fizeram-no praticamente na condição de mercenários segundo afirmou o comandante Matias de Albuquerque em carta de 1632 para o rei os negros logo viram que aquela não era a sua guerra é certo que tardaram a aproveitar-se da oportunidade mas quando fizeram algum tempo depois trataram de buscar o seu próprio caminho para a emancipação em vez de optar como os índios por um dos dois bandos em luta os holandeses tentaram em vão atraí-los provavelmente os escravos sabiam do que se passara na Bahia quando da invasão de 1624 um certo número de escravos negros se colocara a serviço dos holandeses que os alforrearam e organizaram uma companhia comandada por um escravo chamado Francisco Pombeiro a companhia negra lutou com bravura ao lado dos holandeses contudo quando estes em 1625 se retiraram da Bahia entregaram soldados negros aos comandantes das tropas luso-espanholas Pombeiro e cinco de seus oficiais foram esquartejados e os soldados condenados a galés perpétuos A rebelião escrava não consistiu num único repentino e organizado movimento Talvez mesmo o termo rebelião convenha mal a uma sucessão de pequenas fugas espontâneas e isoladas sem plano de conjunto e sem chefes conscientes No mais das vezes nem sequer assumiu a forma de um enfrentamento direto ainda que em alguns lugares os escravos tenham capturado armas ajustado contas com os amos e feitores incendiando canaviais e destruindo engenhos Como regra simplesmente se aproveitaram da escassa vigilância exercida pelos amos ocupados com a guerra ou a própria sobrevivência para fugir em direção ao reduto livre que sabiam existir nas serras do sul pernambucano Munidos de armas de fogo de chusos de facões e de lanças formavam depois extensas colunas que levavam de roldão os que pretendiam barrar-lhes o passo Nem sempre estas turbas desesperadas de homens e mulheres velhos e crianças achavam o caminho para os palmares pereciam de fome e exaustão antes de poderem alcançar o seguro refúgio Portugueses e holandeses se assustaram com a cólera da massa escrava Este medo teve em certos lugares o efeito de amortecer e até suplantar a adversão da guerra inspirando os primeiros gestos de cooperação entre os dois bandos em luta Por exemplo senhores de engenho que haviam permanecido na zona ocupada pelos holandeses pediram e obtiveram armas para reprimir os escravos Nesta repressão aos escravos fugitivos salientou-se um jovem português chamado Fernandes Vieira que antes da invasão trabalhava como caixeiro de um comerciante de Recife Colocou-se imediatamente a serviço dos holandeses e lhes pediu autorização para caçar escravos fugitivos Os invasores não só lhe deram autorização como também lhe prometeram adjudicar os escravos capturados mediante o pagamento a companhia de 130 mil reais por cabeça em qualquer estado em que se achasse fossem moços ou velhos homens ou mulheres Fernandes Vieira organizou um contingente armado com o qual se dedicou durante longo tempo a caça de escravos dando assim início a sua depois considerável fortuna Uma vez chegados aos palmares os escravos se armavam e retornavam ao litoral em expedições vingadoras As guerrilhas negras pululavam por toda a parte colocando entre dois fogos os exércitos em pugna Mais de uma vez os holandeses e os portugueses mandaram em sua perseguição tropas que quase invariavelmente levavam a pior Em carta de abril de 1633 um senhor de engenho do cabo Santo Agostinho declarava que uma das maiores atribulações da guerra consistia em acharem-se cercados de escravos e índios uns e outros inimigos domésticos As hostilidades dos rebeldes negros contribuíram para apressar a derrota dos portugueses Atenasados por esses inimigos e pelos desapiedados janduins escreve Robert Salter Os portugueses mal podiam fazer frente aos holandeses que triunfavam agora por toda a parte Então fosse para aliciar combatentes ou simplesmente para sofrear a rebelião ambos os exércitos passaram a prometer alforria aos escravos que pegassem em armas Entre os que acudiram a tais apelos figurava Henrique Dias predestinado a grangear nome glorioso na história brasileira No dia 14 de maio de 1633 apresentou-se com alguns companheiros no arraial do Bom Jesus e ofereceu seus serviços ao comandante Matias de Albuquerque Este aceitou relutantemente o oferecimento mandando indenizar os donos dos cativos com fundos do erário régio Em 1639 Henrique Dias recebeu a patente de cabo e governador dos crioulos e mulatos que serviam ou viessem a servir na guerra Mais tarde a coroa galardoou com o título de fidalguia Bandos de escravos armados mantiveram durante toda a guerra uma constante pressão sobre os dois exércitos No começo de 1636 chegaram a tornar desesperada a situação dos últimos portugueses que ainda resistiam na povoação de Porto Calvo Passaram a interceptar sistematicamente os comboios terrestres procedentes da Bahia que conduziam víveres e munições para aquelas tropas Foi só em maio de 1636 que uma expedição comandada pelo sargento-mor da Bahia Belchior Brandão Dias desbaratou a custo as guerrilhas negras e assim normalizou o abastecimento Quando os holandeses consumaram a conquista em 1637 quase já não havia cativos em Pernambuco Eram raros nas povoações nos engenhos e nas plantações ao passo que em Olinda e Recife não chegariam provavelmente a mil em sua maioria velhos e crianças E tal como seria de esperar os traficantes lusitanos já não tocavam no porto para descarregar a sua carga negra 3 O Conde João Maurício de Nassau Sieguen que chegar a Recife em janeiro de 1637 para governar a conquista em nome da companhia liquidou rapidamente as derradeiras resistências portuguesas no sul pernambucano e ultimou a ocupação de toda a parte povoada da capitania Em seguida empreendeu algumas campanhas decisivas que estenderam o domínio holandês a outros territórios da região nordestina No entanto o que agora a companhia tinha nas mãos era um domínio devastado empobrecido e despovoado Pernambuco apresentava o aspecto de uma ruína Cerca de 8 mil pessoas haviam emigrado para a Bahia com os seus averes As casas os engenhos e as plantações tinham sido em grande parte destruídos Pior desapareceram o braço escravo sem o qual não se podia nem pensar em produção Os perplexos dirigentes da companhia não sabiam por onde começar a tarefa reclamada com impaciência pelos burgueses de Amsterdãm Uma primeira ideia foi a colonização de Pernambuco com camponeses batavos Consistiu o projeto em trazer dos países baixos cerca de 3 mil camponeses aos quais seriam dados pequenos lotes de terra Isto visava a dois objetivos igualmente importantes Primeiro consolidar o domínio holandês no nordeste brasileiro Segundo reduzir a tensão social que lavrava na metrópole onde a despeito de tudo nunca fora mais atroz a miséria do povo notadamente dos camponeses Nassau se opôs decididamente ao plano porque considerava muito mais lucrativa a importação de grandes massas de escravos Nem a companhia estava interessada em criar uma economia de pequenos grangeiros A conquista se fizera com o fito de explorar grandes plantações e engenhos de açúcar para os mercados europeus O plano foi assim abandonado Mas é interessante notar que em 1652 os holandeses retomaram e aplicaram na África do Sul O problema do restabelecimento da produção açucareira não se resolvia tampouco mediante a simples importação de um certo número de escravos Continuaria de pé um problema crucial Como serviria a guarnição holandesa para vigiar o território e ao mesmo tempo ocupar-se na administração de canaviais e engenhos? E assim foi como se impôs aos holandeses a conclusão de que deveriam associar a si a classe dos senhores de engenho Estes já então desejavam outra coisa Dando voz ao pensamento da minoria disse Frei Manuel Calado a um dos generais holandeses Se vossas senhorias pretendem viver nesta terra e conservá-la é impossível o poder em fazê-lo sem os moradores que sabem plantar os mantimentos e beneficiar os canaviais e fazer o açúcar e criar os gados O que os holandeses não sabem fazer nem podem Porque para isso é necessário que vivam no sertão e apartados um dos outros em largas distâncias e que estejam sujeitos a lhes virem cada dia os soldados portugueses quebrar as cabeças sem o poder em remediar e ainda que andem dez mil flamengos em quadrilhas vigiando Assim que sem o favor dos moradores é impossível vossas senhorias conservarem-se nessa terra Onde Frei Calado diz moradores devemos entender senhores de engenho Sua sugestão encontrou pronta receptividade Sendo um político consumado Nassau não perdeu tempo em atrair a si os potentados pernambucanos Convocou para agosto de 1640 em Recife uma assembleia destinada a formalizar o pacto entre a Companhia das Índias Ocidentais e os senhores de engenho Estes se fizeram representar por deputações integradas pelas mais conspícuas figuras da classe No curso de três dias de deliberação foram estabelecidas as condições em que a oligarquia pernambucana colaboraria com os novos senhores da colônia Os holandeses devem ter se deleitado com o rastejante adesismo de alguns dos mais soberbos senhores de engenho Houve cristãos novos que abjuraram publicamente o cristianismo e se declararam judeus Católicos converteram-se ao calvinismo Mulheres dos velhos troncos pernambucanos casaram-se com flamengos e uma delas Ana Paz tendo envivado de um calvinista tornou a casar-se com outro O padre Melo Moraes abjurou o catolicismo e abraçou o calvinismo Ao passo que outros religiosos fizeram-se amigos comensais e conselheiros do conde governador Quando a companhia confiscou as terras e os engenhos dos que haviam emigrado os colaboracionistas atiraram-se avidamente à partilha do espônio O passo seguinte foi a importação de escravos principiou a companhia por trazer uma média anual de dois mil negros procedentes do Golfo da Guiné onde arrebataram aos portugueses as feitorias de Elmina Calabar Gabão Cabo Lopo Gonçalves Ilha Fernando Pó e outras Por dois motivos contudo esta importação não atendia as necessidades da economia açucareira de Pernambuco O primeiro era que aquele reservatório de escravos outrora tão copioso achava-se quase esgotado não fornecendo senão pequenas quantidades e a um preço cada dia mais elevado O segundo consistia em que os senhores de engenho resistiam à compra de negros da Guiné alegando dificuldade em domá-los e submetê-los ao trabalho E mais reclamavam insistentemente escravos ladinos às vezes bastante escassos nas feitorias controladas pelos holandeses Foi então que o conde Nassau se associou a um português chamado Gaspar Dias Ferreira para contrabandear ladinos de Cabo Verde Este tráfico porém logo suscitou protestos tanto de parte da companhia que se sentia defraudada nos seus direitos de importação como dos senhores de engenho obrigados a pagar os exorbitantes preços cobrados pelo sócio de Nassau Chegaram assim os dirigentes da companhia à conclusão de que os seus problemas de suprimento de escravos somente se resolveriam em definitivo com a conquista de Angola considerado então como o mais abundante reservatório humano da África Os ibéricos vinham extraindo dali uma média anual de 15 mil negros Em agosto de 1641 uma frota holandesa de 20 velas tripulada por 900 marinheiros e conduzindo 2 mil soldados e 200 índios surgiu em frente a São Paulo de Luanda e sem grande esforço expulsou a guarnição lusitana Depois que a companhia adquiriu o controle da feitoria de Angola as embarcações holandesas passaram a descarregar no porto de Recife uma média anual de 5 mil escravos A despeito de haver instituído a liberdade de comércio em Pernambuco a companhia ciumentamente reservou para si própria o comércio de escravos Na verdade os lucros do tráfico justificavam tal monopólio O negro adquirido a 30 florins em São Paulo de Luanda era vendido no Brasil a preços que oscilavam entre 300 e 500 florins O lucro líquido do tráfico correspondia deduzidos os gastos com a administração e o transporte a pouco mais ou menos 40% do valor do açúcar exportado pela capitania Paralelamente a abundância de braços escravos deu nova vida à economia açucareira e pouco depois a companhia podia se rejubilar com os bons lucros proporcionados pela sua conquista A condição da massa escrava se tornou ainda mais atroz sob o duro tacão holandês nada menos certo que os holandeses não usassem contra os cativos as brutais torturas infringidas pelos portugueses como pretendeu Moro eles apenas inventaram torturas diferentes como a crucificação e morte lenta a suspensão e enganchos com feridas expostas ao sol calcinante a mutilação de narizes a amputação de mãos a fratura de ossos a marteladas a massa escrava teve ainda de padecer a redobrada exploração resultante do modus vivendi estabelecido entre holandeses e senhores de engenho nesse ponto o próprio Moro admitiu a responsabilidade dos holandeses cuja avareza contribuía indiretamente para isto informa o cronista Borguignon que acompanha simultaneamente degradava o preço do açúcar e subia o valor das mercadorias procedentes dos países baixos vendia tudo a juros escorxantes motivo porque só os juros dos empréstimos absorviam toda a renda proveniente do trabalho dos portugueses e seus escravos a voracidade dos holandeses sobrepujava certamente em sordidez e descaramento tudo o que a coroa lusitana exibir até então quando por exemplo os copiosos fornecimentos da feitoria de Angola provocaram uma acentuada queda nos preços dos escravos a companhia tratou de forçar a alta mediante o expediente de só vendê-los a crédito a prazo de dois ou três anos e juros de 3 e 4% ao mês depois não saudada a dívida acrescia juros sobre juros ou então os agentes da companhia davam de beber água do mar ao negro a fim de que este morresse logo depois de entregue ao comprador que assim logo tinha de adquirir outro escravo os senhores de engenho e os plantadores faziam face à extorsão dos conquistadores mediante o simples expediente de tirar mais trabalho ao negro isso lhes permitia cumprir o serviço de juros e claro está preservar o seu próprio padrão de vida na opinião de morô se os senhores de engenho alimentassem e vestissem adequadamente os escravos provocariam o encarecimento da produção e em consequência disso não poderiam nem honrar os seus compromissos com a companhia nem viver segundo sua condição social alguns senhores de engenho prosperaram durante o governo de Nassau em rigor este sempre respeitou os interesses essenciais da classe privilegiada o que explica o culto erguido a sua pessoa no nordeste brasileiro para os senhores de engenho aquele foi mesmo um período de vida normal organizada e lógica como disse Luiz da Câmara Cascudo 4 na região sul de Pernambuco contudo a situação nada tinha de tranquila vez por outra grupos armados de palmarinos caíam sobre engenhos e povoações para roubar armas e libertar escravos nem mesmo os estabelecimentos próximos do litoral escapavam a esses ataques os índios aldeados se deixavam facilmente dominar pelo pânico e fugiam para as matas a região banhada pelo rio São Miguel se tornou tão assiduamente frequentada pelos palmarinos que alguns senhores de engenho tiveram que abandonar suas propriedades para ir viver em Alagoas do Sul dois desses senhores de engenho o holandês Martin Mendersen e o português Bastião Fernandes viajaram a Recife para reclamar providências pouco a pouco os palmarinos submeteram ao seu controle toda a região setentrional de Alagoas do norte obrigando outros senhores de engenho a se refugiarem em Alagoas do Sul graças a proteção oferecida por uma guarnição holandesa de 293 homens a zona circunvizinha a essa povoação foi por algum tempo a única verdadeiramente segura contra as incursões palmarinas na zona da Várzia nas proximidades de Olinda e Recife vagueavam bandos mais ou menos numerosos de negros armados que se faziam passar por soldados enviados da Bahia pelo governador geral o chefe de um destes bandos alcunhado o previsto reuniu um grupo numeroso que saqueava propriedades e matava moradores esses bandos não tinham entretanto qualquer ligação com os palmarinos a primeira medida tomada pelos holandeses constituiu em estabelecer guarnições de índios em pontos estratégicos quando os palmarinos dispersaram facilmente essas guarnições as autoridades enviaram companhias e soldados holandeses mas tampouco estas resistiram ao fustigamento dos palmarinos não tiveram melhor êxito as patrulhas holandesas despachadas a correr campos no decurso de uma viagem que realizou ao sul de Pernambuco entre 15 de fevereiro de 1641 e 24 de janeiro de 1642 um administrador da companhia chamado Adrien Van Bulestrater ouviu queixas de todos os moradores contra os palmarinos informaram os moradores que os palmarinos atacavam os engenhos e as plantações diariamente e levavam tudo o que podiam os negros já estendiam suas hostilidades até o distrito de Seriaen conforme se depreende das reclamações do holandês Jean Rec proprietário do engenho Santo André que pediu a proteção de um contingente de índios e mamelucos à vista dessa situação Nassau decidiu em fins de 1643 dar permissão aos moradores portugueses do sul pernambucano para se armarem contra os assaltos dos negros que dominavam os campos pouco depois ofereceu recompensas pela captura de palmarinos e mandou confiscar todas as armas encontradas em poder de negros mulatos e mamelucos só pessoas de qualidade e confiança poderiam andar armadas Nassau perdeu finalmente a paciência quando os palmarinos trancaram por algumas semanas o caminho entre Recife e o sul de Pernambuco tomou a decisão de enviar uma expedição para destruir aquilo que o seu cronista pessoal Gaspar Barleus denominou de Sociedade de Latrocínios e Rapinas possuíam os holandeses informações sobre duas grandes concentrações de escravos fugidos que chamavam de Palmares Grandes e Palmares Pequenos A povoação A povoação maior estaria às margens de um afluente do rio Paraíba numa distância de 20 léguas de Alagoas do Sul e abrigaria uma população de cerca de 6 mil negros A povoação menor ficaria no sopé de uma serra que chamava Baé distante 30 léguas de Santo Amaro contando com uma população de aproximadamente 5 mil negros seguindo instruções de Nassau um morador de Porto Calvo foi viver nos Palmares Grandes ao passo que um certo Magalhães de Alagoas do Sul foi viver nos Palmares Pequenos Segundo Barleus a missão desses indivíduos consistia em conquistar a confiança dos negros ficar-lhes conhecendo os lugares e os modos de vida e depois atraiçoar os antigos companheiros e servir de chefe da presente expedição não se sabe como esses espias se desempenharam em suas missões mas é certo que não chefiaram qualquer expedição contra os palmarinos Nassau mandou reunir para a expedição mil e cem homens trezentos soldados holandeses armados de mosquetes e espingardas cem mulatos e setecentos índios armados de arco e flecha eram efetivos consideráveis haja vista que os holandeses haviam conquistado o Rio Grande do Norte com oitocentos homens o Maranhão com mil e cem e a Paraíba com mil e quinhentos a última hora contudo a expedição foi cancelada porque os holandeses tiveram que desviar tropas para reprimir uma sangrenta revolta escrava na ilha de São Tomé não foi senão em fins de janeiro de 1644 que Nassau pôde finalmente fazer marchar a expedição sob o comando do capitão Rodolfo Baro veterano da campanha da conquista de Pernambuco quase nada se sabe a respeito das operações de Barro limitando-se as fontes holandesas a informar que passados alguns meses ele reapareceu em Recife anunciando haver dado morte a cem negros e capturado 31 entre os quais sete índios e alguns mulatos de menor idade afirmou ainda Baro que desbaratara completamente os palmares grandes antes que se passasse muito tempo o governo de Recife recebia notícias de uma acentuada recrudescência das operações hostis dos palmarinos escravos raptados dois feitores massacrados engenhos e canaviais incendiados a vista disso Nassau armou uma segunda expedição desta vez sob o comando do capitão João Blaer considerado um especialista em guerra de emboscadas o grosso da tropa compunha-se de índios e mamelucos mas havia também uma companhia de soldados e três oficiais holandeses partindo no dia 26 de fevereiro de 1645 de um engenho chamado Salgado no ponto hoje é a cidade alagoana de Guilar a expedição subiu até certa altura do rio São Miguel pela sua margem esquerda dobrou em direção ao norte e atingiu o rio Paraíba na sua confluência com o rio Porungaba subindo depois o curso do Paraíba pela sua margem setentrional chegou a região elevada do nordeste alagoano onde encontrou uma povoação palmarina abandonada devido ao terreno fragoso e selvático os expedicionários não conseguiram em certas jornadas prosseguir mais que uma ou duas milhas e o avanço máximo num único dia foi de apenas seis milhas Depois de marchar em vinte dias um total de sessenta e cinco milhas os expedicionários chegaram a um canavial com a extensão de duas milhas atravessaram o canavial e chegaram aos chamados palmares grandes povoação que se conjeturou haver sido abandonada pelos palmarinos em virtude da insalubridade do lugar media esta povoação meia milha de comprimento e possuía duas portas principais circundavam-na duas órgãs de paliçadas unidas por travessões no centro da rua principal larga de uma braça viam-se duas cisternas cobria um matagal tão denso que a custo os expedicionários conseguiram abrir caminho marchando mais uma milha chegaram a outro palmares que presumiram haver sido o visitado por baro em nenhuma dessas povoações encontraram sinal de vida prosseguiram lentamente a marcha no espaço de três dias andaram outras doze milhas e meio a mata virgem e sob chuvas torrenciais para finalmente ao amanhecer do dia vinte e um avistar a porta ocidental de mais outra povoação palmarina arrombaram uma porta dupla e forte e penetraram na povoação alguns soldados tombaram num fosso crivado de estrepes que corria ao longo das paliçadas pelo lado de dentro a povoação estava deserta mas nas redondezas havia alguns negros entre os quais uma mulher com filho de colo que aparentemente errava sem destino um dos negros contou que o chefe da povoação soubera da vinda da expedição graças a um aviso mandado de alagoas grupos de vinte homens encabeçados por sargentos saíram a vasculhar o mato nas adjacências mas regressaram sem resultado nesse ponto o comandante holandês deu por encerrada sua missão proveu-se de mantimentos mandou incendiar as casas e as lavouras e iniciou a marcha de regresso castigados por chuvas torrenciais pela fome e pela desenteria os expedicionários chegaram assalgados com um morto e vários enfermos a expedição de Blaé constituíra um completo fracasso sequer conseguira avistar o inimigo este não se deixar a ver numa prefiguração da tática que por tanto tempo lhe permitiria desorientar e vencer as expedições dos senhores de escravos 5 esta foi a última expedição holandesa contra os palmares poucos meses depois explodia a rebelião dos senhores de engenho era uma rebelião já muito exigida pelas categorias populares especialmente os seus extratos mais pobres a opressão holandesa se diversificava segundo as categorias sociais e depois dos escravos eram os livres pobres os mais atingidos mas não há notícia de violência contra os senhores de engenho que de resto frequentavam assiduamente a pequena e ostentosa corte de Nassau o senhor de engenho que infringisse os regulamentos da companhia e aos carregados e aos parceiros os pequenos plantadores e criadores eram arruinados por repetidas e absurdas fintas de farinhas e carnes para obstar ao descaminho de açúcar os holandeses colocavam oleiros nas pequenas plantações e nas engenhotas os próprios grandes senhores instigavam os funcionários da companhia a confiscarem o açúcar aos pequenos os que nada podiam pagar ficavam à mercê da soldadesca um friend que saqueava residências e cometia brutalidades o preço cada dia mais alto dos gêneros alimentícios dez florins ou alqueire de farinha de mandioca quando o jornal de um pedreiro ou carpinteiro holandês não excedia de três quatro e no máximo seis florins fazia graçar a fome na população pobre impedidos pelo desespero alguns abandonavam tudo e fugiam para palmares nos últimos tempos multiplicavam-se as emboscadas a funcionários da companhia assim como os assaltos de gente pobre bandidos e salteadores qualificava-os um documento holandês contra propriedades rurais e urbanas a plebe faminta que não sabe temer comentou Nassau bevassem engenhos pratica furtos e latrocínios pródiga de vida para garantir a vida as categorias populares exigiam a revolta mas os senhores de engenho vacilavam apesar das fortes queixas que tinham contra o domínio holandês não consideravam a deflagração da luta essencial aos seus interesses tanto mais que de Portugal não bafejavam estímulos a um movimento insurrecional persuadida da impossibilidade de bater militarmente os países baixos a coroa portuguesa decidida entregar em Pernambuco o padre Antônio Vieira já fora despachado para promover as necessárias negociações em Amsterdã a paz com os holandeses era totalmente necessária e a guerra manifestamente impossível argumentava o rei D. João IV segundo versão do próprio Vieira se Castela e Portugal juntos não puderam prevalecer contra a Holanda como poderá Portugal só prevalecer contra a Holanda e Castela os holandeses hoje tem 11 mil navios de Gávea e 50 mil manieiros contemos os nossos marinheiros e os nossos navios e vejamos se podemos resistir aos holandeses que em todos os mares das quatro partes do mundo nos fazem e nos farão a guerra tal era o estado de coisas quando em maio de 1644 o conde Nassau deixou o governo de Pernambuco para regressar aos países baixos sobreveio então um fato novo que fez a oligarquia pender malgrado o seu para a insurreição este fato foi que os sucessores do conde na direção da companhia inauguraram uma nova política que significava em última instância a total ruína dos potentados pernambucanos no curso daqueles anos a companhia outorgar aos senhores de engenho contínuos empréstimos que na prática se mostravam irresgatáveis porque vinculados a juros escorxantes uma vez remida a dívida principal apareciam os juros acumulados à usura impondo novo endividamento é certo que os senhores de engenho se compensavam em parte dessa expoliação intensificando a exploração do escravo alguns até haviam conseguido acumular fortunas mais ou menos consideráveis o caso provavelmente mais típico era o de João Fernandes Vieira antes da invasão holandesa nada tinha de seu depois se fizera proprietário de nada menos de cinco engenhos confiscados pela companhia aos portugueses insubmissos o problema era que quase todos esses patrimônios se achavam hipotecados a companhia ou a prestamistas mais ou menos ligados a ela na sala exercera no seu governo uma ação habilmente contemporizadora no tocante a tais dívidas intervinha quase que invariavelmente para assegurar prorrogações quando a companhia ou outros credores pretendiam executar os devedores em mora já os seus sucessores se mostraram inflexíveis a princípio pela recusa sistemática de dilações nos vencimentos das dívidas e abertura de novos créditos depois pela execução e sequestro dos bens dos devedores colocando assim a oligarquia à beira da ruína total a companhia insensatamente minava de contradições insanáveis o próprio terreno social em que assentava o seu domínio colonial em Pernambuco quando por fim iniciou o sequestro dos bens dos devedores rompeu-se o pacto que a unia aos senhores de engenho para estes o caso agora mudava completamente de figura mais que um simples prejuízo patrimonial o confisco representava o seu desaparecimento como classe social e só pela insurreição poderiam evitar isso pelos fins de 1644 e começos de 1645 os preparativos para a insurreição se aceleraram parece que de algum modo geral o fervor subversivo dos senhores de engenho era diretamente proporcional ao montante das dívidas para com a companhia não admira que João Fernandes Vieira cujo nome figurava nos arquivos da companhia como um dos seus cinco maiores devedores tenha sido organizador financiador e finalmente condutor militar do movimento com o título de governador da liberdade o movimento recebeu a adesão dos terços de índios e negros que então se mantinham aquartelados na Bahia sob o comando de Felipe Camarão e Henrique Dias O Caldilho Negro que em 1640 e em anos posteriores se oferecera ao vice-rei para atacar Mocambos da Bahia empreendeu por esse tempo um malogrado ataque contra os palmarinos As hostilidades romperam quando em março de 1645 os terços de índios e negros franquearam a divisa entre o Brasil português e o Brasil holandês A guerra foi longa cruel e destrutiva Forçados pela insuficiência de combatentes os dirigentes da insurreição apelaram para a massa escrava Primeiro Fernandes Vieira prometeu a alforria aos seus próprios escravos e depois a todos os que pegassem em armas Os holandeses reforçaram os seus efetivos com guerreiros trazidos do congo Mas esses revelaram escassa combatividade e quando mais tarde a fome graçou na sitiada Recife escapuliram na calada da noite na esperança de obter comida e liberdade Apenas conseguiram comida e não liberdade visto que eram prontamente escravizados A caça a esses desertores para reparti-los como escravos pelos oficiais e soldados se converteu em uma das principais ocupações dos luso-brasileiros durante o sítio não excetuando o próprio Henrique Dias O fato de não se ter produzido desta vez uma rebelião análoga à de 1630 talvez possa ser atribuído à alforria prometida aos escravos combatentes Pese a isso é provável que uns dois mil escravos tenham escapado para Palmares Estas fugas somadas ao morticínio da guerra e à devastação das pestes despovoaram mais uma vez Pernambuco de escravos A guerra que culminou na expulsão dos holandeses durou quase nove anos e foi essencialmente uma guerra de guerrilhas que confundiu desesperou e afinal derrotou a maior potência militar do tempo realizando assim a empresa considerada impraticável pela coroa lusitana mas quando no dia 26 de janeiro de 1654 os holandeses firmaram a capitulação em Campina do Taborga e evacuaram Pernambuco o inimigo de que os senhores de engenho se livraram era apenas o inimigo externo tinha agora pela frente o inimigo interno ou inimigo de portas adentro como então se dizia e esse forte nos seus baluartes selváticos exigiria mais tempo e maiores esforços para ser derrotado a guerra do mato é que na guerra dos holandeses era a vitória do amor nesta do sofrimento lá se pelejava contra homens cá contra a fome do sertão o inacessível dos montes o impenetrava dos bosques e contra os brutos que os habitam carta anônima ao rei de Portugal 1 o que fora no começo do século um simples refúgio de escravos era agora um conjunto de populosas e florescentes comunidades espalhadas por um território de selva virgem que ocupava de norte a sul um vão de aproximadamente 350 quilômetros quase todas essas comunidades ficavam em lugares montanhosos e iminentes as principais vilas e povoações da capitania Porto Calvo Alagoas São Miguel Una Ipojuca e Serinhaém conhecemos o nome e a localização de 11 povoações palmarinas Macaco sobre a Serra da Barriga num ponto a sudoeste da atual cidade alagoana de União dos Palmares era a maior e mais importante possuía 1500 casas e uma população de cerca de 8 mil habitantes estrategicamente era quase inexpugnável e por isso veio a se converter na capital da República Negra Seguia-se Amaro 54 km a noroeste de Serinhaém com uma extensão de 6 km mil casas e uma população avaliada em 5 mil habitantes nas cabeceiras do rio Satuba e imediações da Serra da Jussara numa distância de 36 km de Macaco erguia-se Subupira media 6 km de extensão e se situava na distância de 3 montes entre os ribeiros Paraibinha e Jundiá perto do lugar onde mais tarde existiu o aldeamento do Limoeiro ficava a povoação de Ozenga 20 km a oeste de Macaco Zumbi situava-se 96 km a noroeste de Porto Calvo Acotirene estava a 30 km ao norte de Zumbi e 180 km a noroeste de Porto Calvo Havia duas povoações contíguas chamadas Tabocas a leste de Zumbi e Acotirene Dambrabanga se erguia a 84 km de Tabocas no lugar onde depois existia o povoado de Sabalangá no caminho da Serra Dois Irmãos atual município de Viçosa a noroeste de Alagoas 150 km na Serra do Cafuxi ficava Andalacuitux nas redondezas da atual cidade de Garanhuns estavam as povoações de Alto Mangano e Curiva não se consegue saber se era exatamente assim que os negros denominavam as suas povoações havendo fortes razões para supor que pelo menos algumas tenham sido batizadas pelos expedicionários segundo os nomes dos respectivos chefes palmarinos as estimativas sobre a população palmarina nessa época são contraditórias oscilando entre um mínimo de 10 mil e um máximo de 30 mil habitantes uma crônica de 1678 avaliou os palmarinos em 20 mil Francisco de Brito Freire que governou Pernambuco pouco tempo depois da expulsão dos holandeses orçou a população de palmares em 30 mil dada a notória precariedade da demografia colonial não é possível chegar a uma conclusão segura mas tudo indica que o número de palmarinos devia estar entre os 20 e os 30 mil medida pela escala demográfica do século 17 era uma população considerável nem só negros ou ex-escravos viviam em palmares ainda que em pequeno número havia entre eles índios mamelucos mulatos e brancos este fato sublinha o conteúdo essencialmente social do movimento palmarino desde o início palmares se constituiu em um asilo aberto a todos os perseguidos e deserdados da sociedade colonial quais seriam os motivos que impeliram esses homens livres notadamente os brancos a transpor a barreira da natural repugnância em conviver com negros infamados pela escravidão os documentos coloniais taxam esses prófugos de criminosos mas seria errôneo dar um valor literal à imputação não só a legislação criminal da colônia era draconiana complicada e incoerente senão que aplicada arbitrariamente contra os pequenos e os fracos por órgãos controlados pelos poderosos e os privilegiados é fácil imaginar que espécie de justiça podia esperar um pequeno sesmeiro quando entrava em conflito com um senhor de engenho havia ainda outros motivos para que esses homens livres fossem viver entre os negros no decurso da invasão holandesa muitos se refugiaram nos palmares para escapar as agruras de um conflito em cujo desfecho não tinham o menor interesse pequenos sesmeiros buscavam a subsistência entre os negros palmarinos a fim de fugir a miséria resultante do processo de concentração fundiária às mãos dos grandes proprietários mais tarde soldados das expedições desertariam para os palmarinos nem mesmo soldados pagos em sua quase totalidade portugueses resistiram por vezes a tentação de ir viver a vida livre e farta dos palmares é que nas comunidades negras reinava uma fartura que oferecia um vivo contraste com a perene miséria alimentar das populações do litoral a abundância de mão de obra o trabalho cooperativo e a solidariedade social haviam aumentado extraordinariamente a produção o superproduto social se tornara abundante depois de alimentar da população atendidos os gastos coletivos e guardadas em celeiros as quantias destinadas às épocas de más colheitas guerra e festividades ainda sobrava algo para trocar por produtos essenciais das povoações no uso brasileiras o caráter nitidamente antieconômico do sistema escravista é ilustrado por esse contraste entre o rendimento do trabalho do negro quando livre e quando escravo era por ser escravo não por ser negro que ele produzia pouco e mal nas plantações e nos engenhos a laboriosidade dos palmarinos foi frequentemente reconhecida pelas autoridades portuguesas são grandemente trabalhadores leste numa crônica escrita por ordem do governador Pedro de Almeida o governador Brito Freire referiu-se ao trabalho e indústria dos negros em tempos de paz os palmarinos desciam a Porto Calvo Serinhaém e Pojuca Una e Alagoas com o milho o fumo a cana o açúcar as batatas o azeite e artefatos manuais para trocá-los por armas munições e sal quando as hostilidades armadas obstavam ao intercâmbio pacífico os palmarinos faziam uso da força para conseguir as coisas essenciais de que necessitavam o intercâmbio pacífico criou em muitas povoações luso-brasileiras toda uma rede de interesses opostos à guerra contra palmares e às vezes esses interesses conseguiam criar sérios embaraços às expedições punitivas foi contudo nas zonas de pastagens que se criou uma maranha ainda mais densa de interesses favoráveis à sobrevivência da república negra essas pastagens se situavam em áreas controladas pelos palmarinos na sua maior parte eram ocupadas por criadores baianos que em sua expansão para o norte haviam cruzado o rio São Francisco ganhando assim a margem direita pernambucana uma vez que as criações de gado em geral a cargo de indivíduos que viviam solitariamente em uma choça ajudados às vezes por um ou dois índios vestindo roupas de couro alimentando-se apenas de carne e leite não exigiam nem comportavam emprego de trabalho escravo não havia empecilhos insuperáveis à convivência as vantagens que essa situação proporcionava aos palmarinos eram múltiplas e importantes faziam-se pagar em coisas essenciais como armas munições sal ferramentas etc os criadores lhes davam culto nas suas escapadas e informações sobre os movimentos do inimigo lê-se em Frei Loreto do Couto que alguns moradores se viram obrigados a ter com eles secreta confederação dando-lhes armas pólvoras balas e roupas o paulista Domingos Jorge Velho denunciou veementemente estes tributários dos negros como responsáveis pela prolongada resistência a sua ambição os fazia ser colonos dos negros e inimigos atuais dos povos porque para que os tais negros os consentissem povoar as tais terras lhes pagavam tributo em ferramentas pólvora chumbo armas e tudo mais que eles lhe pediam estas contribuições não tem sido a causa mais ocasional do incremento da potência e do desaforo dos negros por conseguinte das hostilidades roubos mortes destruição e gastos que tem sucedido neste caso em quase 40 anos que duram e que sá tornarão a durar os interesses dos criadores se escudavam em influências importantes ninguém a menos que o ouvidor geral do crime da Bahia desembargador Cristóvão de Burgos e Contreiras uma das mais altas autoridades judiciárias da colônia mantinha em terras palmarinas um curral capataseado por um tal Manuel de Souza os palmarinos levavam muito a sério o trato estabelecido com esses seus feudatários expulsavam-nos das pastagens quando faltavam ao pagamento ou a ajuda convencionados os criadores tinham bem poucos motivos para desejar o êxito das expedições antipalmarinas se a república negra sucumbisse aquelas pastagens , entrariam na posse dos grandes proprietários pernambucanos que as haviam legalmente recebido da coroa ou dos governadores ademais os criadores vendiam seus gados na Bahia não em Pernambuco realizando um comércio que suscitava frequentes atritos entre as autoridades das duas capitanias pois enquanto as primeiras tratavam de estimulá-lo as segundas criavam toda a sorte de restrições fiscais se os criadores baianos colaboravam com os palmarinos era por pura conveniência não se opunham à escravidão tanto mais que na Bahia eram grandes proprietários de escravos 2 nem bem haviam desaparecido no horizonte as velas dos navios que conduziam os restos dos exércitos holandeses e já os dirigentes coloniais se voltavam para a tarefa de destruir o inimigo interno concentrado nas serranias meridionais da capitania não era apenas o caso de extirpar um perigoso foco de rebeldia escrava as campanhas antipalmarinas seriam igualmente um derivativo para as lutas de classe que o após guerra ameaçava desencadear em consequência de uma série de explosivos problemas consistia um desses problemas na urgente necessidade de ocupar em algo uma multidão de esfarrapados famintos e belicosos excombatentes que reclamavam as recompensas prometidas como paga dos duros sacrifícios suportados na guerra algumas dessas recompensas haviam sido prometidas pelo próprio D. João IV como por exemplo um quinhão nos despojos arrebatados aos holandeses e terras nas zonas devolutas da capitania uma vez que os despojos já não existiam os senhores de engenho haviam rapidamente empalmado o melhor deles no decurso da guerra só restava a essa massa de deserdados a reivindicação de uma nesga de terra num alvará de março de 1654 o rei ordenara a Francisco Barreto repartir com seus soldados as terras daquela capitania ou melhor as terras da região palmarina que como diria mais tarde um governador eram as de maior importância e valor não só pelo grande de sua extensão mas pelo abundante dos pastos para os gados utilidades das madeiras sítios para engenhos e capacidade para todo gênero de lavoura de mantimentos os ex-combatentes negros não eram uma fonte menor de preocupação muitos amos se tinham recusado a ratificar as alforrias prometidas no curso da guerra diante do que alguns desiludidos soldados negros haviam escapado ou para Palmares ou para Bahia onde depois integrariam o terço dos Henriques criado naquela capitania conhecemos o nome de alguns desses negros João Fernandes Mascarenhas Matheus Fernandes Inácio da Costa Manuel Gomes na sua maioria porém os ex-soldados negros continuavam aferrados à esperança da alforria Outra reivindicação desses soldados era a continuação do seu terço em tempo de paz o que naturalmente não podia menos que intranquilizar os funcionários da coroa e os senhores de engenho Conforme expressou um procurador da fazenda reja em Lisboa a razão era que se pode temer nesses amigos tantos prejuízos como poderiam temer-se dos inimigos Demais Nunca convém que se trate de conservar gente preta em união sem guerra viva e com ósseo dando exemplo de liberdade aos cativos e motivos a fugirem para o sertão Os senhores de engenho vislumbravam nas expedições antibalmarinas a oportunidade de recuperar os seus escravos fugidos A perda dos escravos representara um maior prejuízo sofrido durante a guerra conforme se pode depreender do fato de que 200 negros correspondiam grosso modo ao valor de um engenho real de primeira categoria A perspectiva de caçar negros nos palmares era tanto mais aliciente quanto que nesse tempo a prostração econômica da capitania não consentia a imediata importação de grandes contingentes de escravos abaixo nos preços do açúcar iniciada antes da guerra depois se acentuaria sem cessar por obra da dura concorrência do produto antiliano Quando em 1655 refixou preços máximos para o açúcar brasileiro inexplicávelmente atribuiu ao de Pernambuco preço inferior ao da Bahia Grandes estoques se acumulavam em Portugal sem compradores e no ano seguinte esta crise ainda mais se agravaria ao chegarem a Lisboa 50 mil caixas de açúcar conduzidos por uma grande armada sob o comando de Francisco de Brito Freire não havia dinheiro para comprar os escravos diretamente aos traficantes já antes de 1630 principiar a fuga de capitais quando o santo ofício afugentar os judeus e os cristãos novos a crise depois se agravara quando os remanescentes da comunidade hebraica haviam emigrado com os holandeses à vista disso tudo afigurava-se que o meio mais fácil e barato de obter escravos era ir buscá-los em Palmares em meados de 1654 o governador geral do Brasil Conde de Atoguia escreveu ao governador de Pernambuco Francisco Barreto instando-o a organizar com a maior brevidade uma expedição contra os palmarinos Barreto respondeu que já estava tratando disso e que a expedição seria chefiada por Brás da Rocha Cardoso um dos mais destacados comandantes da guerra contra os holandeses a expedição partiu cerca de quatro meses depois compunha-se de mais ou menos 600 homens brancos negros índios mamelucos quase nada sabemos sobre as suas operações constando apenas que manteve com os palmarinos dois combates e conseguiu atear fogo a uma povoação em ambos os casos os palmarinos retiraram em boa ordem a expedição saiu em sua perseguição perdeu-lhes o rastro e acabou por se extraviar na floresta onde passou um mês andando em círculos sob chuvas torrenciais e padecendo fome instalou a discórdia entre o comandante e seus oficiais quando então se decidiu o regresso Rocha Cardoso chegou a Recife gravemente enfermo no princípio no princípio de 1655 Francisco Barreto fez partir nova expedição comandada por Antônio Jacomé Bezerra Fidalgo português Alcaide Mor da vila de Igarassu e coronel da infantaria da ordenança e Antônio Dias Cardoso herói da guerra contra os holandeses a expedição manteve breves encontros com os palmarinos e fez alguns prisioneiros que foram repartidos pelos soldados o governador-geral conde de autoguia mostrou-se satisfeito com os resultados escrevendo a Barreto em março de 1655 muito melhoradas são as novas que vossa senhoria me dá da entrada dos palmares nesse mesmo ano alguns grandes senhores de engenho de Porto Calvo tendo à frente Cibaldo Lins José de Barros Pimentel e Clemente da Rocha Barbosa armaram a própria custa uma expedição que varejou sem resultado a região palmarina nos últimos meses do ano o governador enviou uma terceira expedição que não teve melhor êxito o mau sucesso destas primeiras tentativas convenceu os dirigentes coloniais de que não seria assim tão fácil destruir a República Negra nem as expedições proporcionavam prisioneiros em número capaz de amenizar o problema da escassez de escravos nos engenhos e nas plantações afora isto os palmarinos capturados se mostravam indomáveis para o trabalho acabando cedo ou tarde por fugir novamente para palmares não houve assim mais remédio que retomar a importação regular de escravos ainda que em escala bem inferior a de antes de 1630 em março de 1657 Francisco Barreto deixou o governo de Pernambuco para ir ocupar o governo geral na Bahia neste posto foi um tenaz e implacável repressor das revoltas escravos quando por exemplo em 1661 alguns escravos fortificados em campos de cachoeira repeliram uma expedição do Terço dos Henriques matando-lhe dois homens e ferindo vários Barreto mandou Francisco Dias atacar os revoltosos com uma tropa de brancos e índios recomendando-lhe matar todos os negros encontrados de armas na mão e expor os cadáveres no lugar onde houvessem delinquido Francisco Dias recebeu ainda ordem para prender e remeter à Bahia moradores livres suspeitos de colaboração com os negros no ano seguinte Barreto enviou uma expedição de índios mestiços e mulatos contra os negros sublevados em mocambos de Sergipe será conveniente esclarecer a esta altura que logo depois da expulsão dos holandeses a coroa portuguesa introduziu drásticas alterações no governo de Pernambuco chamou a si a administração direta da capitania até então governada pelos próprios donatários ou seus procuradores fundamentou essa medida no fato de que a reconquista lhe custara tanto sangue e tantas despesas surda aos protestos do donatário contra essa revogação da velha doação feita a Duarte Coelho e seus descendentes a coroa adotou por norma designar governadores que serviam durante três anos os moradores pouco ou nada ganharam com o novo sistema de administração pois com raras exceções os governadores sempre se mostraram incompetentes vorazes e corrompidos pela metade do ano de 1657 amotinaram-se em Recife os negros do terço dos Henriques presume-se que o motim tenha sido ocasionado pela demora da coroa em atender as reivindicações dos soldados negros como concessão de alforria pagamento de soldos e conservação do terço ainda que prontamente dominado o motim contribuiu para apressar o atendimento dessas reivindicações em outubro de 1657 o procurador da fazenda Regia opinou ser de justiça que não fiquem cativos os que ajudaram a libertar a terra em que viviam mas sugeriu ao monarca a alforria apenas dos que efetivamente haviam combatido até a segunda batalha de Guararapes não simplesmente acompanhando Henrique Dias em novembro o rei decidiu que tendo em vista os editais afixados em seu nome durante a guerra fossem alforriados todos os negros do terço dos Henriques o qual subsistiria enquanto não houvesse paz firme com a Holanda os proprietários desses negros se não fossem ricos receberiam da coroa uma indenização módica Francisco de Brito Freire que governou Pernambuco entre 1661 e 1664 em sucessão a Vidal de Negreiros sofreu fortes pressões dos moradores para adotar medidas repressivas contra os palmarinos atendendo a uma solicitação dos moradores de Serinhaém que vinham sendo frequentemente hostilizado pelos palmarinos estabeleceu nas redondezas da vila uma aldeia de índios tirados do terço de Sebastião Pinheiro Camarão a medida provou inútil pois os guerrilheiros negros facilmente dispersaram os índios a fora isso Brito Freire organizou pelo menos duas expedições contra Palmares nada sabemos sobre a primeira delas a segunda se realizou mais ou menos em meados de 1663 e contou com um contingente de cerca de 200 soldados negros do terço dos Henriques sob o comando do capitão também negro Gonçalo Rebello este era um veterano da guerra contra os holandeses e a sua história não deixa de ser interessante quando estourou a rebelião em 1645 ele era cativo de um senhor de engenho chamado Baltazar Gonçalves que estava fortemente endividado com a companhia a exemplo de outros senhores de engenho Gonçalves fez doação de vários cativos entre eles Gonçalo Rebello ao terço dos Henriques Rebello pelejou durante toda a guerra foi ferido em vários combates e alcançou o posto de cabo de esquadra de uma companhia comandada pelo capitão negro Domingos Grácias depois da guerra tratou de legalizar a alforria a que fizeram a jus e foi então que um sobrinho do seu antigo amo se apoderou das certidões de fé de ofício e queimou-as Rebello conseguiu subtrair-se a novo cativeiro e algum tempo depois embarcou clandestinamente para Portugal durante quase três anos padeceu fome em Lisboa até que em 1659 pôde processar perante o auditor-geral da agente de guerra uma justificação para provar os seus serviços polmarinos em julho em julho de 1659 o monarca à vista de um parecer favorável do conselho ultramarino decretou a alforria de Rebello e mandou dar-lhe roupas e mantalotagem para a travessia oceânica tudo em troca do juramento de servir na guerra sem se ausentar dela e dar um bom exemplo aos demais fiel pois ao juramento Rebello marchava agora contra os negros polmarinos a expedição não teve melhor êxito que as anteriores foi batida pelos polmarinos em quase todos os encontros e o comandante exasperado provavelmente pelo insucesso decidiu depois de consultados os oficiais degolar todos os negros capturados mesmo os não combatentes quando o conde de Óbidos que então exerceu o governo geral com o título de vice-rei sob da expedição escreveu ao governador de Pernambuco uma carta expressando a sua indignação face ao descrédito que padece as armas do rei meu senhor achando nas dos negros a resistência que não lhes puderam fazer os holandeses e censurou a degola dos prisioneiros não é justo que passada a ocasião se degole a sangue frio mais que aqueles que entre os prisioneiros se conhecerem haverem sido os cabeças e os do principal governo ordene vossa mercê ao cabo que for que enquanto durar o conflito não dê quartel a quem se defender e aprisione todos os que se sujeitarem não naturalmente que o governador geral se condoece nos negros degolados achava apenas que era impolítico executar sistematicamente e indiscriminadamente os prisioneiros pois conforme explicou se virem os palmarinos que de nenhum modo tem quartel poderá neles obrar a desesperação o que muitas vezes não consegue o valor a seguir recomendava que quando em futuras expedições fosse localizado algum núcleo populacional dos palmarinos a povoação se abrasará e consumirá tudo de maneira que não fique mais que as memórias de sua destruição para o último engano dos negros dessa capitania quanto aos prisioneiros não poderiam ficar no Brasil senão aqueles que pela sua pouca idade certamente não fugiriam para palmares e os mais se podem exterminar como ordenarei depois de virem prisioneiros ainda que na Bahia durante o século 17 o inimigo mais sério tenham sido os índios não os negros estes se insurrecionavam com bastante frequência e por vezes ofereciam resistência prolongada só o conde de Óbidos mandou reprimir pelo menos oito revoltas escravas em sua maioria na vizinha capitania de Sergipe subordinada administrativamente à Bahia pela experiência que colheu no seu governo Brito Freire chegou à conclusão de que só havia duas soluções para o problema palmarino consistia a primeira em mover-lhes guerra sem quartel tornar-lhes a vida impossível e fundar na região duas povoações a partir das quais os negros seriam fustigados incessantemente para estimular os soldados conviria atribuir-lhes a propriedade de todos os negros capturados outra solução seria conceder a alforria aos palmarinos na forma de todos os outros negros seus parentes alistados no terço de Henrique Dias isso não seria fácil dada a suma desconfiança desta gente bárbara admitiu o malogro das expedições que organizara porquanto delas subsistia em Pernambuco mais a memória do que o efeito os sucessores de Brito Freire furtado de Mendonça e novamente Vidal de Negreiros organizaram expedições de que não existe notícia clara um balanço dos 15 anos decorridos desde a expulsão dos holandeses indica que cerca de 15 expedições haviam sido empreendidas contra palmares sob o comando de alguns dos mais experimentados chefes militares da capitania nessa luta os negros haviam levado a melhor e o seu bastião continuava indene um documento da época revela o desapontamento do governo colonial e dos senhores escravos restituídas as capitanias de Pernambuco ao domínio de sua majestade livre já dos inimigos que de fora as vieram conquistar sendo poderosas as nossas armas para sacudir o inimigo que tantos anos nos oprimiu nunca foram eficazes para destruir o contrário que das portas a dentro nos infestou não sendo menores os danos destes do que tinham sido as hostilidades daqueles igual sentimento de frustração transparece de uma carta anônima enviada ao rei de Portugal o nosso exército que pôde tomar o orgulho da Holanda naquele tempo já formidável a todo o mundo nenhum efeito tem conseguido contra estes bárbaros em várias e repetidas entradas que fez aos palmares com grande despêndio da fazenda real 3 qual a explicação dessas primeiras tentativas contra os palmares não apenas a indomável resistência dos palmarinos para começar haviam contado com a proteção das peculiaridades geográficas as densas selvas da região palmarina lhes permitiam manterem-se incógnitos um rigoroso segredo encobria a localização das suas principais povoações os esforços para descobrir e atingir essas povoações esbarravam em enormes obstáculos constantemente as fontes repetem que os endevassados cafundós palmarinos aterravam os homens e rodeavam de quase insuperáveis embaraços uma expedição numerosa não havendo entre o litoral e a região montanhosa nenhum caminho transitável para carros fazia-se necessário transportar a bagagem e os mantimentos em lombo de escravos marchando estes e soldados em fila indiana a caminhada seguia alternadamente a beira de despenhadeiros ou por entre matos cerrados à medida que os expedicionários se aprofundavam no território eram fustigados pelos guerrilheiros palmarinos dissimulados no mar a fadiga as enfermidades e a fome faziam o resto um documento pinta com cores vivas as cruéis atribulações enfrentadas pelos expedicionários com todas essas entradas ficaram as nossas povoações destruídas e os palmares conservados sendo a causa principal deste dano a dificuldade dos caminhos a falta de água o descômodo dos soldados porque como são monstruosas as serras para se abrirem é um trabalho excessivo porque os espinhos são infinitos as ladeiras muito precipitadas e incapazes de carruagens para os mantimentos com o que é forçoso que cada soldado leve às costas a arma ólvora balas capote farinha água peixe carne e rede com que possa dormir ordinariamente adoecem muitos assim pelo excesso de trabalho como pelo rigor do frio e estes ou se conduzem a ombros ou se desamparam as feras e como os negros são senhores daqueles matos e experimentados naquelas serras ou uso os tem feito robustos naquele trabalho e fortes naquele exercício com o que nessas jornadas nos costumam fazer muitos danos sem poderem receber nenhum estrago porque encobertos dos matos e defendidos dos troncos se livram a si e nos maltratam a nós igualmente expressiva é a comparação que a já aludida carta anônima faz da luta contra os holandeses com a luta contra os palmarinos é que na guerra dos holandeses era a vitória do valor nesta do sofrimento lá se pelejava contra homens cá contra a fome do sertão o inacessível dos montes o impenetrável dos bosques e contra os brutos que os habitam não podiam os comandantes das expedições contar com a vantagem tática da surpresa mil olhos de escravos observavam os preparativos e logo a notícia chegava aos palmares dando tempo aos chefes negros para organizarem a defesa que geralmente consistia em evacuar povoações abrangidas nos planos do inimigo e mergulhar na selva freio loreto do coto nos dá notícia desta tática concebida essencialmente para economizar vidas ainda que ao preço da perda das roças e povoações sistematicamente taladas pelo inimigo não temiam que os buscássemos nestes seus alojamentos porque sempre prevenidos de veredas ocultas por ser muito coberta a campanha e eles tão destros nela que mantendo-se pelos matos e sustentando-se de animais e frutos silvestres tão fácil lhes era largar uma das aldeias quando os buscávamos como ocupá-las outra vez quando as largávamos quando conseguiam ocupar alguma povoação os comandantes acampavam a tropa e em seguida expediam pequenos grupos de soldados para vasculhar o mato em busca do negro invisível então os palmarinos provocavam a coluna a fim de atraí-la a brenhas mais profundas e distantes da base conseguindo isto atacavam de surpresa com armas de fogo flechas e lanças essa insidiosa hostilidade a que se juntavam os efeitos da fome da sede e das doenças tinha como consequência semear na tropa o desespero e frequentemente o pânico era então que muitos soldados desertavam para os negros ou simplesmente se recolhiam as povoações do litoral sem licença dos comandantes sucedia ainda que as expedições iniciadas no verão não se podiam deixar surpreender na serra pelo inverno cujas chuvas torrenciais multiplicavam as enfermidades agravavam a fome e impediam qualquer operação militar última singularidade da tática dos palmarinos raramente aceitavam combate mantendo quando muito encontros rápidos e desconcertantes seguidos de fugas para o mato este empenho de evitar dispositivos estáticos leva a crer que as fortificações dos povoados serviam apenas para amortecer ataques de surpresa nas suas incursões ao litoral costumavam simular ataque no lugar para depois investir inopidamente em outro a tática palmarina chamada no tempo de guerra do mato confundia e exasperava os comandantes das expedições não se pode deixar de compará-la a rainha de matamba na guerra contra a invasão portuguesa como assinalou em 1867 o missionário capuchinho cavazi aludindo as guerras congolesas a grande arte na condução da guerra consiste em evitar o inimigo os palmarinos se beneficiavam ainda da inadequação da estrutura militar colonial a esse tipo de luta eram de duas espécies as forças militares as chamadas tropas de linha que constituíam a guarnição portuguesa permanente e as ordenanças que se compunham de moradores mobilizados em certas emergências as tropas as tropas de linha eram indisciplinadas de escasso valor combativo e naturalmente impopulares compunham-se de degradados e indivíduos sequestrados nas cidades e aldeias portuguesas e embarcados a força para a colônia em 1689 o governador geral lastimava que os soldados dessas tropas fossem parte velhos parte meninos e de fato meninos de menos de 15 anos e homens de mais de 40 faziam parte da guarnição sucedia as vezes serem os oficiais tão velhos que sequer podiam realizar os exercícios regulamentares o crônico atraso no pagamento dos soldos obrigava os oficiais a fazerem comércio ou contrabando enquanto os soldados com muita frequência roubavam ou mendigavam o pior contudo era que se tratava de uma organização militar tecnicamente anacrônica os exercícios que realizava por exemplo podiam dar bons resultados na Europa mas não se prestavam às condições do terreno e clima do Brasil um governador que se animou a ponderar essa incongruência ao conselho ultramarino recebeu a resposta de que a milícia da Europa é a que mais se assemelha à dos romanos com a qual se fizeram senhores de muita parte da África e da Ásia os soldados das tropas de linha marchavam para palmares animados da esperança de fazer presas ou ganhar terras quase invariavelmente regressavam de mãos vazias e sua decepção pode ser apreciado no pitoresco requerimento versificado que um deles dirigiu ao conselho ultramarino pedindo recompensa por serviços prestados contra os palmarinos ao conselho ultramarino que tão justiceiro é Zebedeu praça de pré filho de Bras Vitorino bem moço quase menino para palmares marchou pelo que lá se estrepou sendo um dos desgraçados que voltaram aleijados e por fim nada ganhou ali de arcabuz na mão dia e noite combatendo de fome e frio morrendo descalço de pés no chão ao lado do valentão Félix José dos Açores que apenas viu dos horrores o painel desenrolar-se foi tratando de moscar-se com grande sofreguidão em abono de suas alegações o soldado invocava o testemunho de Santo Antônio e queixava-se de que as recompensas haviam sido dadas aos menos merecedores delas ele viu bem como eu quando o combate soou quando a corneta tocou a gente que não correu e essa foi que se deu como garbosa e valente terras tinheiro patente com grande justiça e agravos para aqueles que aos vis escravos não trataram como gente a vós conselho afamado que a justiça só avisais para que não aparais o pobre do aleijado que no mundo abandonado sem ter quem lhe estenda a mão tem por certo a perdição da vida pois quase morto só poderá ter conforto se o fizerdes capitão as tropas de ordenanças não se mostravam mais eficazes no combate aos palmarinos introduzidas no Brasil em 1575 reproduziam mais ou menos o sistema existente na metrópole todos os moradores livres das cidades vilas e povoações dos 18 aos 60 anos estavam obrigados ao serviço das ordenanças e deviam comprar a sua custa as armas ofensivas e defensivas para os postos de capitães moris e sargentos moris que tinham igualmente a seu cargo o governo das vilas e povoações eram nomeados apenas os grandes senhores de engenho estes por sua vez incorporavam às expedições os índios e mamelucos que viviam em seus domínios essa gente acostumada a obediência passiva sem um motivo para lutar e no fundo odiando os seus amos combatia mal e estava sempre à espreita de uma oportunidade para fugir ou desertar contrariamente ao que se poderia ver as armas de fogo não conferiam vantagem decisiva às expedições antipalmarinas não só eram de todo tipo arcabuzes mosquetes pingardas escopetas trabucos clavinas bacamartes fabricados em diferentes países e sempre em mau estado como apresentavam de ordinário o inconveniente de um peso excessivo um mosquete por exemplo podia pesar tanto que um soldado em marcha mal podia carregá-lo o manejo de algumas exigia dois homens um para apontá-la e outro para carregar o fogo a mecha pior ainda era a demora na repetição dos tiros o que tinha sempre por consequência que no entretempo entre um e outro os negros poderiam acometer vantajosamente a arma branca ou disparar as suas flechas para concluir os dois problemas essenciais que desafiavam as autoridades coloniais na luta contra os palmares residiam na localização do inimigo um ubico inimigo que estava em toda a parte e não estava em lugar algum e no desenvolvimento de uma tática militar adequada ao meio geográfico se bem que árdua e demoradamente conseguiriam alcançar estes dois objetivos 4 de um modo geral os palmarinos tinham até então se reduzido à defensiva imaginando talvez poder viver sossegadamente nas suas serranias sem mais contatos com os exteriores do que os do limitado escambo mantido com a população do litoral ou quem sabe esperando dessa forma apaziguar o encarniçamento dos senhores escravos qualquer que fosse o motivo as circunstâncias forçaram-nos a abandonar essa tática passiva e gradualmente os impediram a uma mais agressiva nos anos de 1667 a 1670 sendo governador Bernardo de Miranda Henriques é visível a multiplicação das ações ofensivas dos palmarinos no litoral grupos de negros apareciam com frequência nas redondezas de Serinhaém e Pojucá Porto Calvo e às vezes até mesmo Penedo comenta Frei Loreto do Couto que como enxames rebentavam dentre as moitas os objetivos eram sempre os mesmos conseguir armas e munições libertar escravos das fazendas e dos engenhos justiçar ambos e feitores e também simplesmente levar o terror ao inimigo no decurso do ano de 1667 o sul pernambucano viveu praticamente no terror das correrias palmarinas no fim desse ano provavelmente em dezembro as autoridades coloniais decidiram escarmentar os negros com uma expedição de pouco mais de 500 homens comandados por Zenóbio Ascioli de Vasconcelos Alcaide Mor de Olinda e um dos grandes senhores de engenho da capitania os expedicionários andaram um total de 40 léguas e segundo consta da fé de ofício de um dos alferes padeceram grandes fomes por falta de sustento chegando a comer raízes de árvores depois caminhando por serras altas e abrindo picadas descobriram uma posição palmarina fortificada na qual houve um encarniçado combate que terminou como sempre com a retirada dos defensores no princípio do ano seguinte de 1668 os palmerinos devolveram o golpe atacando localidades litorâneas a recrudescência das hostilidades negras provocou uma crise entre o governador geral alexandre de souza freire e o governador bernardo de miranda henriques enquanto freire exigia uma expedição que pusesse termo ao terrorismo negro henriques resistia sob a alegação de que sequer dispunha de efetivos para mandar contra palmares pois a guarnição se achava de sobreaviso desde janeiro em pontos estratégicos do litoral por temor a um anunciado desembarque holandês pelos meados do ano os grandes senhores de engenho abriram luta contra henriques acusando-o não se sabe-se com fundamento de desfalque especulação comercial e coação violenta sobre os criadores para lhe venderem couro pela metade do preço entrementes continuavam sem trégua as irrupções palmarinas no litoral alagoano então como o governador não tomasse medidas repressivas os senhores de engenho de porto calvo e alagoas decidiram agir por conta própria convocados por cristóvão lins capitão mor e alcaide mor de porto calvo reuniram-se nessa última vila em 17 de dezembro de 1668 os representantes da câmara local e os da câmara de alagoas e resolveram em nome do povo e da nobreza das duas vilas celebrar uma união perpétua para a extinção dos negros levantados dos palmares o pacto estipulava que cada vila forneceria um contingente de homens e um comandante para penetração nos palmares no lugar mais conveniente as presas seriam vendidas fora da capitania com dedução de importância de 12 mil réis por ressarcimento das despesas comuns somente poderiam ser conservados na capitania os negros com menos de 12 anos os combatentes palmaninos seriam castigados com morte natural como malfeitores pouco depois aderiram a este pacto as vilas de Serinhaém e Penedo nessa ocasião acrescentou-se uma cláusula de ajuda mútua contra as inclusões palmarinas e estipulou-se que todos os moradores ricos ou pobres acudiriam às despesas comuns tudo o que sabemos sobre a expedição organizada na conformidade deste pacto é que ela saiu para Palmares no princípio de 1669 e palmilhou exaustivamente a região em múltiplas direções não consta que tenha travado qualquer combate com os palmarinos em março de 1669 Bernardo de Miranda Henriques determinou ao capitão-mor da vila de Alagoas André Gomes que intimasse os proprietários de negros capturados em Palmares a remeterem-nos no prazo de 30 dias para Recife a fim de serem vendidos e exportados para outras capitanias sob pena de confisco em benefício da Casa de Misericórdia Violino segundo o governador a medida se impunha pelo fato de que permanecendo esses negros em Pernambuco tornariam a fugir levando consigo maior quantidade dos que estão a serviço dos moradores não há informação de que os senhores de engenho notificados tenham cumprido a ordem do governador em maio e junho do mesmo ano o príncipe regente escreveu ao governador geral Alexandre de Souza Freire instando-o a mandar expedições contra os escravos rebeldes e limpar a colônia daquele foco de perturbações Freire escreveu a Henriques transmitindo-lhe as determinações da coroa e exortando-o a fazer a guerra dos mocambos com todas as forças o governador geral vinha dando o exemplo no território diretamente sob sua jurisdição entre 1667 e 1669 ordenou pelo menos cinco expedições contra mocambos de negros da Bahia soldados do terço dos Henriques participaram de todas essas expedições sob o comando do capitão negro Agostinho da Silva pouco depois provavelmente em represália à ordem para a entrega dos negros palmarinos os senhores de engenho acusaram Henriques de haver-se apropriado indebitamente dos 500 reais oriundo das expedições Henriques entendia que tinha direito a esses quintos mas o governador geral não pensava assim e admoestou em termos ásperos em outubro de 1669 as câmaras de Alagoas Porto Calvo e Serien queixaram-se dos grandes danos roubos mortes e grandes incêndios que padecem os moradores dos negros dos palmares e criticaram a inação dos ministros de sua majestade havendo-lhes representado muitas vezes simultaneamente celebraram uma união e irmandade contra os negros levantados dos palmares comprometendo-se a contribuir para a guerra com mantimentos e homens ficou ainda estipulado que mediante o pagamento de 12 mil réis por cabeça poderiam os moradores das vilas coligadas receber de volta os negros que lhes pertencessem antes da fuga para palmares os negros que não pertencessem aos moradores das vilas coligadas seriam adjudicados aos captores não se sabe se estas resoluções foram postas em prática nessa altura a coroa portuguesa tomou subitamente consciência da aguda crise econômica de pernambuco que se exprimia essencialmente no incessante declínio da produção de açúcar e na contínua redução das compras de escravos em fins de 1669 o conselho ultramarino encaminhou ao regente um parecer no qual opinava que a queda da produção açucareira provinha da escassez de braços escravos e que esta por sua vez se devia à relutância dos senhores de engenho em adquirir negros que fugiam para palmares na interminável rebelião negra residia pois a causa de todo o mal era uma conclusão evidentemente exagerada a crise deitava raízes fundas na própria estrutura colonial escravista a pronunciada queda dos réditos de pernambuco que tanto alarmava a coroa era em grande parte motivada pela desbragada corrupção que lavrava nos altos escalões administrativos da colônia governadores magistrados oficiais das câmaras e outros funcionários se apropriavam regular e impunemente das rendas da coroa as defassas ordenadas pelas autoridades de Lisboa invariavelmente davam em nada isso por exemplo o que aconteceu com a missão atribuída pela coroa em 1667 ao desembargador João de Góes e Araújo em Pernambuco na Bahia e no Rio o magistrado tentou em vão reunir provas contra os especulatórios em dezembro de 1669 Fernão de Souza Coutinho foi nomeado para o governo de Pernambuco e o regimento que recebeu constava a recomendação de extinguir a qualquer preço os palmares Afonso Furtado de Mendonça que pouco depois tomou posse do governo-geral da Bahia veio com instruções para coadjuvar o governador pernambucano em tudo quanto se tornasse necessário para o êxito da empresa Coutinho empenhou-se logo no estudo do problema palmarino e pouco depois escrevia ao regente sobre o assunto pintou um quadro sombrio da situação as fugas de escravos aumentavam sem cessar os palmarinos cresciam dia a dia em número e agressividade e os moradores estavam abandonando a região mais diretamente afetada pelas hostilidades negras diante do que creio a vossa alteza que este estado não está menos perigoso com o atrevimento destes negros do que esteve com os holandeses e perigo supremo uma vez que na região havia abundância de metais e salite para a produção de pólvora não seria impossível que os palmarinos começassem a fabricar armas de fogo nas suas tendas de ferreiros como os escravos prestavam cega obediência aos chefes palmarinos os senhores de engenho viviam com o inimigo dentro de suas próprias casas concluindo comunicava que na entrada do verão mandaria a gente a Porto Calvo a fim de abrir caminho para os palmares depois ali estaria os moradores mais capazes e por último determinaria que a expedição investisse e arrasasse sistematicamente as povoações negras a necessidade de acudir a calamitosa situação resultante da peste da bexiga que se declarara em 1665 e chegava então ao auge impediu o governador de se ocupar logo do problema romarino essa peste atribuída vulgarmente ao aparecimento de um cometa em 1664 assolou toda a costa brasileira até o rio só no Recife onde rompera matou mais de duas mil pessoas tendo os médicos atribuído à epidemia a absoluta falta de higiene existente em Recife o governador adotou medidas drásticas que geraram descontentamento popular sobrevém em consequência da peste uma grande fome que como de hábito castigou em primeiro lugar as categorias populares o desespero estimulou fugas para os palmares não apenas de escravos mas também de gente livre assustado com a tensão social o governador expediu em novembro de 1670 um bando que proibia o uso de armas de fogo mesmo descarregadas por escravos negros ou mulatos índios mamelucos ou homens brancos que exercessem ou houvessem exercido qualquer ofício mecânico os transgressores seriam trateados com três tratos de corda a braço solto na polé de Recife as pessoas dessa condição social somente poderiam andar armadas em três casos quando se achassem na companhia de pessoas possuidoras de patrimônio de pelo menos dois mil cruzados e mesmo assim apenas poderiam portar espingardas não as armas proibidas como bacamartes e pistolas quando viajassem pelo interior fazendo comércio especialmente os índios que se dirigissem a Recife e Olinda para vender seus produtos devendo nesse caso depositar suas armas nos corpos de guarda à entrada das cidades para recebê-las quando regressassem às suas aldeias e quando finalmente viessem nas fronteiras dos palmares a saber Penedo Alagoas Porto Calvo Una e Serinhaém para poderem se defender dos negros neste ano de 1670 os palmarinos atacaram e destruíram completamente uma fazenda de gado situada numa sesmaria de 20 léguas que o governador André Vidal de Negreiros concedera no hoje município de Garanhuns ao mestre de campo Nicolau Aranha Pacheco e outros veteranos da guerra contra os holandeses abandonada pelos proprietários a fazenda por muito tempo se chamou Tapera e só voltou a ser ocupada após a definitiva extinção dos palmarinos quando no ano seguinte de 1671 encarregou o mestre de campo André da Rocha Dantas de organizar uma expedição o governador constatou que não havia maneira de alistar gente disposta a enfrentar as notórias atribulações da campanha pese a isso o governador geral pressionava-o a atacar os palmarinos em setembro escreveu que a campanha seria muito importante para segurar o descanso desses povos e em novembro autorizou-o a acudir às despesas com os recursos da fazenda e dos armazéns da coroa Coutinho mandou reunir provisões em Alagoas mas continuou às voltas com o problema da falta de efetivos no princípio de 1672 um religioso escreveu para a Bahia dizendo que o governador parecia inclinado a desistir da expedição como prova o fato de que mandaria restituir a seus donos as provisões armazenadas em Alagoas interpelado pelo governador geral Coutinho atribuiu a demora a conflitos de jurisdição com o capitão mor da vizinha capitania de Itamaracá e manifestou o desejo de reforçar a expedição com os paulistas que nesse tempo se achavam na Bahia combatendo os indígenas o governador geral redarguiu que o conflito de jurisdição não justificava a demora da expedição e que os paulistas ainda continuariam muito tempo na Bahia pelo que devia fazer a expedição partir sem mais delongas o governador solicitou a coroa e obteve permissão para anistiar os delinquentes que tomassem parte na campanha contra Palmares dessa forma em 4 de setembro de 1672 lançou um bando em nome do regente em que assegurava os culpados de crimes comuns salvo lesa majestade sodomia moeda falsa e desacato não seriam presos durante a campanha e receberiam um perdão geral se tivessem boa conduta nos Palmares outros sim os homens nobres que participassem da campanha ficariam tendo preferência em cargos os ofícios e honras da vida pública como defensores dela os voluntários ficariam isentos do recrutamento para as expedições de socorro a Angola caberia aos capitães morres das vilas o recrutamento da gente assim nobre como mecânica o bando produziu mais de 600 voluntários talvez nada tenha contribuído mais para isso que a promessa de isenção do recrutamento para Angola desde o princípio de 1671 o governador geral vinha expedindo ordens a fim de serem presos e enviados para Angola todos os criminosos e vadios brancos mulatos ou amelucos pois a grande feitoria africana se achava sob a dupla pressão das guerrilhas nativas e de um iminente ataque espanhol naturalmente todos preferiam antes marchar para Palmares que ir para Angola o governador confiou o comando ao veterano Antônio Jacome Bezerra e em 20 de outubro lançou um bando destinado a prevenir a indisciplina que habitualmente reinava nas campanhas todo soldado que desacatasse o superior tirando a espada para ele ou levantando o motim entre os demais seria preso e arcabuzado a deserção seria punida com açoites e degredo para o Ceará durante dois anos se a indisciplina fosse de sargento para cima até capitão a pena consistiria em perda do posto e degredo no Ceará por dez anos Jacome Bezerra partiu em dezembro de 1672 com abundante munição e mantimentos para seis meses destinou cem homens para a proteção aos comboios e repartiu os restantes em três colunas ficou ele próprio com o comando de uma dessas colunas e entregou as outras a Antônio da Silva Barbosa e Domingos Gonçalo o plano consistia num movimento envolvente sobre a parte lagoana de Palmares atacando Jacome Bezerra pelo leste Antônio Barbosa pelo norte e Domingos Gonçalo pelo sul as três colunas penetrariam até o coração do território palmarino e então levantariam em diversos lugares arraiais destinados a servir de base para operações de esquadrinhamento e limpeza para a desgraça de Jacome Bezerra os palmarinos estavam bem informados sobre o plano evacuaram os habitantes das localidades compreendidas nos desígnios do inimigo e cindiram também as suas forças em três colunas das quais uma tratou de distrair Bezerra nas fraldas da serra e as outras duas aguardaram Barbosa e Gonçalo em posições eminentes quando essas duas já haviam progredido bastante na ascensão da encosta os negros arremeteram o pânico transtornou as duas colunas que fugiram em desordem ladeira abaixo abandonando armas e munições os palmarinos reagruparam então as suas forças e lançaram o peso delas contra Jacomé Bezerra que foi levado de recuada até as imediações de Porto Calvo o comando das forças palmarinas nesta brilhante operação esteve a cargo de um jovem negro chamado Zumbi o governador atribuiu o desastre à indisciplina das tropas especialmente ao comandante que não cumprira as suas instruções informado disso o governador geral determinou a punição dos culpados a expectativa das inevitáveis represálias palmarinas suscitou pânico em toda a região alagoana e de fato as represálias não tardaram bandos de guerrilheiros negros fustigaram impiedosamente quase toda a região Cristóvão Lins que fora um dos grandes incentivadores da expedição teve o seu canavial incendiado quis tirar desforra à frente de um contingente de índios e mamelucos mas os palmarinos lhe recusaram combate 5 a guerra contra os palmarinos figurava já então entre as mais importantes missões atribuídas pela coroa aos governadores de Pernambuco o juízo de desboa sobre a gestão de um governador era cada vez mais influenciado pela sua eficiência na condução da guerra aos negros isso fica evidenciado na preocupação de Pedro de Almeida sucessor de Coutinho em mandar escrever uma extensa crônica na qual era enaltecido o êxito decisivo que alcançara contra Palmares o empenho de Pedro de Almeida em dar provas de diligência funcional resultou altamente proveitoso para o historiador já que a crônica veio a constituir uma das mais ricas fontes de informação sobre Palmares a crônica compreensivelmente omitiu os insucessos do governador mas estes podem ser descobertos em outros documentos imediatamente depois de assumir o governo no princípio de 1674 Pedro de Almeida ordenou a Câmara de Alagoas que adquirisse farinha e peixe para aprovisionamento das tropas que tencionavam mandar contra os palmarinos o problema do recrutamento de efetivos foi resolvido com a ajuda do governador geral que em setembro escreveu ao capitão Moro do Rio Grande do Norte e ao governador da Paraíba determinando o envio para Pernambuco de todos os índios aldeados capazes de pegar em armas no mesmo mês de setembro o governador geral escreveu a Almeida dando aprovação às medidas tomadas e vaticinando-lhe a glória de deixar os palmarinos totalmente desbaratados e livrar esses povos da ignorância daqueles negros uma das medidas tomadas por Almeida consistira na expedição de um bando em que prometia aos voluntários a propriedade dos negros aprisionados Os índios do Rio Grande e da Paraíba chegaram a Pernambuco por princípios de dezembro sob as ordens respectivamente dos capitães Francisco de Almeida Vena e Antônio Nunes Rego Os preparativos da expedição tiveram lugar em Seriaém para onde o governador se deslocou pessoalmente com um contingente de soldados pagos entre os quais negros comandados por João Martins capitão Mor do terço dos Henriques A partida ocorreu ainda em dezembro de 1674 Poucos sabemos sobre as operações Na fé de ofício de um soldado de linha há referência a um combate que teria durado das nove horas da manhã às quatro horas da tarde Depois de sofrer numerosas baixas os expedicionários teriam conseguido aproximar-se das fortificações palmarinas e atear-lhes fogo obrigando os negros a retirarem João Martins o capitão moro da tropa dos Henriques declarou haver regressado desta campanha completamente desbaratado a ponto de não poder participar da campanha de 1675 e ter de viajar a Bahia para reclamar compensação dos prejuízos sofridos Quando em fevereiro de 1675 o governador escreveu a Furtado de Mendonça pedindo o concurso dos paulistas chefiados pelo lendário Estevam Baião Ribeiro Parente a esse tempo na Bahia em guerra aos índios recebeu uma resposta que ilustra sugestivamente a enorme superioridade tática dos palmarinos sobre os indígenas Os paulistas declinaram do convite pois segundo eles uma coisa era lutar contra os índios que a despeito da flagrante inferioridade de armas se arremessavam cega e frontalmente ao ataque jamais recuando ou se fortificando e coisa diferente e muito mais arriscada seria enfrentar negros geralmente fortificados e bastante bem armados os índios usavam de uma tática manifestamente suicida que permitia a um punhado de mamelucos liquidá-los rapidamente aos milhares mas os negros se mostravam tão hábeis que já haviam derrotado alguns dos melhores cabos de guerra de Pernambuco e finalmente se na luta contra os índios eles paulistas se sentiam no seu elemento na guerra os negros se aventurariam numa empresa de que não tinham qualquer experiência o governador teve a ideia de mandar uma expedição comandada pelo governador dos índios Sebastião Pinheiro Camarão mas furtado de Mendonça procurou dissuadi-lo porque na sua opinião e advertiu que o declarava com todo o segredo faltavam ao referido Camarão as qualidades de autoridade respeito e disposição que há mistério para uma empresa a que tão grandes cabos têm ido e de que se tem retirado com tão maus sucessos além do mais dado o fato de que Camarão era fidalgo da Casa Real não seria possível subordiná-lo a outro chefe militar e por outro lado nenhum oficial branco queria servir sob as ordens de um homem de sangue indígena furtado de Mendonça informou mais a Almeida que o príncipe regente tornara a escrever sobre a necessidade da destruição dos mocambos dos negros exortava por isso Almeida a prosseguir esta guerra tão importante para que se pudesse restituir a aqueles povos sua liberdade e sossego certamente Almeida seria mais bem sucedido que todos os seus antecessores pois o mal das anteriores expedições fora a brevidade com que iam aos palmares e voltavam uma vez que a causa desta pressa residia na falta de mantimentos conviria adotar-se a tática que tão excelentes resultados dera na Bahia no combate aos índios construir em determinado lugar uma casa forte e nela estabelecer uma guarnição a qual se remeteria todos os meses certa quantidade de farinha assegurado o abastecimento poderiam as tropas com maior eficiência ir perpetuando o assalto nas suas povoações destruindo-lhes as roças usando de lenidade para com os que se rendesse e de rigor com os que resistissem outro sim seria conveniente que os soldados plantassem legumes de colheita rápida a devastação sistemática das plantações reduziriam os negros a fome de modo que ou se rendiam ou pereciam tal seria a maneira segura de extinguir aquele covil de tantos latrocínios entremente-se o governador resolver acender aos insistentes oferecimentos de camarão para marchar contra palmares a expedição partiu em agosto camarão mandou à frente grupos para explorarem o terreno e no dia 14 surpreendeu uma posição fortificada que estaria guarnecida por mais de seis mil negros disse camarão que depois de um combate de mais de quatro horas conseguira tomar a fortaleza e nenhum houve que escapasse morto ou prisioneiro numa distância de oito léguas teria descoberto outra povoação que também fora vencida e destruída não é possível acreditar na versão de que seis mil palmarinos tenham sido mortos ou capturados em um só combate mas pode-se compreender que camarão fizesse semelhante afirmativa no requerimento em que pleiteava do monarca uma poupuda recompensa que afinal conseguiu nesse inteirinho as câmaras de Serinhaém Porto Calvo Penedo e Alagoas haviam oferecido ao governador trezentos homens sob a condição de que o comando fosse entregue ao sargento maior Manuel Lápis Galvão senhor de engenho ligado pelo casamento ao poderoso clã dos Lins de Porto Calvo Galvão chegou a essa vila em 23 de setembro e a 21 de novembro iniciou a marcha com 280 homens entre brancos índios e mulatos depois de vaguear pela região palmarina por mais de um mês descobriu em 22 de dezembro uma grande povoação fortificada destacadas de pau a pique houve um combate de mais de duas horas e meia de duração quando os expedicionários conseguiram atear fogo ao casaril os palmarinos abandonaram a praça segundo a crônica do governador os expedicionários deram sobre eles mataram muitos feriram não poucos e prenderam setenta mas os palmarinos se reagruparam rapidamente e no dia seguinte sustentaram prolongado o combate depois disso Galvão perdeu-lhes o rastro ergueu um arraial onde ficou cinco meses padecendo indescritíveis misérias excessivos trabalhos e fomes grandes por mais que tentasse não conseguia descobrir qualquer povoação ou posição dos palmarinos pelos fins de maio de 1676 soube que havia forças concentradas num lugar situado a uma distância de 150 quilômetros marchou para esse lugar e atacou a posição palmarina os defensores retiraram depois de prolongado e sangrento o combate no qual o negro zumbi que o documento denomina como general das armas sofreu numa das pernas ferimento de bala que o deixou coxo em junho galvão recolheu-se a porto calvo com um grande número de soldados enfermos e feridos o número de prisioneiros estava reduzido a 45 o que permite supor que mandara degolar os demais no mês seguinte os palmarinos retaliaram em toda a parte porto calvo alagoas ipojucas são miguel e serinha em as pequenas guarnições se mostravam impotentes para conter as formações palmarinas os índios fugiram aterrorizados senhores de engenho faziam a noite atalaia em suas casas engenhos e canaviais eram devorados pelas chamas não havia como impedir os ataques palmarinos se as autoridades coloniais e os senhores de engenho reuniam contingentes mais numerosos em algum lugar os ataques ocorreram em outro e assim foi como em todo o resto de 1676 os antigos escravos de certo modo foram ambos no sul de Pernambuco Ganga Zumba reconhecem-se todos os obedientes a um que se chama Ganga Zumba que quer dizer grande senhor a este tem por seu rei e senhor de todos os mais assim naturais dos palmares como vindos de fora descrição com notícias importantes do interior de Pernambuco etc 1 então em vários documentos aparecem indicações da existência em palmares de uma organização estatal centralizada e algo complexa as comunidades palmarinas haviam vivido muito tempo encerradas em si mesmas a distância e a inacessibilidade reduziam forçosamente a um mínimo as relações intercomunitárias não sabemos infelizmente quando e como se desenvolveu um poder estatal de caráter territorial e supracomunitário esta lacuna somada somada ao lacunismo das fontes torna inevitavelmente precários os esforços para reconstruir o Estado Negro aqui está o que se consegue apurar o governo central se exercia sobre as diferentes povoações através de uma estrutura administrativa judicial e militar os funcionários administrativos tinham por principal incumbência a arrecadação dos tributos que em uma economia seminatural como a de Palmares só podiam ser em espécie os funcionários judicantes ou como diz um documento os ministros da justiça para as execuções necessárias encarregavam-se da aplicação da legislação civil e criminal apenas possuímos informações sobre a legislação criminal que punia com pena de morte os delitos de homicídio roubo adultério e deserção excluída portanto a vingança o que sublinha nitidamente o caráter estatal da justiça palmarina desconhecemos o processo de elaboração legislativa Oliveira Martins fala em leis que foram escritas por um numar preto mas não se pode descobrir a fonte da informação a organização militar era permanente especializada e hierarquizada ainda que nas mais graves emergências todos pegassem em armas as funções militares se achavam normalmente entregues a guerreiros profissionais havia milícias de guerrilhas de defesa e de vigilância em postos avançados não faltava sequer um serviço de inteligência que se valia da cooperação dos escravos das plantações e dos engenhos a hierarquia tinha por base um comando geral um general das armas oficiais e subalternos o adestramento militar tinha lugar em povoação especialmente destinada a isto não há informações precisas sobre a organização constitucional pode-se admitir que a base do poder político residia nas assembleias locais que seguramente decidiam por maioria de sufragios estas assembleias elegiam com certeza os chefes das comunidades chefes militares ou políticos ou ambas as coisas não é tão pouco possível saber se tais assembleias formavam uma instituição regular e permanente ou se eram convocadas apenas para deliberar sobre as matérias mais urgentes e importantes a última hipótese parece plausível devendo-se inferir que no intervalo entre uma e outra convocação os chefes gozavam de certo grau de autoridade discricionária uma assembleia de chefes comunitários elegia o cabeça do governo central denominado grande senhor ou grande chefe o primeiro grande chefe de que se tem notícia chamava-se ganga zumba consta que era de nação arda oriundo pois de arda ou arda ou ainda alada um dos numerosos estados da costa dos escravos fundados pelos eues raça de fundo paleonegrítico e tendência a delicocefalia os ardas possuíam civilização superior organização militar severa e notável talento artístico em pernambuco eram identificados por certas características bem definidas ostentavam grande robustez física e se mostravam capazes de aprender qualquer trabalho mas ao mesmo tempo eram obstinados e incorrigivelmente rebeldes com frequência atacavam os feitores e os moiam a pancadas falavam uma língua ininteligível para os demais escravos gangazumba nascera em palmares nesse tempo já não era jovem pois tinha numerosos netos não há divergência nas fontes quanto ao fato de que o grande chefe era eleito o que não está bem esclarecido é se o mandato tinha duração limitada ou se era vitalício impõe-se frisar que a autoridade do grande chefe não provinha de funções mágicas ou religiosas inseparáveis da autoridade política em tantas partes da África não há tão pouco a menor indicação de que acumulasse as funções políticas e religiosas a autoridade do grande chefe era considerável assim como consideráveis os privilégios de que gozava tem palácio casas e sua família é assistido de guardas e oficiais que costumam ter as casas reais é tratado com todos os respeitos de rei e com todas as honras de senhor os que chegam a sua presença põem os joelhos no chão em sinal de seu reconhecimento e protestação de sua excelência falam-lhe por majestade obedecem-lhe por admiração habita a sua cidade real que se chama macaco não é este o único documento a se referir ao grande chefe como um rei o que induziu Nina Rodrigues e depois dele vários autores a suporem que Palmares era um reino semelhante aos que existiam na África ao tempo da chegada dos europeus quando as crônicas da África ou de Palmares falam em rei empregam o termo por analogia aqueles europeus do século XVII não concebiam outra forma de chefia e a falta de melhor termo denominavam os chefes africanos ou palmarinos de reis nada seria mais errôneo contudo que confundir estes reis com a categoria histórica homônima dos monarcas hereditários da Europa do século XVII geralmente falando os chefes africanos eram eleitos e tinham bem poucos poderes absolutos um traço diferencia de maneira muito nítida a autoridade dos chefes africanos e palmarinos ao passo que a primeiro se baseava em laços de parentesco a de palmarinos onde não podia haver tais laços tinha uma base essencialmente territorial as organizações políticas africanas e palmarinas são demasiadamente mal conhecidas para que possamos efetuar comparações válidas seria o caso de perguntar-se a qual dos reinos africanos se assemelhava palmares evans pritchard e outros demonstrou que em uma mesma região africana aparecem organizações políticas muito diferentes malgrado a unidade étnica ou linguística em palmares a combinação de eletividade e igualdade civil faz antes pensar em uma república que em um reino mas não seria válido conceber uma república do tipo da qual o mundo veio a conhecer depois da revolução francesa era uma república peculiar a que não se poderiam aplicar conceitos históricos ou políticos de inspiração europeia indubitavelmente era uma república igualitária fraternal e livre o que não permite supor que o regime político fosse liberal aquela coletividade acossada pela guerra intermitente não podia certamente prescindir da arma defensiva do autoritarismo o que foi que determinou o surgimento de uma organização estatal centralizada em palmares não parece que tenha sido a necessidade de reprimir antagonismos resultantes de contradições sociais havia inegavelmente em palmares diferenciações sociais que se expressavam em pequenos privilégios de uns grupos em detrimento de outros mas é igualmente certo que essas diferenciações não chegavam a configurar uma divisão de classes sociais antagônicas o caráter necessariamente moderado da exploração praticada pelos elementos privilegiados moderação imposta pelo próprio baixo nível das forças produtivas bem como a especial situação histórica em que se encontravam acossados e ameaçados por poderoso inimigo comum não eram de molde a gerar oposições sociais ou políticas irreconciliáveis o estado palmarino surgiu plausivelmente como produto de suas necessidades básicas acomodar e agregar grupos étnica e culturalmente heterogêneos e aglutinar forças para a luta contra o inimigo externo para concluir ainda que o estado palmarino revele um claro substrato africano foi essencialmente uma criação original de negros que em terras da América lutavam contra as tentativas de os reduzirem outra vez a escravidão 2 seria possível a redução dos palmarinos pelas armas ou pelo contrário não restaria mais alternativa de negociar com eles a dúvida ganhou terreno em Pernambuco depois da campanha de Manuel Lopes Galvão e da onda de terrorismo negro que se lhe seguiu as opiniões se diversificaram segundo as categorias sociais os estratos sociais mais pobres que já antes manifestavam escasso entusiasmo pela guerra agora reclamavam uma política de pacificação era principalmente sobre eles que pesavam os ônus diretos e visíveis da guerra quando se fazia necessário prover as expedições com farinha de guerra carnes e peixes os senhores de engenho faziam as câmaras decretarem a finta contribuição compulsória e odiosa que teoricamente incidia sobre todos mas de fato recaia apenas sobre os pequenos quando queriam ressarcir-se da perda de escravos carregadores emprestados às expedições os mesmos senhores decretavam a obrigação de concorrerem todos para o pagamento da indenização a parte isso exacerbavam-se intoleravelmente os ônus fiscais impostos pela coroa malgrado todo o sangue que a guerra contra os holandeses custara à população o rei D. João IV aquecera indenizar os países baixos pelos danos sofridos com a expulsão taxando o Brasil com uma contribuição anual de 120 mil cruzados seguir-se outra contribuição destinada ao dote da infanta Dona Catarina que em 1661 casara com Carlos II da Inglaterra as câmaras deliberaram pagar essas contribuições mediante o lançamento do tributo de um cruzado por cabeça de negro de Angola e 2% sobre todos os artigos importados excetuados os vinhos e os azeites as novas cargas fiscais sobrevinham precisamente na hora em que a crise econômica assumia proporções quase calamitosas devido a uma queda nos volumes e nos preços de exportação de açúcar a menos de metade dos índices anteriores à invasão holandesa dado que a classe dirigente colonial sistematicamente transferia os piores efeitos da crise às categorias sociais mais pobres pela redução dos preços pagos aos pequenos fornecedores de cana pelo congelamento do jornal dos assalariados e pela depreciação das tarifas dos artesãos a miséria social crescia e se tornava maior que nunca os comerciantes em geral mas notadamente os que mantinham permutas com os palmarinos secundavam a pressão pacifista das categorias populares a dureza da última onda de terrorismo persuadira-os da impossibilidade de bater militarmente os negros que assim deviam ser apaziguados por negociações se bem que na classe dos grandes senhores de engenho preponderasse evidentemente a determinação de não tolerar em nenhuma hipótese a rebelião havia uma fração consciente de que o prosseguimento da guerra comprometia qualquer esforço de recuperação econômica a intercadência do predomínio de uma ou outra dessas políticas marca nessa fase o comportamento da sociedade escravista perante o caso palmarino igualmente em palmares se manifestava a crescente divisão entre partidários das negociações e da guerra sem quartel consideravam os primeiros que o refúgio palmarino deixara de oferecer segurança desde as últimas expedições levadas ao coração mesmo do seu território não importa que a organização palmarina continuasse intacta seria capaz de resistir indefinidamente às investidas inimigas não ignoravam que atrás das sonolentas povoações vitorâneas se escondiam o considerável poder do império português dotado de meios para a longo prazo vencer a insurreição os partidários os partidários da guerra viam as coisas pelo reverso a conciliação com os senhores escravos lhes parecia impossível e a paz não seria certamente mais que um engodo para reduzi-los de novo ao cativeiro só a guerra e a luta pela libertação da massa escrava do litoral seriam capazes de assegurar a sobrevivência de palmares a alternação destas duas políticas palmarinas é sobretudo visível no período consecutivo à campanha de fernão carrilho não foi sem muitas vacilações e resistências que a política de guerra se afirmou temporariamente entre os senhores de escravos as contradições que a dominavam apareceram às claras quando o governador Pedro de Almeida procurou organizar uma expedição sob o comando de fernão carrilho ninguém parecia melhor habilitado para a empresa natural de pernambuco pertencia a uma categoria de indivíduos bastante comuns na colônia os soldados aventureiros como os chamou salteiro soldado de linha ganharam seus galões na luta contra os escravos sublevados em 1665 atacara e arrasara numerosos mocambos espalhados por o vasto território que ia das vizinhanças de Salvador ao rio São Francisco em 1670 recebera do governo geral a patente de capitão de infantaria das tropas de guerra contra os mocambos de negros da capitania de Sergipe em 1673 a coroa o encarregara de descobrir minas de prata em Itabaiana convidado convidado por Pedro de Almeida para chefiar uma expedição contra os palmarinos chegou a Pernambuco em janeiro de 1676 com uns poucos índios e escravos sem perda de tempo o governador pediu às câmaras e aos capitães Mores do sul que cooperassem para o êxito da empresa Carrilho não se contentou com as promessas de recompensa do governador fez questão de tratar diretamente com os grandes canhores de engenho sabia que em última instância eles é quem decidiram a 3 de fevereiro estava reunido na câmara de Porto Calvo com os representantes das principais vilas do sul pernambucano o capitão Mor de Porto Calvo Cibaldo Lins o capitão Mor de Alagoas João da Fonseca o capitão Mor de Penedo Clemente da Rocha Barbosa os juízes Domingos da Costa Cortes e Julião de Oliveira os vereadores João de Castro Figueiredo e João Leitão de Vasconcelos o procurador do conselho da câmara João Pereira da Cunha e muitos homens bons de Porto Calvo Deliberou-se que a expedição marcharia em agosto com cem armas de fogo e duzentos arcos fornecidos pelas três vilas forçou-se o custo em setecentos mil réis que seriam rateados trezentos e cinquenta mil réis para Porto Calvo duzentos mil réis para Penedo e cento e cinquenta mil réis para Alagoas determinou-se uma contribuição especial para atender as despesas mensais com o suprimento de víveres quarenta mil réis para Porto Calvo treinta e cinco mil réis para Penedo e vinte e cinco mil réis para Alagoas regulou-se minuciosamente a forma de pagamento dos serviços de carrilho receberia doze mil réis por cada negro capturado que pertencesse aos moradores das vilas coligadas as crias destes negros seriam pagas pelo seu justo valor seriam igualmente devidos os doze mil réis quando os negros se entregassem espontaneamente a seus ambos mas as crias destes negros somente seriam pagas se contassem mais de três anos de idade os demais prisioneiros ficariam a carrilho por inteiro essas disposições se solenizaram em notas do tabelião público de Porto Calvo nove dias depois a câmara de Alagoas ratificou o ajuste em termo lavrado pelo tabelião em Olinda para onde voltou carrilho se reuniu com o governador e os melhores conhecedores da região essencialmente se resolveu que na primeira povoação ocupada seria levantado um arraial para servir de base as operações e se confirmou a partida para agosto em primeiro de julho o governador conferiu a carrilho a patente de capitão morto da guerra dos palmares a expedição não pôde contudo sair no mês marcado porque os senhores de engenho de Porto Calvo e outras localidades haviam faltado a prestação da ajuda combinada apenas os de Alagoas se mantinham fiéis ao compromisso no dia 3 de agosto os oficiais da câmara e os principais senhores de engenho da vila se reuniram na casa do capitão maior João da Fonseca decidindo convidar carrilho a marchar apenas com os seus próprios efetivos e com os que eles lhes forneceriam em caso de recusa de carrilho arrumariam uma expedição exclusivamente a sua própria custa sabedora disso a câmara de Porto Calvo resolveu-se a cooperar mas daí há dias os senhores de engenho de Alagoas tomaram-se de preocupações pela sorte de seus escravos carregadores pediram e obtiveram que carrilho se comprometesse a indenizá-los com o produto das pilhagens nem assim pôde sair a expedição em dezembro a câmara de Alagoas se confessou impossibilitada de contribuir para as despesas e pediu ao capitão maior João da Fonseca que lhe fizesse um empréstimo a ser pago com uma finta fundou assim o ano de 1676 no seguinte carrilho gastou nove meses em estéreis diligências para organizar a expedição não está claro o verdadeiro motivo das suas dificuldades afirma o cronista pessoal de Pedro de Almeida que tudo se devia às iras da inveja era suficiente que o governador expedisse ordens ou pedidos às autoridades de alguma vila para logo partirem de Olinda misteriosos correios encarregados de criar embaraços o governador estava efetivamente em conflito com os potentados pernambucanos em dezembro de 1675 a câmara de Olinda acusara ao vice-rei da prática de desmandos posteriormente pedir a sua demissão e em 1677 explodira novo e ainda mais sério conflito chegavam nesse entre mentes a Lisboa sugestões sobre a melhor maneira de extinguir palmares em junho de 1677 o conselho ultramarino submeteu ao regente carta em que o alferes Manuel de Inojosa ou Inojosa experimentado em diversas campanhas contra escravos da Bahia propunha-se a destruir o bastião palmarino com uma ofensiva desencadeada simultaneamente dos territórios pernambucano e baiano ignora-se a resposta da coroa mas há informações de que Inojosa ou Inojosa participou de expedições contra os palmarinos em 1679 1680 e 1681 neste ano sob as ordens do sargento maior Damião de Magalhães expedição a respeito da qual não existem outras referências e em 1682 pouco depois o conselho recebeu de Fernandes Vieira oferecimento para marchar contra os palmarinos Pedro de Almeida viu finalmente seus esforços coroados com êxito a Câmara de Olinda contribuiu com 2 mil cruzados e a de Porto Calvo com 500 mil a bem de recrutar voluntários renunciou a sua joia nas presas e prometeu isenção dos quintos regios quando no princípio de agosto de 1677 Fernão Carrilho chegou a Porto Calvo para dar início às operações teve a surpresa de encontrar à sua disposição apenas 185 dos 400 homens prometidos pelo governador a tropa se compunha de soldados brancos de índios comandados por Matias Fernandes e negros comandados por Estevam Gonçalves a Câmara julgou os efetivos tão insuficientes que tentou em vão dissuadilo da campanha antes de iniciar a marcha na madrugada de 21 de setembro ouviu Missa Solene na companhia dos senhores de engenho dos oficiais e da tropa foi depois acompanhado até a orla da mata por Cristóvão Lins Francisco Álvares Camelo e outros senhores mais interessados na boa fortuna que se esperava aí arengou dramaticamente a tropa que o número não dava nem tirava o ânimo aos valorosos pois posto a multidão dos inimigos fosse grande era a multidão de escravos a quem a natureza criou mais para obedecer que para resistir que os negros pelejavam como fugidos que eles os iam buscar como senhores que era grande descrédito para todo Pernambuco servir-lhe de açoite os mesmos escravos que por eles foram muitas vezes açoitados que tantos anos estiveram com as armas na mão sempre contra a Holanda e ainda hoje estavam do mesmo modo contra os palmarinos que o modo de guerrear por não ser em campanha era também mais fácil por ser de assaltos que ele não queria de seu trabalho outro prêmio mais que o bom sucesso quem mais semeasse mais recolheria porque as presas para eles haviam de ser que o governador D. Pedro de Almeida nem joia queria para si que a sua melhor joia era a glória de fazer este serviço a sua alteza e de livrar de tão consideráveis danos essas capitanias e que se destruíssem os palmarinos teriam terras para a sua cultura negros para o seu serviço honra para a sua estimação que queria ou acabar ou vencer 3 marchou direto a cotirene que atingiu em 3 dias o interesse de capturar essa povoação 30 léguas a noroeste de Porto Calvo provinha aparentemente do fato de que nela vivia a mãe de Ganga Zumba apesar de colhidos de surpresa os palmarinos conseguiram evacuar a povoação em boa ordem perdendo apenas alguns homens mortos e 9 ou 10 prisioneiros não foi encontrada a mãe de Ganga Zumba passados alguns dias apareceu morta uma mulher que a acompanhava no momento da retirada os prisioneiros revelaram que Ganga Zumba se achava em subupira com o irmão Gan na zona e outros chefes Carrilho descansou cinco dias em Acotirene e saiu para Subupira guiado pelos prisioneiros quando avistou a povoação fez alto e mandou 80 homens explorarem o terreno os batedores tornaram com a notícia de que Subupira fora abandonada e incendiada os palmarinos escreve o cronista da expedição quiseram mais arruinar a cidade que correr perigo às pessoas aí Carrilho levantou e fortificou um arraial que batizou de arraial do bom Jesus e a cruz depois despachou dois soldados para darem notícia ao governador e pedirem socorro de tropas e mantimentos mandou bater o mato das redondezas em busca de sinais dos palmarinos passados oito dias uma das colunas regressou a motinada e com a falta de 25 homens que desertaram daí a poucos dias sumiram outros 25 homens que não suportaram o desabrido do sítio Carrilho via-se assim reduzido a 130 homens logo que recebeu os correios o governador reuniu em conselho os chefes militares de Olinda e liberou-se incumbir o sargento Mor Lopes Galvão de fazer gente e organizar a remessa de mantimentos para a subupira o sargento Mor partiu com 30 homens para Lagoas onde tomou essas providências as novas de que o auxílio estava a caminho animaram o acampamento uma coluna de 50 homens as ordens de Gonçalo Pereira da Costa Matias Fernandes e Estevão Gonçalves saiu para o mato e em lugar não identificado manteve sangrento o combate em que 56 palmarinos caíram prisioneiros no número dos mortos figuravam importantes chefes palmarinos como João Gaspar João Tapuia e Ambrose caiu prisioneiro entre outros o chefe Ganga Muíça grande corsário muito soberbo e insolente Ganga Zumba estivera presente ao encontro mas conseguira salvar-se este êxito despertou grande entusiasmo no arraial uma coluna capitaneada por Manuel da Silva Cardoso internou-se no mato e depois de 22 dias de buscas atacou a povoação de Amaro do nome de seu chefe negro celebrado naqueles palmares e temido nas povoações Ganga Zumba estava na povoação os palmarinos sofreram duro revés caíram prisioneiros 47 entre os quais o chefe acaiu bar filhos sobrinhos e netos de Ganga Zumba duas negras forras e uma mulatinha filha natural de um senhor de engenho de Seriaien lê-se num alvará expedido em 1680 pelo rei a pedido de Carrilho que nessa ocasião teria sido capturada a rainha de Palmares Ganga Zumba escapou a custo ferido de flecha em uma das pernas e abandonando sua espada em uma pistola dourada a notícia do ferimento de Ganga Zumba fez partir do arraial outra coluna de 50 homens comandada pelos capitães José de Brito Gonçalo de Siqueira e Gonçalo Reis de Araújo a coluna esquadrinhou as redondezas de Amaro em busca de Ganga Zumba mas não o achou a seguir travou combate com uma força palmarina que teve muitos mortos e 36 prisioneiros figurava entre os mortos o negro Goni o atentado entre eles atrevido entre nós a frente de 20 homens o capitão Matias Fernandes desbaratou um contingente palmarino que vagou sem rumo matou vários e capturou 14 num segundo encontro Matias Fernandes capturou outros 21 a cobiça de fazer presos incitou a tropa a meter-se pelos matos os capitães Antônio Velho Tinoco e Felipe de Melo Albuquerque aprisionaram nas imediações de Amaro um grupo de palmarinos esse dia então de 200 o número de prisioneiros em poder de carrilho o sargento Mor Manuel Lopes Calvão continuava a expedir homens e mantimentos para o arraial nisso inesperadamente os senhores de engenho de Alagoas se recusaram a continuar fornecendo negros carregadores para os comboios quando o aflito governador escreveu ao capitão Mor João da Fonseca pedindo sua intercessão junto aos senhores de engenho a câmara de Alagoas respondeu energicamente que não davam negros para o tal comboio e sendo que se os obrigassem a dar os seus escravos desprezariam a terra e iriam fora da terra carrilho empreendeu o regresso a 29 de janeiro de 1678 e chegou a Porto Calvo dando por destruídos os palmares e por vencidos os negros a população recebeu em triunfo e mandou rezar missa solene em ação de graças procedeu-se a partilha dos prisioneiros por seis homens desinteressados que separaram os quintos regios e repartiram os restantes entre os soldados concedeu-se liberdade a dois negros Mateus Dambi e Madalena para intimarem Gangazumba a render-se sob pena de novo ataque que dessa vez aniquilaria tudo a ferro e fogo pouco antes do regresso de carrilho haviam seguido para palmares duas outras expedições uma sob o comando de João Coelho e Manuel Sampaio que correram os campos de São Miguel e aprisionaram em combate quinze palmarinos de uma coluna comandada por Gana Zona irmão de Gangazumba outra comandada pelo grande senhor de engenho Francisco Álvares Camelo a quem a Câmara de Santo Amaro forneceu homens escravos carregadores armas e pólvora os escravos carregadores foram fornecidos a condição de que Camelo indenizaria os proprietários em caso de morte ou fuga Camelo esteve internado três meses na selva num ponto às margens do rio Mundau nas proximidades dos dois montes manteve o combate com uma força palmarina que afinal retirou deixando alguns mortos e prisioneiros a catorze de fevereiro o governador prometeu em bando as presas livres dos quintos regios aos que voluntariamente subissem aos palmares explicava que posto fosse agora diminuto o número dos palmarinos convinha exterminá-los definitivamente para evitar sua multiplicação como no passado 4 a perempitória afirmação de carrilho de que os palmarinos estavam completamente destruídos só se podia explicar pelo intuito de obter da coroa recompensas e mercês proporcionais à magnitude do feito era fácil ver que não for exterminado uma população estimada pelo próprio governador em 20 mil habitantes carrilho atacar apenas três povoações e mesmo estas haviam sido evacuadas em tempo sem dúvida infligir aos palmarinos sérias derrotas nas lutas populares entretanto a única coisa que conta realmente para os governos é o definitivo esmagamento da rebelião ao contrário do que sucede com os rebeldes para os quais qualquer êxito se reveste da máxima importância o governador sabia o bastante sobre palmares para não se deixar iludir pela vanglória do seu comandante expedicionário prova isso o fato de que quase em seguida tratou de entabular negociações com vistas a uma solução política do caso palmarino a captura dos filhos e parentes de ganga zumba constituía um trunfo capaz de compensar politicamente os medíocres resultados militares da campanha mandou um alférez dos henriques transmitir a ganga zumba a garantia de liberdade terras e direitos aos que se rendesse se a proposta não fosse aceita carrilho voltaria a palmares para destruir tudo a ferro e fogo o alférez teve êxito em sua missão num sábado à tarde 18 de junho de 1678 fez sua entrada em recife à frente de uma embaixada palmarina de 15 pessoas em que figuravam três filhos de ganga zumba narra o cronista notável foi o alvoroço que causou a visita daqueles bárbaros porque entraram com seus arcos e flechas e uma arma de fogo cobertas as partes naturais uns com panos outros com peles com as barbas uns trançadas outros corridas outros raspadas corpulentos e valorosos todos a cavalo vinha o filho do rei mais velho porque vinha ferido da guerra passada todos se foram prostrar aos pés de dom pedro de almeida e lhe bateram as palmas em sinal de seu rendimento e em protestação da sua vitória aí lhe pediram a paz com os brancos pedro de almeida enviou a embaixada palmarina ao seu sucessor Aires de Souza e Castro os palmarinos repetiram perante o novo governador o preito de vassalagem e os termos da rendição segundo o cronista prostaram-se todos a seus pés dizendo que não queriam mais guerra que o rei os mandava solicitar a paz que se vinham sujeitar às suas exposições que queriam ter com os moradores comércio e trato e que queriam servir a sua alteza no que lhes mandasse que só pediam liberdade para os nascidos os palmares que entregariam os que eles tinham fugido das nossas povoações que largariam os palmares que lhes assinassem sítio onde pudessem viver a sua obediência o governador comemorou o acontecimento com missa de ação de graças rezada na matriz do recife entrou solenemente no templo acompanhado dos enviados palmarinos estava a capela mor da igreja ricamente adornada o santíssimo exposto em seu trono custosamente perfeito muito farto de luzes e muito brindado de adornos e mandando-os prostrar o governador Ayres de Sousa todos adoraram ao senhor e todos se admiraram das pombas o sermão do padre vigário foi dedicado a santo antônio em agradecimento da graça da rendição palmarino no dia seguinte os enviados palmarinos se reuniram no palácio de olinda com uma junta geral presidida pelo governador Sousa e Castro estavam presentes o ex-governador Pedro de Almeida o ouvidor geral Lino Camelo o provedor da fazenda reja João do Rego Barros e os sargentos Mores Manuel Lopes Galvão e Jorge Lopes Alonso estranha cena aquela os delegados del rei tratando de potência a potência com negros que haviam sido escravos ou eram filhos de escravos Pedro de Almeida tomou a palavra para sustentar a conveniência das pazes com os palmarinos propôs um acordo nas seguintes bases 1 liberdade para os nascidos nos palmares 2 concessão de terras para viverem e cultivarem 3 garantia de comércio e relações com os moradores circunvizinhos 4 gozo do foro de vassalos da coroa ficava implícito que os negros nascidos fora de palmares seriam restituídos ao cativeiro quando os presentes indagaram-se Ganga Zumba seria capaz de conduzir alguns contrários que viviam distantes nas suas cidades um dos filhos redarguiu que o mesmo conduziria todos ao nosso domínio e quando algum por rebelde repugnasse a sua e nossa obediência ele o conquistaria e daria guias para as nossas armas os desbaratarem assentados e reduzidos a escritos os termos do acordo entregou-se uma cópia a um sargento maior do terço dos Henriques para que fosse a Palmar escolher a ratificação de Ganga Zumba na companhia do Alferes seguiram os enviados palmarinos menos um filho de Ganga Zumba que se achava ferido e impossibilitado de realizar a viagem cerca de quatro meses e meio depois 5 de novembro de 1678 Ganga Zumba foi em pessoa a Recife para selar as pazes trazia um secto de 40 pessoas entre as quais um irmão e um sobrinho o governador lhe tributou recepção solene em penhor de amizade adotou dois de seus filhos que receberam o sobrenome Souza Castro não se sabe quando e como Ganga Zumba se retirou de Palmares com os seus adeptos voltamos a encontrá-lo quando já vivia com alguns milhares de negros em Kukaú região de terras férteis cobertas de mata virgem distantes 32 quilômetros de Seriaien O governador distribuiu pouco depois 154 léguas de terras palmarinas entre diversos grandes proprietários pernambucanos O menor quinhão adjudicado foi de duas léguas e houve um de 50 léguas que tocou ao grande proprietário João de Freitas da Cunha Como sempre os soldados brancos negros índios e mamelucos ficavam preteridos na distribuição das terras Daí a poucos meses Pedro de Almeida embarcava para Portugal sinceramente persuadido de que a pacificação de palmares era fato consumado A crônica que mandara escrever e que provavelmente levava na sua bagagem celebrava a façanha em termos grandiloquentes Agora é que se concluiu a restauração total destas capitanias de Pernambuco porque agora se acham dominantes do mesmo inimigo que das portas adentro nos inquietavam há tantos anos com tão felizes sucessos que aqueles mesmos que nos destruíam com suas armas nos prometem servir com seus trabalhos A crônica teve êxito de convencer o conselho ultramarino de que estava tudo acabado Nos palmares ficou tão pouca gente e dividida por várias partes dirigia-se o conselho ultramarino ao rei que qualquer tropa de 20 ou 30 soldados acabaria de destruir o inimigo As pessoas que em Pernambuco se achavam familiarizadas com o caso palmarino não compartilhavam certamente esta prematura e otimista conclusão Os primeiros que ensaiaram tomar posse das terras doadas tiveram de admitir que o movimento palmarino continuava de pé E tinha agora por chefe um negro que se afirmaria como o combatente mais indômito da liberdade de sua gente O negro que passou a história com o nome de Zumbi Zumbi Negro de singular valor grande ânimo e constância rara Este é o espectador dos mais porque a sua indústria juízo e fortaleza aos nossos servem de embaraço aos seus dias em Descrição com notícias importantes do interior de Pernambuco etc Nota de quem está lenta Desde o dia 21 de março de 1997 o Panteão da Pátria e da Liberdade localizado na Praça dos Três Poderes em Brasília passou a abrigar um nome diferente na Galeria dos Heróis Nacionais Zumbi dos Palmares 1 Nossas fontes são desesperadamente mudas acerca dos sucessos cruciais que ocorreram em Palmares como consequência do Pacto de Recife Quantas pessoas acompanharam Ganga Zumba a mudança para Cucaú? Teria havido luta armada entre as duas facções? Como foi que se processou a sucessão governamental? Temos que nos resignar a especulações e hipóteses construídas sob indícios tão precários como escassos A simples razão indica que o Pacto deve ter suscitado múltiplas e obstinadas resistências principalmente devido a cláusula cruel que imolava ao cativeiro todos os nascidos fora de Palmares O reduzido número dos que seguiram Ganga Zumba e sua maioria moradores de macaco constitui uma indicação de que mesmo os beneficiários do Pacto desconfiavam incentivamente das intenções das autoridades coloniais e dos senhores de escravos A resistência se concentrou nas povoações menos próximas da capital Favorecidas pela distância puderam mais facilmente subtrair-se a autoridade de Ganga Zumba O apoio de Zumbi como general das armas assegurou decisivamente o êxito da resistência Seria inevitável a ocorrência de choques armados entre as duas facções Mas não há indicações de uma generalizada guerra civil Verossimilmente os que se opunham ao pacto preferiram admitir a paz em separado e a saída pacífica dos trânsfugas para ganhar tempo e refazer forças Aparentemente Zumbi pôde ocupar Macaco sem dificuldade Aclamado grande chefe assumiu o governo e instaurou uma ditadura algo assim como uma ditadura de salvação pública conforme assinalou com razão Benjamin Peret As circunstâncias impunham a ditadura A capitulação de Gangazumba ainda estava por produzir suas piores consequências levando-se em conta que importantes chefes militares haviam desertado para Kukaú e que o inimigo contaria adoravante com as mais completas informações sobre a organização interna da república Os que perseveraram na rebelião tinham pela frente a perspectiva de uma guerra em condições mais desfavoráveis que nunca A pátria dos escravos estava em perigo Há informações precisas de que Zumbi sem perda de tempo subordinou toda a vida de Palmares as exigências da guerra implacável que se anunciava Deslocou povoações inteiras para lugares mais remotos incorporou as milícias e submeteu a adestramento intensivo todos os homens válidos multiplicou os postos de vigilância e observação na orla das matas despachou agentes para reunirem armas e munições reforçou as fortificações de macaco a ponto de torná-la quase inexpugnável finalmente decretou a lei marcial os que tentassem desertar para Cucaú seriam passados pelas armas impõe-se nessa altura dizer algo sobre o espartaco negro de Palmares se antes do pacto em Recife o seu nome aparece mencionado apenas incidentalmente em um ou outro documento e rompe a partir de então na história palmarina e a domina sem contestação até o fim nascer em Palmares era casado e tinha filhos não há como apurar a procedência da tradição segundo a qual seria casado com uma branca quando se celebrou o pacto de Recife chefiava simultaneamente uma povoação e as forças armadas palmarinas a epígrafe deste capítulo tirada da crônica encomendada pelo governador Pedro de Almeida prova que as autoridades coloniais viam nele o líder mais capaz e aguerrido da República Negra ficar acoxo por ferimento de bala recebido em combate com a expedição de Manuel Lopes Galvão nos documentos portugueses seu nome aparece como Zumbi ou Zambi mas a primeira grafia é a mais frequente e se acha consagrada pelo uso não se pode concordar com o cronista que atribui ao seu nome o significado de Deus da Guerra não consta na mitologia religiosa africana uma divindade com essa acepção específica o que havia era uma divindade suprema chamada Nzambi Njambi Njemme a qual segundo Bauman se cultuava na parte ocidental do norte congolês e foi a partir do século XVI largamente difundida por missões cristãs sendo com o tempo adotada pelos Ngalas e os Socos do Congo Médio bem como pelos fãs e seus vizinhos do sul do Camarão Cardor nega alude a um zumbi que em Alagoas significava defunto não seria impossível que os palmarinos vissem no seu chefe uma encarnação divina porém não há provas disso seja como for nunca é bom confiar nas grafias e acepções dadas pelos cronistas portugueses aos nomes africanos por enquanto será conveniente renunciar à tentativa de descobrir o significado etimológico e histórico do nome do general palmarino menos ainda se pode acolher sem reservas a informação de que seria sobrinho de Ganga Zumba há indicações válidas de que poderia ser um sobrinho adotivo ou simbólico não era raro esse tipo de parentesco em numerosas regiões da África Ocidental a semelhança do que sucedia nas monarquias feudais europeias os grandes dignitários e chefes regionais eram com muita frequência adotados pelo grande chefe como sobrinhos ou primos o fato de que praticamente todos os chefes palmarinos fossem parentes de Ganga Zumba talvez possa ser atribuído a sobrevivência de uma tradição africana não não se afigura melhor fundada a hipótese segundo a qual os palmarinos cognominavam automaticamente de Zumbi todos os seus chefes militares de sorte que teriam existido tanto zumbis quantos foram os chefes militares na história de Palmares não cabe dúvida de que pelo menos no período de 1676 a 1695 só existiu um indivíduo com esse nome inúmeros documentos das autoridades portuguesas permitem estabelecer inconfundivelmente a identidade física e histórica do general palmarino mais importante nem antes de 1676 nem depois de 1695 aparece referência a um general ou chefe palmarino chamado Zumbi o barão de Studart chegou à conclusão de que a palavra Zumbi não designa posto hierárquico mas é um nome próprio o nome de um indivíduo Zumbi um dos heróis da Troia Negra 2 ao mesmo tempo que consolidava sua posição em Palmares tratava Zumbi de minar a de Ganga Zumba em Cucaú os senhores de engenho haviam criado na colônia um clima de descontentamento e insegurança que concorria para facilitar o desígnio do chefe palmarino inicialmente a pretexto de que aquela concentração negra constituía uma vizinhança perigosa convenceram Lopes Galvão a rodear a área de contingentes armados de índios e mamelucos quando a pedido de Ganga Zumba o governador censurou a medida as câmaras explicaram que o que se pretendia era apenas conter os negros em respeito mas daí a algum tempo ocorreram invasões da área para capturar negros que se dizia haverem fugido de propriedades vizinhas a despeito dos débeis protestos de Ganga Zumba as incursões se amildaram frequentemente as roças eram taladas a cláusula sobre a liberdade de comércio com os moradores estava reduzida a letra morta os que haviam mudado para Cucaú sentiam-se com razão ludibriados o número de adeptos de zumbi cresceu rapidamente uns regressavam clandestinamente para Palmares outros transmitiam informações contrabandeavam armas e ajudavam escravos fugidos o movimento suscitou seus líderes João Mulato Canhongo Amaro e Gaspar Ganga Zumba comunicou às autoridades suas suspeitas de que se urdia uma conspiração para matá-lo na tentativa de por fim àquele estado de coisas o governador encarregou Gana Zona irmão de Ganga Zumba de ir a macaco para assegurar ao novo chefe palmarino que poderia viver onde melhor lhe aprovesse com seus familiares e homens de confiança tudo que se lhe pedia em troca era a deposição das armas e a saída de Palmares Gana Zona tratou mais de um mês com zumbi mas nada conseguiu não havia pois outro remédio se não tentar a submissão pelas armas pelo fim do ano uma força de 200 homens sob o comando de João de Freitas da Cunha se pôs em marcha o êxito da campanha interessava pessoalmente o comandante fora contemplado com nada menos que 50 léguas na região palmarina independentemente dessa doação era um dos maiores proprietários de terra da capitania em parte graças ao espúdio de um sem número de pequenos poceiros alguns com posse de até 34 anos a campanha foi breve e infeliz logo depois da partida sobrevieram chuvas torrenciais que desmoralizaram a tropa pela fome e pela doença antes mesmo de qualquer contato com os palmarinos zumbi usou de uma tática simples provocou Freitas da Cunha com escaramuças e assim o foi atraindo ao recesso da mata multiplicou então as emboscadas e rematou com uma carga violenta que infligiu a Freitas da Cunha no dizer do governador tremendo o revés a expedição regressou a lagoa sem armas munições e escravos carregadores no princípio de 1680 o governador prosseguiu as hostilidades despachando uma força comandada por Gonçalo Moreira da Silva que fora quinhoado com seis léguas em Palmares a então rainha da Inglaterra a portuguesa dona Catarina foi o seu tanto prejudicada por essa expedição pois o governador amíngua de outros recursos resolveu lançar mão da contribuição devida pela vila de Alagoas para a constituição do dote da consorte de Carlos II participou da expedição não se sabe com que propósito o comerciante português Antônio Coelho Guerreiro que vivia então no Brasil e servia de secretário do governador se bem que tenha sido menos desastrado que Freitas da Cunha Moreira da Silva também nada conseguiu marchou cinquenta léguas a partir de Alagoas apenas para encontrar povoações abandonadas e pequenas roças que talou sistematicamente regressou no princípio de março com a tropa exausta e faminta fica-se sabendo a essa altura que o governo colonial continuava a manter uma guarnição de índios e mamelucos no arraial do Bom Jesus e a Cruz fundado por Fernão Carrilho cabia às vilas do sul o abastecimento da solitária guarnição Alagoas por exemplo mandava mensalmente cinquenta alqueires de farinha afora isso periodicamente o governador determinava fintas destinadas a aumentar os suprimentos foi assim que em 26 de janeiro de 1680 o capitão mor João da Fonseca cumprindo ordens do governador determinou a câmara de Alagoas que fintasse os moradores em vinte arrobas de carne quinhentas curimãs duas mil tainhas e cinquenta escravos carregadores tudo o que deveria ser remetido para o arraial até dez de fevereiro em Cucaú os partidários de Zumbi conspiravam febremente contra Ganga Zumba mas a conspiração foi delatada e os conspiradores sentindo-se descobertos resolveram precipitar a ação envenenaram Ganga Zumba e massacraram seus homens de maior confiança mas deixaram escapar Ganazona que organizou e encabeçou a resistência a luta entre as duas facções degenerou em carnificina os combatentes se internaram no mato e prosseguiram em ações de emboscada que só afindaram contra os revoltosos em virtude da intervenção de Moreira da Silva seguiu-se a repressão os chefes da intentona João Mulato Canhongo Amaro e Gaspar foram capturados e degolados os demais condenados pelo governador comparecer de pessoas doutas a servidão perpétua e partilhados entre os grandes proprietários da região assim acabou Cucaú o antipalmares tão esperançosamente fundado pelas autoridades coloniais logo se multiplicaram as irrupções palmarinas em diferentes pontos do litoral colunas de 40 ou 50 homens apareciam de surpresa em povoações e plantações para se apoderarem de escravos armas e munições não havia segurança nas estradas os senhores de engenho que viajavam eram despojados de seus haveres e escravos em 16 de fevereiro o governador deu a André Dias capitão-mor de São Miguel a incumbência de reprimir as colunas volantes dos palmarinos que poderiam ser presos e mortos ainda que seja em fazendas ou casa de quaisquer moradores talvez porque André Dias não tenha conseguido conter os palmarinos deliberou o governador reiterar o oferecimento de perdão e liberdade a Zumbi e seus familiares em 26 de março de 1680 por ordem sua o sargento-mor Manuel Lopes Galvão lançou em Porto Calvo um bando que fazia saber a toda pessoa de qualquer qualidade por alguma indústria possa noticiar ao capitão Zumbi que o dito senhor governador novamente lhe tem perdoado em nome de sua alteza que Deus guarde todos os crimes que contra estes povos têm cometido tanto que se reduz a obediência das nossas armas buscando o dito Zumbi a seu tio Ganazona para viver na mesma liberdade com toda a sua família que goza o dito seu tio depois de se reportar a revolta de Cucau dando ênfase ao castigo imposto aos seus insurretos o bando prosseguia e quis o dito senhor governador requerer ao dito capitão Zumbi para que assista a seu tio ficando com toda sua família deliberta e sendo caso que o dito se não reduza no ter de quatro meses promete o dito senhor governador mandar logo assistir com guerra ao sertão com ordem expressa que não se dê quartel a todo negro de armas pois nisto existe o maior serviço de sua alteza e os cabos que assim essa ordem não guardarem serão remetidos ao dito senhor governador por desobedientes a seu serviço cópia do bando seguiu para palmares por mão de João Martins sargento maior do terço dos Henriques o prazo de quatro meses se escoou sem resposta de Zumbi desde o fim da guerra contra os holandeses contingentes do terço dos Henriques vinham sendo agregados às expedições antipalmarinas surgiu agora no governador a ideia de mandar uma expedição composta exclusivamente de negros na Bahia na luta contra os mocambos a prática vinha dando excelentes resultados o poeta Gregório de Matos dizia que onde houvesse mocambo de negros fugidos a solução era simples mandem-lhe um terço ligeiro de infantes de Henrique Dias nesse tempo o terço dos Henriques de Perambuco era comandado pelo negro Domingos Rodrigues Carneiro filho de escravos que fora elevado a mestre de campo e cavaleiro da ordem de Santiago era sargento maior João Martins que por sua vez tinha como ajudante o seu parente Alexandre Cardoso em outubro a força de negros estava em Alagoas para ultimar os preparativos a câmara autorizou-a a fintar os moradores para se abastecer de Faria penetrou cautelosamente na região depois de demoradas buscas achou uma posição palmarina que atacou sendo repelida com perdas severas investiu a seguir uma pequena povoação defendida pelo negro Maioyo que caiu prisioneiro uma coluna capitaneada por João Martins e Alexandre Cardoso localizou outra posição fortificada onde se travou o demorado e sangrento combate no deserto Frei Loreto do Couto os palmarinos combateram com desesperado valor mas sofreram numerosas baixas entre mortos feridos e prisioneiros a campanha depois disso caiu em ponto morto e a expedição se fez de volta para Alagoas Domingos Carneiro gabou-se de haver dado morte a zumbi façanha que breve seria também reivindicada por Sebastião Pinheiro Camarão foi isso quando os palmarinos em ousada incursão penetraram no perímetro urbano da vila de Alagoas depois de libertarem escravos capturarem armas e depredarem algumas casas retiraram-se da vila sem pressa mal imaginando que a certa distância os aguardava emboscado um nutrido contingente de índios sob o comando de Camarão o que houve então foi um simples massacre poucos palmarinos escaparam figurando entre os mortos o chefe do grupo conta Frei Loreto do Couto que foi celebrado este triunfo por todos os vizinhos daqueles lugares principalmente pelos que eram interessados na vitória e na vingança Camarão pretendeu que o chefe do grupo fosse zumbi mas não se passou muito sem que se descobrisse o infundado da informação os escassos palmarinos que escaparam a emboscada levaram algumas mulheres incluídas duas ou três brancas motivo para que o governador apressasse represálias marchou logo para Palmares uma força sob o comando conjunto do sargento maior Clemente da Rocha Barbosa e de Sebastião Pinheiro Camarão uma praça palmarina foi atacada e os negros se retiraram depois de prolongado combate em carta escrita ao rei Camarão disse que desta vez dera a morte ao corsário zumbi ele vinha se empenhando insistentemente junto à coroa para obter certas importantes vantagens pecuniárias 3 nesse tempo as maiores colônias escravistas da América se achavam às voltas com sedições negras quando os ingleses tinham invadido a Jamaica em 1655 um número considerável de escravos surgira para as montanhas de onde encorajavam constantemente outros escravos a escapar e fizeram-se tão poderosos que a Grã-Bretanha acabou mandando tropas regulares para uma campanha que durou anos e na qual os negros infligiram ao exército inglês a sua mais severa derrota entre a época Elizabethiana e a Primeira Guerra Mundial segundo a firma JW Fortenskeer historiador oficial das Forças Armadas Britânicas havia insurreições no Suriname e os escravos fugitivos chamados negros emboscados ou de jucas conservavam sua independência a despeito de todas as expedições punitivas nas montanhas do Haiti se congregavam escravos rebeldes desde 1620 e em 1679 tiveram lugar o primeiro de uma série de levantes que culminariam no vitorioso movimento do fim do século XVIII essas revoltas escravas eram o pesadelo de todas as potências coloniais mas Portugal tinha razões especialmente fortes para se afligir com a da capitania de Pernambuco pelo fim do século XVII o seu outrora vasto império ultramarino estava reduzido a bem escassas dimensões e se acercava rapidamente de seu nadir fora despojado de quase todas as possessões orientais na África só lhe restava Angola cuja conquista militar apenas se concluíra em 1683 com a ocupação de Matamba mediante um alto preço em vidas de soldados portugueses tudo isso mais o enorme endividamento resultante da prolongada guerra de independência contra a Espanha que se arrastara até 1668 recambiara o reino lusitano a sua velha sina de pobretão da Europa em rigor o Brasil representava então o seu quase único meio de vida a própria Angola só valia como provedora de escravos para a possessão americana e o rei D. João IV restaurador da independência nacional resumir a situação com sua célebre frase de que o Brasil seria a partir daí a vaca leiteira de Portugal como ainda não se iniciara o ciclo do ouro a importância do Brasil se cifrava no açúcar produzido por Pernambuco pela Bahia e pelo Rio de Janeiro mas ao passo que as duas últimas capitanias prosperavam a de Pernambuco que antes fora entre todas a mais opulenta definhava a olhos vistos por tudo isso amadureceria progressivamente nos conselhos da coroa a convicção de que a causa principal da crise pernambucana residia na interminável revolta palmarina parecia também evidente que a resistência negra não poderia ser quebrada unicamente pelas armas era sempre a mesma história cada três anos embarcava para Pernambuco um novo governador decidido a dar cabo da república negra e depois todos os comandantes das expedições aparelhadas e por esse governador retornavam dando fé de haver limpado a região mas os fatos não tardavam a demonstrar o pouco ou nenhum êxito de tais tentativas tão depressa eram os palmarinos destruídos como reapareciam de novo mais agressivos e poderosos renasciam sempre como um fênix continuando a sangrar o empobrecido erário régio e a comprometer o seu erguimento econômico da capitania o acordo de 1678 representaram um excelente ponto de partida para a gradual extinção da revolta negra porque dividia os rebeldes e isolava os elementos mais recalcitrantes o malogro do acordo não só fazia voltar tudo ao estado antigo senão que em certos aspectos ainda piorava as coisas por exemplo reforçaram-se a posição dos que como zumbi eram contrários a qualquer solução de compromisso com as autoridades coloniais não demonstravam os acontecimentos em Cucaú o enganoso das promessas dos senhores de escravos não se afigurava evidente que a única alternativa à resistência dos palmares era o cativeiro puro e simples a intensidade da repercussão alcançada em Lisboa pelos sucessos de Cucaú pode ser apreciada à luz do alvará expedido em 10 de março de 1682 pelo regente sobre a liberdade cativeiro e castigo dos negros dos palmares da capitania de Pernambuco nesse longo documento o mais longo de quantos expediu a coroa acerca da rebelião negra tinha o evidente propósito de dividir e enfraquecer a república palmarina oferecia a muitos de seus moradores a oportunidade de viverem livremente fora de palmares oportunidade tanto mais tentadora quanto que agora contava com a garantia do próprio monarca a título de introdução o alvará recordava que a coroa sempre se preocupara em reprimir as fugas e os levantes escravos a bem da ordem pública e do sossego dos vassalos a despeito de todos os esforços feitos nunca fora possível reduzir os negros de palmares motivo porque o governador se resolvera a conceder-lhes perdão mas os negros haviam se rebelado e cometido crime de traição sendo por isso justamente castigados pelo governador os negros que se achavam em palmares deviam ser combatidos pelo meio das armas persistindo sempre os soldados na campanha e convidando os moradores com a razão de seus interesses que deem toda ajuda que puderem para se acabar com toda esta tão grande causa de sua perturbação quando conveniente deviam os amos desistir dos direitos que pudessem ter sobre os negros havendo justo motivo para que os amos se apropriassem dos negros ser-lhes-ia exigido o pagamento de 12 mil réis por cada escravo por não ser admissível que a fazenda real que tem tantas aplicações necessárias haja de suprir com o dano dela todos os gastos desta empresa regulava minuciosamente a forma de proceder-se com relação aos palmarinos continuariam livres tanto no caso de se renderem como de serem capturados todos os negros ou mulatos que fossem antes de fugir para palmares não importando o motivo da fuga a mesma liberdade seria assegurada a todos os palmarinos que não sendo negros ou mulatos descendessem de moradores livres continuariam escravos todos os que já fossem antes de ir para palmares todos os filhos e descendentes de mulheres que haviam sido escravas seriam considerados escravos seguindo a parte e condição do ventre como se pode notar o alvará não concedia a liberdade a todos os que houvessem nascido em palmares como o fizeram o governador Pedro de Almeida na hipótese de se achar cativo quem notoriamente preenchesse os requisitos acima seria de imediato posto em liberdade pelo juiz de ofício não sendo o fato notório poderia o cativo em qualquer tempo demandar o seu senhor a fim de recuperar a liberdade nesse caso o juiz obrigaria o amo a dar ao cativo dias livres para tratar da defesa se o cativo não tivesse recursos para pagar advogado o juiz lhe nomearia um a custa da fazenda rege o processo seria sumário e o juiz recorreria ex-ofício quando a sentença fosse desfavorável ao cativo prescrevia em cinco dias a contar da captura ou da rendição o direito de ação do senhor para obter a redução ao cativeiro do negro ou mulato que estivesse livre de fato não de direito ocupava-se depois o alvará da situação dos que antes da fuga fossem réus de algum crime caso se rendessem e ninguém lhes movesse a acusação seriam indultados pela justiça não assim se fossem capturados seriam castigados e a fuga constituiria agravante da pena nenhum negro ou mulato palmarino fosse livre ou escravo poderia ficar no Brasil excetuavam-se desta medida os menores de sete anos os maiores de sete deveriam ser expulsos porque é para temer a mesma repetição da fuga e com ela os danos que se experimentam os livres seriam notificados a sair dentro de certo prazo sob pena de açoites e galés os proprietários de escravos palmarinos seriam notificados para exportá-los sob a combinação de os perderem em benefício da fazenda régia seguiam-se disposições sobre os palmarinos que se houvessem acolhido as condições do pacto de 1678 seria inviolavelmente mantida a liberdade dos negros ou mulatos inclusive mulheres filhos e descendentes que não tivessem participado da rebelião de cucaú os convictos de crimes de traição seriam restituídos ao antigo estado considerando-se nulo de pleno direito o indulto concedido na hipótese de não haver provas cabais contra eles mas tão somente presunções legítimas seriam expulsos do brasil aplicar-se-iam essas disposições aos negros ou mulatos que o governador houvesse remetido para portugal a título de quintos da coroa até que se apurasse a sua culpa ou inocência seriam conservados em depósito judicial recebendo o necessário para seu sustento se algum tentasse fugir seria lançado em galés até o fim do processo a defaça sobre a intentona de cucaú seria procedida pelo doutor francisco silva solto maior desembargador da relação da bahia e no seu impedimento pelo doutor antônio rodrigues banha desembargador da mesma relação o magistrado processante perceberia o salário de 2.500 réis por dia e teria todas as despesas pagas pelo horário régio ultimada a defaça devia o desembargador relatá-la em junta de que participariam o governador e o ouvidor geral as sentenças seriam pronunciadas pela junta por escrito e com menção dos votos proferidos os procuradores das partes poderiam embargar as sentenças mas sem efeito suspensivo das decisões proferidas pelo desembargador não caberiam apelação nem agravo ignorava-se com certeza em Lisboa que os líderes da intentona já haviam sido executados sem maiores formalidades determinava o alvará régio que depois da execução serão levadas as cabeças dos dois principais conspiradores que forem condenados à morte ao lugar do delito onde serão levantadas impostos altos e públicos que possam ser de todos vistas e se não poderá tirar até que o tempo as consuma para que sirva este exemplo não somente de satisfação à culpa mas de horror aos mais que se não atrevam a cometer outros semelhantes as sentenças absolutórias seriam afixadas em editais públicos por toda a capitania de Pernambuco constando expressamente que os negros absolvidos eram livres e não podiam ser mantidos em cativeiro traslado da devassa seria enviado para a corte numa das primeiras embarcações a fim de serem as sentenças aplicadas aos negros quintados não se consegue saber se a devassa chegou a ser processada sabe-se apenas que em novembro de 1682 o conselho ultramarino comunicava ao regente incidentes ocorridos em torno da execução do alvará os desembargadores da relação da Bahia se tinham sucessivamente excusado a pretexto de doença ou excesso de trabalho o governador geral foi acusado por funcionários de infringir a ordem das nomeações a hipótese mais plausível é que o alvará tenha ficado no papel como de resto sucedia frequentemente com as ordens da coroa sempre acatadas raras vezes cumpridas principalmente no que concernia aos escravos os grandes senhores de engenho faziam e aplicavam a sua própria lei 4 a intensificação das hostilidades palmarinas e o alarmante aumento das fugas de escravos nos meses posteriores à fracassada revolta de Tukaú levaram os senhores de engenho a aplicar essa lei com dureza ainda maior chegaram ao ponto de enjeitar o dinheiro oferecido pelas tradicionais confrarias de libertos para a alforria de escravos isto porque segundo diziam os negros alforriados iam para palmares pelo contrário sustentavam as confrarias os escravos fugiam devido à recusa dos amos em alforriá-los mediante pagamento a confraria de nossa senhora de Goa do Lupe da vila de Olinda por exemplo representou ao rei que os amos se recusavam a alforriar até mesmo filhos de escravos que haviam lutado contra os holandeses desesperados esses escravos se suicidavam ou fugiam para palmares pediam por isso ao soberano que a exemplo do costume existente na ilha de São Tomé fossem designados dois homens de consciência para arbitrarem os preços de alforria dos escravos o rei determinou ao governador que se manifestasse acerca da matéria uns e outros responderam invocando o direito de propriedade a fixação dos preços de alforria constituía faculdade exclusiva e inalienável dos proprietários dos escravos João de Sousa novo governador em substituição a Sousa de Castro anunciou que faria aos palmarinos crua guerra e não admitiria quaisquer negociações de paz prometeu aos voluntários toda a importância das pilhagens e os quintos de sua majestade Fernão Carrilho que não desesperava de tomar posse das vinte léguas recebidas em paga de sua primeira expedição ofereceu-se para o comando mostrava-se francamente favorável a uma solução negociada talvez porque mantinha em terras palmarinas um curral tolerado pelos negros o governador que não queria ouvir falar em negociações entregou-lhe um minucioso regimento cujo artigo 15 interditava categoricamente quaisquer entendimentos com o inimigo a despeito disso em Alagoas para onde viajou por via marítima Carrilho escreveu ao governador duas cartas pedindo consentimento para alterar as capitulações do artigo 15 do regimento colher informações tão desencorajadoras sobre as possibilidades de êxito que julgava preferível negociar com os palmarinos o governador respondeu que expressamente executasse o regimento sem contradição alguma como se continha no princípio de julho de 1683 Carrilho marchou para Palmares à frente de 300 homens sofreu sérios revezes logo nos primeiros contatos com os palmarinos o Alferes Carlos Ferreira que à frente de 25 homens atacou cerca de 40 camponeses palmarinos em uma lavoura foi especialmente mal sucedido os camponeses estavam armados e resistiram ao ataque ferindo-se então combate de mais de uma hora que terminou com a retirada de Ferreira Carrilho prosseguiu a penetração até que de repente se viu cercado segundo afirmou depois ao governador para justificar as negociações com os palmarinos enquanto se processavam as negociações soldados e palmarinos confraternizavam no acampamento sabedor do que se passava o governador ordenou a Carrilho que desalojasse os palmarinos da posição sob gravíssimas penas a força expedicionária efetuou então algumas manobras pelas adjacências sem contudo travar combate explicou depois Carrilho que encontrara tudo deserto mas o governador retrucou que o próprio comandante dera aviso aos palmarinos dando-lhes assim tempo para que se retirassem indignado o governador destituiu-o sumariamente do comando e nomeou em sua substituição a João de Freitas da Cunha a primeira coisa que fez o novo comandante ao chegar ao acampamento foi prender Carrilho e remetê-lo para Olinda onde o governador o processou por desobediência e o sentenciou a pena de degredo com suspensão do posto sem direito a solto Freitas da Cunha ficou inativo até chegar em reforços conduzidos por Manuel Lopes Galvão nesse meio tempo Zumbi se retirara para um lugar chamado Gongoro quando depois de um paciente rastreio descobriu a posição Freitas da Cunha não quis atacar sem novos reforços que pediu e chegaram conduzidos pelo ajudante Belchior Pinto a força expedicionária lançou-se então ao assalto e conseguiu atear fogo a Mocambos mesmo assim os palmarinos repeliram o ataque e forçaram Freitas da Cunha a retirar em marcha forçada que foram cobertas por um esquadrão a mando do ajudante Francisco Machado Peçém passados os dias Freitas da Cunha voltou à carga Zumbi fez uma diversão sobre o litoral atacando um lugarejo chamado Alamo saiu a expedição no seu encalço não o encontrou mais em Alamo e três dias depois perdeu-lhe o rastro Freitas da Cunha continuou obstinadamente a perseguição por mais 30 dias sem resultado corria a segunda metade do ano de 1684 quando por ordem do governador deixou a serra antes praticou grandes estragos em pequenos povoados palmarinos queimando Mocambos devastando roças e até segundo o governador degolando alguns negros pouco depois numa incursão extremamente ousada os palmarinos atacaram o presídio de Graça Torta situado no litoral a pouca distância da Lagoa do Norte os índios que guarneciam o presídio sob o comando de Valentim da Rocha foram dispersados pelos palmarinos após algumas horas de luta o fracasso de Freitas da Cunha e a crescente hostilidade dos palmarinos fizeram que o governador engolisse o seu orgulho e decidisse abrir negociações com o Zumbi precisamente o que recriminara e punira em Carrilho essas negociações explicou depois a seu sucessor Solto Maior tinham se tornado inevitáveis devido a absoluta penúria do erário regio para custear nova expedição a parte de que os moradores declaravam não poder fornecer mais gente nem mais dinheiro um alferes do terço dos Henriques abriu as negociações e prosseguiu-as sem resultado até o fim do ano de 1684 quando chegou a Pernambuco o novo governador João da Cunha Solto Maior este não pôde se ocupar de imediato do problema palmarino mal acabara de assumir o cargo quando rompeu a chamada peste da bicha mal descrito nos documentos da época como um fervor de sangue que matava o doente em questão de dias fez grande número de vítimas em Pernambuco e na Bahia segundo informação prestada ao rei pelo governador geral marquês de Minas só na Bahia matou pelo menos novecentas pessoas e deixou enfermas a dois mil e quinhentas Solto Maior trouxera instruções expressas do ex-regente agora rei D. Pedro II para negociar uma paz com os palmarinos quando pôde se ocupar da questão escreveu ao rei expondo a opinião que formara cumpria negociar com os palmarinos porque não havia nem sequer comandantes em condições de chefiar uma expedição os mais experimentados estavam tão velhos e achacados que careciam de energia necessária para manter a disciplina da tropa enquanto isso os moradores todas as horas me fazem queixas das tiranias que lhes estão fazendo dando-lhes assaltos matando brancos levando-lhes escravos e saqueando suas casas para concluir a menos que a coroa lhe fornecesse abundantes recursos para a guerra verseia forçado a celebrar as pazes com os negros os senhores de engenho não perderam tempo em mobilizar influências em Lisboa contra essa política de pacificação os ex-governadores Aires de Sousa e João de Sousa surgiram como os mais duros críticos declarou primeiro que tudo não passava de artimanha dos palmarinos é estilo seu fazerem-no logo que chega um governador para gastar em tempo no ajuste delas e não se conseguir o intento de se desfazer a guerra por isso vão gastando meses na resposta do que capitulam e pedem acrescentando sempre de novos embaraços para não se concluir em termos o fizeram comigo João de Sousa não se opôs menos energicamente às pazes com os palmarinos de nenhuma maneira se desadmitam porque a experiência tem mostrado a cavilação com que as intentam a fim de contemporizar com o novo governo que chega ou quando pela sua escandalosa culpa os ameaça a guerra propunha como meio de impedir as correrias palmarinas que em pontos estratégicos nas proximidades de Porto Calvo e Alagoas se estabelecessem dois arraiais guarnecidos por 80 soldados pagos e 120 índios cedendo visivelmente a estas pressões o conselho ultramarino ponderou ao rei não convém que se admita a paz com estes negros pois a experiência tem mostrado que esta prática é sempre um meio engano e ainda pelo que toca a nossa reputação por isto que são uns pretos cativos e fugidos frisava a seguir que o governador deveria fazer a guerra aos palmarinos com os mesmos recursos empregados pelos seus antecessores os moradores precisamente por serem os maiores interessados na debelação da revolta tinham a obrigação de contribuir para as despesas um ano se demorou o rei em se pronunciar sobre a questão da paz ou da guerra com palmares nesse meio tempo decidiu solto maior abrir negociações e despachou um emissário para macaco zumbi usou com o governador exatamente a diplomacia conquitatória denunciada por Ares de Souza e João de Souza fez o emissário regressar com conta propostas quando estas foram aceitas apresentou novas exigências nesses íris e víris o tempo ia passando exasperados com essas intermináveis negociações os senhores de engenho endureceram a sua oposição ao governador breve não se queixavam apenas de sua dilação no caso palmarino como o acusavam de violências malversação de dinheiros públicos exercício de comércio proibido e outras irregularidades na segunda metade de 1686 os senhores de engenho de penedo desafiaram abertamente a autoridade do governador expulsando pelas armas um contingente de soldados pagos enviados para prender pessoas importantes acusadas de crimes comuns cedendo a pressão solto maior suspendeu finalmente as negociações em fins de 1686 escreveu ao rei estando prometendo aos voluntários as presas livres dos quintos regios e da sua própria joia tal seria o meio mais eficaz para se extinguir esta canalha conseguiu assim recrutar mais de 600 homens entre soldados pagos índios e mamelucos sem dinheiro para atender os gastos o déficit parecia ser cada vez mais o estado normal do erário regio na colônia deitou mão às contribuições devidas ao dote da rainha da inglaterra pelas vilas de alagoas porto calvo penedo e serinha em para o comando aceitou não sem relutância o oferecimento de fernão carrilho que amargava num calabouço a pena imposta por joão de souza enquanto não era julgada em lisboa a sua apelação domingos rodrigues carneiro ofereceu-se para marchar com uma coluna de negros foi incorporado nessa expedição um novo e original soldado santo antônio em setembro de 1685 solto maior mandar abrir assento de praça ao santo a fim de seguir na primeira expedição que marchasse contra palmares uma vez que a imagem pertencia ao convento de são francisco da cidade de olinda o governador pediu ordens para que as importâncias correspondentes ao fardamento e ao solo do soldado fossem pagas ao síndico do aludido convento envergando um uniforme de linha e confiado a um religioso franciscano o santo tomou parte nesta e em todas as campanhas que até o final se realizaram contra palmares os soldados se recomendavam a sua proteção e os franciscanos invocavam os serviços prestados na luta contra os palmarinos para pleitear em seu favor promoções e vantagens pecuniárias em 1692 uma carta regia mandou que o soldo a que tinha direito o santo soldado corresse pelos cofres do senado da câmara de olinda diante das dúvidas suscitadas pelo ouvidor da comarca sobre a legalidade do pagamento outra carta regia do mesmo ano homologou os soldos que a câmara pagava ao santo em 1716 o governador dão lourenço de almeida escreveu ao rei para informar que quando passava em revista a infantaria havia sido apresentada uma petição de santo antônio na qual este alegava que apesar dos seus grandes serviços nas guerras contra os palmares percebia apenas o soldo de praça de soldado pelo que ele governador promovera o santo ao posto de tenente da fortaleza do seu nome santo antônio dos coqueiros da barra do recife com o soldo mensal de 2700 o que foi aprovado pelo conselho ultramarino no ano seguinte em 1754 a câmara de igaraçu pediu ao rei permissão para alistá-lo como seu vereador vencendo a respectiva propina resolveu o rei que se desse ao santo a esmola de 27 mil por ano com o título de protetor da câmara em 1819 os franciscanos pretenderam que o santo fosse promovido ao posto de sargento mor coisa a que se opôs o governador Luiz do Rego pois santo antônio oficial que nunca morre há de necessariamente chegar um dia a gozar debaixo desse título do soldo de marechal de exército mas até 1890 o santo gozou do soldo de alférez a razão de 10.500 mensais pelos grandes serviços prestados na luta contra os negros palmarinos Carrilho partiu de Alagoas em 10 de janeiro de 1687 e com 30 dias de marcha chegou às proximidades de uma povoação os palmarinos armaram-lhe emboscadas e ofereceram encarniçada resistência do lado de dentro quando depois de reino dos combates os expedicionários penetraram na povoação e encontraram na deserta o que levou Carrilho a comentar enraivecidamente aqueles cafres não se acharam seguros senão com a sua fuga a seguir limitou-se a talar plantações queimar casas e destruir mantimentos atribuiu o fracasso da campanha à chegada do inverno não fora isso frisou teria logrado a fortuna que espero na redução destes negros recolheu-se a Alagoas deixando os negros de Domingos Rodrigues Carneiro a montarem guarda nas redondezas de Seriaém e Pojuca e Porto Calvo contra as esperadas represálias palmarinas mansas represálias se registraram em Alagoas São Miguel e Peneda mais ou menos na metade do ano a delação de uma escrava negra levou à descoberta de uma conspiração que agentes de zumbi vinham tramando havia meses para levantar a massa escrava o plano consistia segundo versão que chegou a Lisboa em os escravos massacrarem a população branca e darem o sinal para a vinda dos palmarinos os cabeças foram presos e executados 5 não eram certamente planos o que faltava a coroa para debelar a rebelião o conselho ultramarino recebia profusão deles de pessoas residentes no Brasil e em Portugal é digno de menção o plano exposto numa carta enviada de Pernambuco e submetida ao rei em junho de 1687 era uma carta sem assinatura mas como frisou o conselho fora escrita por um Fernão Carrilho ou por algum seu amigo sugeria-se a construção no centro da região palmarina de uma casa forte a ser guarnecida por tropa de infantaria sob o comando de Fernão Carrilho homem indicado para a empresa pelo temor que dele tem os negros ao mesmo tempo as aldeias do terço do camarão e as outras aldeias de índios domesticados seriam removidas para diversos pontos da região palmarina as aldeias indígenas se apoiariam na casa forte e teriam uma dupla finalidade primeiro não dar trégua aos palmarinos em nenhum lugar onde quisessem se fixar segundo impedir a passagem de escravos que pretendessem dirigir-se para palmares os indígenas deveriam receber ordens para enforcar sumariamente todo escravo fugitivo salvo quando mulher ou criança que ficariam pertencendo aos captores vim a seguir a parte mais original do plano a região palmarina estava cercada de índios bravios que eram acérrimos inimigos dos negros desejando não apenas destruí-los como ainda comê-los convinha pois atrair esses antropófagos com presentes embriagá-los e depois incitá-los contra os palmarinos todos os meios pareciam bons para destruir palmares o procurador da coroa achou o plano excelente e superior a todos os outros instando mesmo o rei a fornecer subsídio para a sua execução caso os moradores não pudessem arcar com as despesas no tocante ao enforcamento sumário dos escravos fugitivos não pode haver o menor escrúpulo o ex-governador Aires de Souza de Castro entretanto deu parecer contrário ao plano salientando que a mobilidade dos palmarinos o tornaria ineficaz na sua opinião nada daria melhores resultados que a devastação sistemática das plantações palmarinas que dessa forma seriam reduzidas a fome e a capitulação o ex-governador João de Souza emitiu parecer análogo ao de Aires de Souza igualmente o conselho ultramarino rejeitou o plano no mesmo parecer optou pelo que o próprio rei traçara em despacho de 20 de março de 1687 a bem dizer o plano régio nada tinha de original aproveitava um pouco das diversas sugestões feitas no decurso dos anos escolhesse o governador 400 soldados pagos brancos das tropas de linha negros do terço dos Henriques e índios do terço de Camarão e os estabelecesse em Arraial situado na região palmarina partindo desta base deveria a tropa assolar extensamente o território as operações se realizariam na época em que os palmarinos faziam as suas colheitas para que assim a tropa tivesse de comer enquanto não fosse possível colher das novas plantações ou não se abrissem caminhos para mandar ajuda conviria revezar os soldados de tempos em tempos para que se pudesse perseguir e hostilizar os palmarinos incessantemente não se lhes dando quartel até que não mais tivessem condições de continuar a guerra concluia reduzidos a estes termos se lhes poderá oferecer perdão declarando-se lhes que serão mandados livres para este reino e ilhas tacitamente descartava a possibilidade de uma completa vitória militar o objetivo era fustigar os palmarinos a um ponto tal que eles se vissem obrigados a negociar aceitando uma anistia e uma liberdade condicionadas ao abandono da região como quer que seja o plano de D. Pedro II jamais seria posto em prática quando chegou a Pernambuco já o governador havia contratado uns certos paulistas para empreenderem campanha contra palmares a iniciativa suscitou enorme entusiasmo na capitania pois os paulistas eram tidos por invencíveis no combate contra índios e negros o próprio rei quando soube da nova não titubeou em desistir do plano que traçaram cruzada contra palmares os negros andavam já tão desaforados e soberbos que seus senhores não ousavam nem lhes falar como tais Domingos Jorge Velho em requerimento ao rei um nos fins do século XVII nada permitia ainda prever que a capitania meridional de São Paulo haveria de se converter um dia na região mais rica e importante do Brasil não possuindo nem produzindo artigos exportáveis para o mercado mundial era pobre entre as mais pobres da colônia e nesse tempo os naturais dela chamavam-se simplesmente paulistas pois muito mais tarde é que foi cunhado e retoricamente magnificado o termo bandeirantes num certo sentido foi ainda a pobreza econômica que deu causa a uma estranha peculiaridade étnica de São Paulo devido a sua aparente falta de riquezas atraia escassamente os europeus que por sua vez não tinham meios nem necessidade de importar escravos africanos como resultado disso os poucos moradores brancos se cruzavam apenas com índios em escala tal que a grande maioria da população se compunha desses mestiços chamados mamelucos do árabe mameluca não está historicamente elucidado porque foi que os colonizadores lusitanos usaram a palavra árabe para designar os filhos de homem branco com mulher indígena j.i. de Abreu Lima sugere que talvez o termo tenha sido adotado pelos primeiros jesuítas do Brasil para significarem todo o horror que aquela raça lhes causava porquanto a condição bárbara e bericosa da raça mestiça de São Paulo se assemelhava em tudo as depredações e avanias que os mamelucos exerciam no Egito desde o século XIII esses híbridos manifestavam tal como seus homônimos no Egito uma insopitável e virulenta animosidade aos povos cujo meio-sangue traziam nas veias ao menor sinal de seus amos brancos os meio-índios estavam sempre dispostos a caçar escravizar ou exterminar os índios os mamelucos paulistas se pareceram ainda aos seus homônimos egípcios por sua irreprimível vocação para o ofício de opressões quase não houve no Brasil rebelião indígena grande ou pequena que não tenha sido reprimida por eles a partir de fins do século XVIII foram sistematicamente utilizados no esmagamento das rebeliões de escravos negros quando os jesuítas estes padres que em muitos sentidos foram o melhor elemento humano enviado pela Europa para a América Latina no decorrer de todo o período colonial tentaram integrar os índios num processo de civilização superior foi aos mamelucos paulistas que os interesses coloniais contrariados encarregaram a aniquilação da República Guarani e a chacina das suas populações os bandeirantes foram pois uma tropa de choque a serviço do colonialismo português e não outra coisa se é certo que o alargamento das fronteiras ocidentais do Brasil consequência indireta e meramente casual das razias para a caça ao índio fala historicamente em seu favor contudo o despovoamento e a depredação constituíram no dizer de Capistrano de Abreu o característico essencial e inseparável das bandeiras pelo fim do século 17 estas bárbaras e erráticas mesnadas já haviam alagado em sangue meio Brasil sem deixar mais rastros de sua passagem que a ruína e o terror essa reputação dos paulistas explica o empenho das autoridades coloniais e dos senhores de engenho de Pernambuco em usá-los contra palmares o governador Pedro de Almeida cogitara disso mas nada conseguira porque os paulistas andavam demasiado ocupados em análogos mistérios em outras capitanias os repetidos fracassos das expedições locais arraigaram entre os pernambucanos a convicção de que somente aqueles selvagens aventureiros seriam capazes de esmagar a resistência negra conseguiram finalmente contratar o chefe de um destes bandos Domingos Jorge Velho pertencia ao ramo bandeirante que se esgalhara para o nordeste em busca de índios e tesouros estabelecendo-se em enormes latifúndios conquistados aos gentil à força de matanças espantosas no tempo em que autoridades coloniais de Pernambuco lhe pediram para marchar contra palmares fazia um quarto de século que frequentava o nordeste principalmente o território que hoje é o estado de Piauí reuniram uma horda de índios tabajaras ouroazes e copinharens dos quais mais de mil armados de arco e flechas e duzentos de espingardas capitaneadas por cento e cinquenta brancos força que servia ao duplo propósito de manter sujeitos ao regime servil os índios necessários às lides de sua fazenda e prear outros para a venda como cativos o paulista se absolvia dessa escandalosa infração das leis proibitivas da submissão e exploração dos índios com o argumento de que tal era o meio de chegarem os índios a ter aquela luz de Deus e os mistérios da fé católica que lhes baste para a sua salvação os paulistas eram civilizados ou selvagens os contemporâneos tinham dificuldade em chegar a uma conclusão pois como dizia um cronista colonial viviam metidos pelos matos e criados entre as brinhas como feras de forma que os homens atrás do mato virgem cada vez que se vão alongando mais a sociedade civil os mesmos que já foram civilizados pouco a pouco hão de perder a doutrina de aprenderem esse hão de ir assemelhando outra vez ao gentilismo que deixaram não é assim de surpreender que os próprios agentes da coroa em pernambuco se tenham horrorizado ao travar conhecimento com Jorge velho trata-se de um dos maiores selvagens com que tenho topado declarou o bispo Francisco de Lima quando o conheceu comunicando-se com ele através de intérprete já que o paulista só falava a língua geral é gente bárbara comentou o governador Caetano de Melo e Castro e que vive do que rouba o conselho ultramarino opinou que os paulistas são piores que os mesmos negros dos palmares o que não era dizer pouco em se tratando do principal órgão assessor da coroa em assuntos coloniais sem embargo de tudo isso as autoridades coloniais não prescindiram do concurso daqueles indesejáveis auxiliares sua sanguinária ferocidade sua incrível resistência a fome e seu íntimo conhecimento do sertão faziam dele o elemento humano ideal para o combate aos palmarinos se era certo que podiam por vezes ocasionar dores de cabeça com os seus desmandos e as suas violências entretanto distanciavam muito de ser rebeldes estavam identificados com os interesses essenciais da coroa e acabavam invariavelmente se submetendo às autoridades constituídas as negociações para obter o concurso de Jorge Velho se processaram com extrema lentidão pouco depois de assumir o governo solto maior recebeu uma carta em que o paulista respondendo a outra de João de Souza manifestava-se disposto a empreender uma campanha contra Palmares mandou então o governador um emissário para se entender como paulista e este depois enviava a Olinda três procuradores incumbidos de ajustar em seu nome com as autoridades denunciosa e documentadamente aquelas conveniências que são justas e inespusáveis esses procuradores o carmelita descalço André da Anunciação clérigo de vida desmanchada segundo o bispo de Pernambuco o capitão Belchior Dias Barbosa e o futuro sargento Mor Cristóvão de Mendonça Arraes chegaram a Olinda em fevereiro de 1687 após longas e árduas discussões firmaram com o solto maior em 13 de março um protocolo no qual o paulista se comprometia a conquistar destruir e extinguir totalmente os negros levantados dos palmares com sua gente e oficiais que o acompanham mediante uma série de cláusulas e condições o governador forneceria dois quintais de chumbo e dois de pólvora para a primeira expedição postos no rio São Francisco à custa da Fazenda Real cabendo ao paulista pedir novos fornecimentos mandaria ainda o governador dar 600 alqueios de farinha de milho e feijão à razão de 200 alqueios cada dois meses postos na vila de Alagoas bem como armas de fogo e outros petrechos de campanha no valor de mil cruzados seguia-se a enumeração das recompensas tocar-lhe-iam os negros correspondentes aos quintos regios e à joia do governador a condição de que tais negros salvo os de idade entre 7 e 12 anos não permanecessem na capitania os prisioneiros seriam vendidos em Recife e daí exportados para o rio ou Buenos Aires o paulista e seus homens receberiam seis marias nos palmares com a obrigação de ocupá-las e povoá-las bem como quatro hábitos das três ordens religiosas do reino a contar da data do contrato nem o governador nem o paulista poderiam perdoar qualquer negro de palmares os negros que espontaneamente procurassem seus senhores seriam pagos a Jorge Velho a razão de oito mil réis por cabeça pagar-lhesia o mesmo preço pelos negros capturados durante a campanha ficar-lhe-iam pertencendo por inteiro os filhos do mato conferia-se ao paulista autoridade para prender quaisquer pessoas inclusive as de qualidade que com evidência de constar socorram os negros dos palmares tanto Jorge Velho como seus companheiros recebiam desde logo amplo indulto o senhor governador e ouvidor geral desconcedem amplo perdão nos crimes que tiverem cometido toda e qualquer pessoa que tomasse parte na expedição ficaria sujeita à autoridade do paulista e este em contrapartida não consentiria que se homiziassem no seu acampamento indivíduos culpados de qualquer crime sob pena de nulidade do contrato e expulsão sumária da capitania não é fácil saber de onde foi que Jorge Velho partiu para ir combater palmares se de São Paulo ou do Piauí tanto se pode admitir uma versão como a outra já que ambas se apoiam em documentos de igual autoridade inúmeras cartas do governador geral dão-no como residindo em São Paulo quando foi chamado para Pernambuco no entanto um memorial dirigido ao rei pela sua viúva e seus oficiais afirmam que na época vivia no Piauí há também muita controvérsia sobre os seus efeitos em diferentes documentos o número de indígenas oscila entre 800 e 1300 e o de brancos entre 80 e 150 não falando nas mulheres e crianças que costumavam levar consigo a marcha de 600 léguas até Pernambuco foi uma estupenda façanha custou-lhe a perda de 396 pessoas das quais 396 morreram de fome ou doenças e 200 desertaram quando em novembro de 1688 a exausta e faminta caravana já se aproximava de Pernambuco recebeu ordem do governador geral para se dirigir a toda a pressa ao Rio Grande do Norte a fim de se unir às forças que tratavam de sufocar uma rebelião dos índios janduins estes índios janduins cansados de aturar o esbulho das suas terras e o assassinato e escravidão de sua gente tinham se aliado no ano de 1687 a outras tribos e deflagrado aquele que seria talvez o mais sério movimento irredentista do gentil brasileiro em todo o período colonial pacientemente os chefes indígenas se prepararam para a insurreição reunindo homens cavalos armas e munições os holandeses que os haviam adestrado no uso militar dos cavalos continuaram depois da expulsão a subir o rio a sul em embarcações leves para fornecer armas e munições em troca de pau Brasil não eram porém os holandeses os únicos a fornecer petrechos bélicos para os janduins funcionários corruptos da coroa como o capitão Mor da fortaleza do Ceará também desvendiam armas e munições os janduins romperam as hostilidades quando o então governador da Paraíba João Fernandes Vieira prendeu pôs a ferros e deportou para Portugal dois filhos de um cacique em 1687 os indígenas trucidaram mais de 100 colonos e exterminaram perto de 30 mil cabeças de gado no ano seguinte massacraram outros 30 colonos e mataram mais gado num instante a insurreição abarcou todo o Rio Grande do Norte uma tropa de mais de 600 homens enviada de Pernambuco em socorro da guarnição local fugiu em pânico ante a feroz belicosidade dos indígenas e outro tanto sucedeu com um contingente enviado da Paraíba pelo capitão Mor Amaro Velho Siqueira pouco depois uma junta de teólogos consultada pelo governador geral Matias da Cunha decidiu por unanimidade que a guerra que se devia fazer aos bárbaros era justa devia ser ofensiva e os prisioneiros cativos as câmaras de Olinda Itamaracá e Paraíba expediram nutridos contingentes de soldados de linha negros do terço dos Henriques e índios do Camarão todos sob o comando geral do capitão Manuel de Abreu Soares as forças de repressão não faziam prisioneiros índio algum homem ou mulher velho ou criança escapava a degola afirmou Jorge Velho em carta escrita ao rei anos depois que na guerra aos janduíns degolara quantos índios pudera capturar e nisso não fazia mais do que cumprir a preceito as instruções das autoridades coloniais o governador geral Matias da Cunha lhe assegurara em 1688 todas as glórias de degolar os bárbaros ao passo que o arcibispo da Bahia sucessor interino de Matias da Cunha morto subitamente felicitou-o oficialmente por haver vossa mercê degolado 260 tapuias mesmo assim ao fim de sete anos de luta quase ininterrupta as autoridades coloniais tiveram de celebrar com os indígenas um pacto no qual o cacique Canindé era tratado como soberano frente a D. Pedro II e obtinha uma série de honrosas condições o tempo mostrou que se tratava de uma das habituais incídias do colonialismo lusitano anos depois aproveitando-se de que os índios se mantinham desarmados os agentes da coroa caíram sobre eles e os exterminaram quase por completo domingos Jorge Velho seguiu para Pernambuco antes de terminada a guerra aos janduídes desde que assumiu o governo de Pernambuco em junho de 1690 Antônio Félix Machado da Silva Marquês de Montebello desenvolveu intensos esforços para que ele deixasse o Rio Grande do Norte e fosse lutar contra os palmarinos teve de esperar quase ano e meio a Câmara do Rio Grande se opunha a partida do paulista sob a alegação de que não podia prescindir de seu concurso na luta contra os janduídes já os criadores do interior cansados dos contínuos roubos de gado praticados pelo paulista não queriam outra coisa que vê-lo pelas costas colocado entre dois fogos o capitão Mor do Rio Grande do Norte não sabia o que fazer se por um lado queria atender a Câmara por outro não podia ficar surdo às reclamações dos criadores a situação do capitão Mor era tanto mais difícil quanto não dispunha de recursos para alimentar a gente de Jorge Velho duas mil e quinhentas almas ou corpos muito comirões em dezembro em dezembro de 1690 o Marquês dirigiu ao paulista um apelo dramático para que deixasse a guerra aos índios e fosse combater os palmarinos em março de 1691 escreveu à Câmara uma áspera carta na qual lembrava que Jorge Velho fora chamado especialmente para combater os palmarinos cujas hostilidades mortes e roubos faziam aumentar dia a dia as queixas e os clamores dos proprietários de Alagoas Porto Calvo e Seriaien os quais por certo eram tão vassalos de sua majestade como os do Rio Grande efetivamente a partir de princípios de 1689 os palmarinos haviam sem cessar propagado terror na região alagoana com raptos de escravos mortes de amos e feitores incêndios de canaviais e destruição de engenhos periodicamente os sobressaltados senhores de engenho se viam obrigados a fazer atalai à noite em suas casas invocando a crítica à situação decorrente das hostilidades palmarinas haviam suplicado ao rei que os dispensassem do pagamento da contribuição para o dote da rainha da Inglaterra e mandasse o governador dos índios domesticados Antônio Pessoa Arco Verde estabelecer nas cabeceiras de Porto Calvo Alagoas e Seriaien três aldeias de cem casais cada uma para servirem de barreira ao inimigo o conselho ultramarino o governador geral e o governador de Pernambuco manifestaram-se favoravelmente à dispensa da contribuição mas julgaram as aldeias de índios desnecessárias devido à iminente chegada dos paulistas pressionado pelos grandes proprietários do sul pernambucanos Montebello reiterou em abril de 1691 a ordem ao capitão Moro do Rio Grande para que fizesse os paulistas marcharem porquanto a necessidade presente dos palmares não tem comparação com a futura e imaginária mencionada pelos oficiais da Câmara quando pouco depois o governador geral do Brasil secundou a ordem de Montebello o capitão Moro e a Câmara do Rio Grande se resolveram a dispensar o paulista então este alegou que não podia efetuar a jornada por falta de munições prontamente Montebello mandou colocar munições à disposição na Paraíba não obstante em julho Jorge Velho desculpou-se com Montebello por não poder partir devido ao transbordamento dos rios e a necessidade de reprimir uma rebelião de índios que capturara e incorporara a sua força a rebelião dos índios teve um desfecho sangrento em fins de setembro reunindo suas mulheres e seus filhos os índios se haviam entrincheirado e desafiado o paulista dizendo que não sairiam dali pois aquela terra era sua e que ali queriam morar quando Jorge Velho afirmou que a ordem para marcharem contra Palmares era do rei de Portugal os índios redarguiram que reconheciam apenas a autoridade do seu cacique malograda as diversas tentativas para desalojar os índios decidiu o paulista usar de um ardil a pretexto de parlamentar atraiu-os a uma armadilha e então eu os mandei levar todos ao cutelo donde não escapou nenhum não foi senão em fins de outubro que Jorge Velho partiu para Pernambuco levava mais de seis mil cabeças de gado surrupiadas aos criadores da região na passagem pela Paraíba vendeu quase todo esse gado em troca sofrera uma grande diminuição nos seus efetivos da guerra a fome as doenças e as deserções lhe haviam arrebatado cerca de quatrocentos índios e sessenta brancos fez alto em Santo Antão povoado não muito distante de Recife quis aí estabelecer seu arraial mas o capitão maior Bernardo Vieira receoso de possíveis tropelias intimou-o a buscar uma paragem mais distante chamada Tapirabaté construído o arraial Jorge Velho despachou seu sargento maior Cristóvão de Mendonça para pleitear em Recife o auxílio estipulado e a ratificação do contrato era longa a lista que pedia seiscentos mil réis dos quais cem em dinheiro para si próprio porquanto tinha dívidas que queria saldar antes de marchar sobre palmares e o resto em panos de linho estamenhas baetas e panos da terra destinados a seus homens todos andam nus dizia armas munições e machados farinha para o gentil paramentos sacros cirurgião e botica toda a gente do camarão que já devia vir na companhia do sargento maior o regimento pelo qual se guiaste na campanha ratificação das cláusulas do contrato sobre a doação de terras dos palmares e dos negros capturados não se sentia tranquilo em Tapirabaté visto que isso já são princípios de palmares e consta tem estes negros seus correspondentes por estes povoados ainda menos tranquilo se sentia em relação às autoridades coloniais temeroso de que faltassem ao cumprimento do contrato tendo ouvido dizer que Fernão Carrilho e o bispo de Pernambuco se tinham internado na região palmarina com o desígnio de meter os negros dos palmares em paz fez sentir ao governador que a ser verdade isso importaria em violação do contrato Montebello atendeu sem demora as solicitações de Jorge Velho no decurso do mês de novembro de 1691 expediu ordens enérgicas e reiteradas que em alguns casos esbarraram na resistência de funcionários para o fornecimento de dinheiro 200 machados 200 machados 2 quintais de pólvora paramentos sacros concerto das armas dos paulistas botica já em fim de dezembro Cristóvão de Mendonça partia para Tapirabaté com tudo isso posteriormente seguiram 22 índios do camarão para somar seus 45 que já se encontravam no arraial bem como o dinheiro destinado ao pagamento dos oficiais e soldados brancos pelos serviços prestados ao Rio Grande no Norte seriam ainda arremetidos por certo ponto previamente combinado da mata 200 alqueios de farinha 29 de feijão e 2 de favas expressou o governador a esperança de que com esses recursos Jorge Velho conseguiria por fim a cruel e inaudita tirania dos palmarinos o paulista entretanto ficou praticamente um ano sem se mexer de Tapirabaté multiplicava os pretextos e as exigências para não partir o transbordamento dos rios impedia a marcha as munições eram insuficientes quando os rios voltaram ao seu nível normal e o governador enviou novas partidas de munições o paulista exigiu reforços em efetivos de brancos ainda que isso não constasse do contrato o governador mobilizou gente de Porto Calvo e Alagoas quando finalmente se decidiu a partir Jorge Velho em 12 dias de marcha atingiu um ponto a certa distância de Macaco onde construiu um arraial e ficou à espera dos contingentes de Alagoas e Porto Calvo passados os dias chegaram 60 moradores de Alagoas com índios e mamelucos estavam por chegar 120 moradores de Porto Calvo igualmente acompanhados de índios e mamelucos numa manhã em que os soldados se ocupavam em colher bananas fora do arraial os palmarinos irromperam impetuosamente do mato no feroz corpo a corpo que se seguiu os paulistas ficaram praticamente sozinhos tomada de pânico a coluna de Alagoas debandou miseravelmente levando de Roldão a de Porto Calvo que galgava a serra não podendo aguentar o embarte Jorge Velho se refugiou no arraial com uma parte de sua tropa um numeroso contingente de paulistas comandados por André furtado de Mendonça não teve tempo de alcançar o arraial perseguido em costa abaixo chegou a Porto Calvo com os negros pisando-lhe os calcanhares Jorge Velho atribuiu a fragorosa derrota à covardia das colunas de Alagoas e Porto Calvo e à pouca experiência que tinha das traças astúcias e estratagemas desse inimigo e nenhum conhecimento das disposições desses países muito fragorosos e impenetráveis despachou um correio para pedir ao governador reforços de homens material bélico e mantimentos o alférez paulista Manuel Navarro que se achava em Recife por volta da guerra aos janduins foi encarregado pelo marquês de Montebello de socorrer Jorge Velho com duas companhias num total de cem homens Navarro seguiu para o arraial em marcha abatida quando chegou a situação de Jorge Velho era desesperado submetido a assíduos ataques dos palmarinos estava reduzido a apenas cinco homens Navarro salvou-o de um assalto final daí a dois dias Navarro saiu do arraial com 20 homens para capturar e reconduzir desertores índios o que conseguiu em parte os palmarinos tornaram a submeter o arraial a novos e violentos ataques como tardasse um capitão que fora a Penedo buscar reforços expedidos pelo governador geral da Bahia Navarro saiu a procurá-lo nas proximidades de Penedo encontrou o capitão com munições e 70 soldados que com o temor dos negros o não queriam acompanhar 30 soldados desertaram pelo que Navarro partiu com os outros 40 e as munições em demanda do arraial no decurso da jornada teve frequentemente de enfrentar guerrilhas palmarinas mal chegado ao arraial pediu-lhe Jorge Velho que fosse outra vez a Recife para obter do governador reforços de munições e homens sem perda de tempo o governador requisitou as câmaras de Porto Calva Lagoa Ciceriaen 200 alqueires de farinha e todos os homens que pudessem mobilizar ordenou a Arco Verde que enviasse para Palmares os índios de todas as aldeias manifestando a esperança de que não voltariam a desertar como da vez anterior os reforços chegaram no arraial conduzidos por Manuel Navarro e Luiz da Silveira Jorge Velho partiu para Macaco no último dia de outubro quando se achava a légua e meia da cidadela caiu numa emboscada que lhe acarretou a perda de vários homens chegando a Macaco mandou explorar as fortificações concluiu estar tão fortificado o mocambo que só ter artilharia lhe falta dividiu a força em três contingentes uma para picar na porta os outros dois para investir pelos flancos os palmarinos repeliram ferozmente o assalto causando ao paulista pesadas perdas entre as quais dois brancos mortos e oito feridos num segundo assalto o paulista sofreu perdas ainda maiores quando escasseou a munição dos sitiantes os palmarinos abandonaram a estacada e os levaram de recuada até o arraial novos reforços enviados pelo governador conseguiram romper o cerco estabelecido pelos palmarinos em torno do arraial o paulista contudo julgou suas forças insuficientes para a nova investida tanto mais que nesse meio tempo haviam os palmarinos adquirido em Sergipe por intermédio de um morador de Penedo grandes quantidades de pólvora e chumbo segundo o paulista os palmarinos pagaram a pólvora e o chumbo com prata obtida nas suas incursões contra os senhores de engenho descorçoado escreveu ao governador que o negro está deliberado a morrer dentro da estacada pois está inexpugnável quando no princípio de dezembro sobrevieram chuvas torrenciais deixou o arraial entregue a navarro e seguiu para Porto Calvo acompanhado dos escassos homens que lhe restavam navarro permaneceu no arraial por mais seis meses fustigado pelos palmarinos e padecendo muitas fones o governador recebeu a notícia do desastre antes mesmo da chegada do correio de Jorge Velho deixando-me confuso do atrevimento destes bárbaros e que seja tanta a sua ousadia estou como paulista a que efetuasse nova tentativa prometendo-lhe novos recursos em homens e material bélico contudo pouco depois terminado o seu período de governo embarcou para Portugal acampado nas proximidades de Porto Calvo disse Jorge Velho alvo de uma constante hostilidade dos moradores a câmara aplicou-lhe uma multa só porque um mameluco pescara sem autorização em um rio do distrito queixou-se o paulista de que estava sendo perseguido por pessoas interessadas na sobrevivência de palmares era uma queixa até certo ponto justificada os potentados locais que já possuíam títulos de propriedade na região palmarina o número desses proprietários aumentaram enormemente nos últimos anos na maioria dos casos sob a alegação de imaginários dos serviços prestados na luta contra os negros não via com bons olhos a promessa de terra que a coroa fizera ao paulista a pressão hostil dos moradores forçou-a a se retirar para as margens do riacho para a jati nesse lugar que não era totalmente desabitado instituiu um verdadeiro reinado de terror matava e depredava como um louco furioso os índios de uma aldeia tutelada pelos padres beneditinos foram as suas principais vítimas tudo principiou quando o paulista teve a ideia de incorporar os índios ao seu dizimado terço apesar dos seus roubos os padres negaram terminantemente o consentimento o paulista fez que se conformava até que um belo dia cercou a aldeia e friamente degolou mais de 200 índios que se saiba apenas os padres beneditinos protestaram contra a chacina queixou-se mais tarde o paulista ao rei de que ele e seus homens ficaram empatados dez meses na praia deserta do riacho para jati a falar a falar verdade ainda continuariam por muito tempo nessa situação sem fazer contra os negros nada de mais decisivo que as expedições locais se subitamente no ano de 1692 o rei D. Pedro II não tivesse adotado uma nova política ao palmarino sugerida pelo padre Antônio Vieira depois da morte de D. João IV em cujo reinado fora o verdadeiro rei de Portugal no dizer de Oliveira Martins o célebre jesuíta caíra em desgraça política os sucessores do restaurador da independência portuguesa não lhe tinham confiança D. Pedro II por exemplo acoimava-o de pérfido e intrigante sem dúvida um juízo demasiado severo na boca de quem esbulhara o irmão Afonso VI do trono e da esposa apesar disso o padre continuava a exercer considerável influência nos negócios políticos portugueses conforme se depreende da copiosa correspondência que do seu retiro baiano de Quinta do Tanque o meu deserto como dizia com amargura expedia para importantes personagens de Portugal especialmente no que concernia a assuntos brasileiros nem o rei D. Pedro II nem seus ministros deixavam jamais de ouvi-lo foi assim que no princípio do ano de 1691 o desembargador do passo e secretário do rei Roque Monteiro Paim escreveu-lhe pedindo conselhos sobre alguns problemas do Brasil entre os quais Palmares Paim queria a opinião de Vieira sobre a proposta de um religioso italiano de ir a Palmares para convencer os negros a deporem as armas em extensa carta de 2 de julho de 1691 Vieira opôs-se energicamente a tal missão Este padre é um religioso italiano de não muitos anos e posto que de bom espírito fervoroso de pouca ou nenhuma experiência nestas matérias já outro de maior capacidade teve o mesmo pensamento e posto em consulta julgaram todos ser impossível e inútil por muitas razões Primeira porque se isso fosse possível havia de ser por meio dos padres naturais de Angola que temos aos quais creem e deles se fiam e entendem como de sua própria pátria e língua mas todos concordam em que é matéria alheia de todo o fundamento e esperança Segundo porque até deles neste particular se não vão defiar por nenhum modo suspeitando e crendo sempre que são espias dos governadores para os avisarem secretamente de como podem ser conquistados Terceira porque bastará a menor destas suspeitas ou em todos ou em alguns para os matarem com peçonha como fazem oculta e secretamente uns aos outros Quarta porque ainda que cessassem os assaltos que fazem o povoado dos portugueses nunca hão de deixar de admitir aos de sua nação que para eles fugirem Quinta fortíssima e total porque sendo rebeldes e cativos estão e perseveram em pecado contínuo e atual de que não podem ser absolutos nem receber a graça de deus sem se restituírem ao serviço e obediência de seus senhores o que de nenhum modo hão de fazer era claramente um ataque à política de compromisso iniciada pela coroa no governo de pedro de almeida regulada pelo alvará regio de 1682 e reiterada pelo despacho regio de 1687 na opinião de vieira ainda que os palmarinos cessassem suas hostilidades armadas continuariam a prejudicar os senhores de escravos pois jamais deixariam de acolher em suas povoações os negros fugitivos acima de tudo usava o argumento religioso contra a política de compromisso a rebeldia dos palmarinos era um pecado de que somente se poderiam remir submetendo-se novamente à escravidão em outras palavras para ele a propriedade escravista era legitimada pela religião tratava a seguir de demonstrar a inutilidade ou inconsequência de uma anistia parcial aos palmarinos conforme se fizera anteriormente se a anistia houvesse que fosse ampla e irrestrita só um melhor via eficaz e efetivo para verdadeiramente se reduzirem que era conceder-lhe sua majestade e todos os senhores espontânea liberal e segura liberdade vivendo naqueles sítios como os outros índios e gentios livres e que então os padres fossem seus párocos e os doutrinassem como aos demais mas prosseguindo lançava a mão de um argumento político e econômico contra a concessão de anistia a ordem colonial escravista ficaria minada em seus próprios fundamentos porém esta mesma liberdade assim considerada seria a total destruição do Brasil porque conhecendo os demais negros que por este meio tinham conseguido o ficar livres cada cidade cada vila cada lugar cada engenho seriam logo outros tantos palmares fugindo e passando-se aos matos com todo o seu cabedal que não é outro mais que o próprio corpo com característica lucidez Vieira via a questão palmarina à luz dos interesses mais essenciais do colonialismo escravista a política de compromisso era incompatível com tais interesses por outra havia uma contradição completamente irreconciliável entre os interesses dos palmarinos e os do estabelecimento colonial baseado na escravidão isso fora também compreendido pelo negro zumbi a conclusão implícita no argumento de Vieira era óbvia a questão palmarina só podia ser resolvida mediante a total destruição de palmares pronunciava assim um verdadeiro de lenda estes palmares a carta calou profundamente no espírito do soberano em seis de fevereiro de mil seiscentos e noventa e dois de salvaterra onde se encontrava escreveu pessoalmente a Vieira para dizer-lhe que concordava com ele sobre a inexequibilidade de uma política de compromisso motivo porque amando o superior decidindo ordenar que a redução dos negros que os habitam os palmares se procure pelos meios que necessitar a sua obstinação algum tempo depois o rei tomou medidas que evidenciavam inequivocamente o propósito de abandonar a política de compromisso e marchar para a definitiva destruição de palmares pelas armas julgar a chegado o momento de por fim aquela obscura e interminável guerra com uma multidão de escravos na remota floresta do continente americano passar o tempo da conciliação a impossível conciliação que alguns haviam sonhado em ambos os lados em março de 1693 o rei nomeou a Caetano de Melo e Castro para o governo de Pernambuco otorgando-lhe um regimento no qual estipulava que a guerra e destruição dos negros levantados de palmares devia preferir a qualquer outra preocupação o novo governador recebeu carta branca autorizando-a a usar todos os recursos financeiros existentes em Pernambuco inclusive as verbas da Câmara de Olinda que ex-governadores diziam abundantes podia assumir quaisquer compromissos com todos os que cooperassem e se alistassem ordenou o rei ao governador geral que cooperasse sem reservas com Melo e Castro por Alvará de 9 de abril de 1693 ratificou o ajuste celebrado entre Souto Maior e Jorge Velho com a única ressalva de que a coroa não abria mão dos quintos regios das presas mais importante Melo e Castro levou para Pernambuco abundante material bélico e dinheiro fornecido pela coroa quando assumiu o governo em junho de 1693 a situação econômica de Pernambuco ia de mal a pior chegava então a seu ponto culminante uma crise que se vinha preparando desde muito tempo e haveria de assinalar o ocaso do brilhante ciclo do açúcar os preços do açúcar brasileiro haviam caído tão pronunciadamente que como frisou o governador geral Câmara Coutinho rendiam em Lisboa menos do que no mercado interno o próprio fumo vir a seus preços decaírem na maioria das vezes os navios da frota zarpavam para Lisboa a meia carga quase nada deixando porque não havia dinheiro na colônia perguntava por isso Gregório de Matos se a frota não traz nada por que razão leva tudo aludindo ainda a frota dizia o laço que traz de areia por laço de açúcar troca as relações comerciais entre a colônia e a metrópole se haviam reduzido a um quase escambo a continuar assim observava Gregório de Matos haverá permutação como ao princípio das gentes e todos os contraentes trocarão droga por droga pão por sal lenha por soga vinhas por canaviais uma vez que não se acreditava em uma alta de preços em futuro imediato os homens de negócios tratavam de despachar para a metrópole a maior quantidade possível de moeda consequência o ouro estava desaparecendo rapidamente da colônia Vieira falava na total extinção da moeda a inflação galopava subia os preços dos produtos importados notadamente dos mais indispensáveis aos engenhos nos últimos anos o cobre aumentara em 66% o ferro em 65% o breu em 300% sobreviera necessariamente a alta dos preços internos caixões para acondicionamento de açúcar 50% lenha 20% escravos 20% e assim os bois os cavalos as telhas os tijolos os salários dos oficiais em 1691 Vieira referia-se a uma inflação da ordem de 80% mas sem referir-se ao período em que isso ocorrera inevitavelmente os interesses fiscais da coroa sofriam as consequências da depressão econômica com a escassez de numerário não havia quem arrematasse os subsídios da coroa que se via assim privada de recursos para atendimento de seus mais elementares encargos faltava dinheiro para os soldos e para as fardas das tropas de linha enquanto que as côngruas dos párocos estavam por pagar havia dois até três anos no ano de 1693 tais dificuldades se viram agravadas pela seca uma das piores da que se tinha memória no nordeste brasileiro tendo precipiado no verão de 1691 essa estiagem continuara implacável durante todo o ano seguinte e nos meados de 1693 ainda não dava amostras de ceder as plantações estavam perdidas e o gado fora dizimado pela escassez de água tangidas pela fome e pela sede multidões deixavam as suas moradas de terra dentro e iam para o recife na esperança de obter socorro os documentos históricos falam em fome grande e fome geral o desespero desencadeou uma onda de fervor religioso quase todos os dias saiam à rua para pedir chuva longas profissões em que tomavam parte o governador o bispo o clero os funcionários as câmaras as corporações de ofícios as companhias de milícias e naturalmente grandes turbas famintas seria de esperar-se que os efeitos combinados da crise econômica e da seca favorecessem os palmarinos na realidade deu-se justamente o contrário viu-se uma cólera feroz crescer pouco a pouco na população contra os negros que nas suas terras altas as melhores da capitania viviam ao abrigo das secas das pestes e das invasões uma espécie de espírito de cruzada se alastrou pela capitania e de súbito pareceu a todos ricos e pobres senhores de engenho e pequenos sesmeiros comerciantes e assalariados que o fim de todos os males da capitania dependia apenas do aniquilamento da impertinente rebelião negra a recrudescência das hostilidades palmarinas afervorou os ânimos principiou melo e castro por mandar um capitão mor requisitar mediante pagamento todas as disponibilidades de farinha milho e feijão da capitania tendo essa providência produzido escassos resultados mandou buscar gêneros em outras capitanias à medida que chegavam os gêneros iam sendo armazenados no edifício da câmara de olinda ao mesmo tempo anunciava-se que receberiam rações todos os que se alistassem na expedição contra palmares os voluntários afluíram em chusma logo melo e castro percorreu quase todo o litoral exortando os senhores do engenho a cooperarem para o êxito da expedição o clero mobilizado pelo bispo pregou dos púlpitos o dever de participarem todos na cruzada contra os negros sediciosos nisso revelaram particular entusiasmo os frades da ordem de s. bento impossibilitados de tirar proveito de uma sesmaria de légua e meia que lhes fora legada às margens do rio s. francisco julgando insuficientes as armas e munições que trouxeram da metrópole o governador fez vir da bahia mais material bélico prodigalizou promessas de recompensas a todos os que tomassem parte na expedição ninguém deixaria de receber o seu quinhão de terras nos palmares as presas não sofreriam mais desconto que o dos quintos reais seriam indultados todos os delitos pregressos em novembro de 1693 começaram a chegar os comboios de mantimentos a porto calvo escolhida para a base de operações os comboios eram desembarcados no ancoradouro de jaraguá ou trazidos por terra e depois transportado em lombos de escravos até pontos avançados da região palmarina grandes bandos de negros se revezavam dia e noite na abertura de um caminho carroçável na direção da serra da barriga em dezembro teve início a concentração de efetivos em porto calvo chegaram primeiro uns 3 mil homens brancos índios mamelucos e negros do terço dos henriques recrutados em olinda recife e lugares circunvizidos o presídio de recife foi literalmente esvaziado e os presos organizados em um corpo sob o comando do capitão de infantaria bartolomeu simões da fonseca em alagoas e porto calvo o recrutamento produziu cerca de 2 mil homens que ficaram sob o comando do sargento mor sebastião dias minene as pessoas principais e as ordenanças destas duas vilas se organizariam num corpo a parte sob as ordens do capitão mor rodrigo de barros pimentel do alcaide mor cristóvão lins de vasconcelos e do coronel da nobreza cristóvão da rocha barbosa as vilas de penedo e seu miguel mandaram um total de 1500 homens os irmãos bernardo e antônio vieira de melo trouxeram 300 homens e uma boiada esses irmãos tinham um interesse especial na extinção de palmares a fazenda do primeiro situada em ipojuca era frequentemente atacada pelos palmarinos o segundo herdara do pai coronel bernardo vieira de melo uma vasta área doada pelo governador fernão de souza coutinho no atual município de são bento a fazenda jupi estabelecida naquela área fura tão frequentemente atacada pelos palmarinos que tivera de ser abandonada da bahia da paraíba e do rio grande do norte chegaram contingentes que totalizavam cerca de 800 homens integravam à força expedicionária inúmeros veteranos de campanhas contra palmares o ajudante joão da mota que realizava a sua nona campanha o alférez manuel de hinojosa que realizava a sua quinta campanha o negro domingos roís carneiro à frente de um contingente do terço dos Henriques o alférez carlos ferreira participante de outras quatro campanhas o alférez ajudante belchior pinto conhecido pela ferocidade com que lutava contra os palmarinos este exército somava ao todo incluído a força de domingos Jorge Velho mais ou menos nove mil homens chegava-se a mencionar um total superior o historiador alagoano moreno brandão fala em onze mil mas essa cifra é escassamente objetivo em todo caso eram forças militares como nunca antes a colônia vira pode-se aquilatar a sua importância à luz do fato de que os holandeses haviam conquistado Pernambuco com pouco mais de sete mil homens não foi senão nas lutas pela independência que se chegou a reunir um exército mais numeroso cerca de quatorze mil homens o exército expedicionário se pôs em marcha nos primeiros dias de janeiro de 1694 domingos Jorge Velho ia no comando geral batedores índios seguiram a frente para farejar emboscadas palmarinas ao passo que uma turba de escravos carregadores fechava a marcha os expedicionários ficaram atônitos quando chegaram à vista de macaco as fortificações palmarinas erguiam-se na cumiada da serra eram sólidas e aparentemente inexpugnáveis consistiam em uma tríplice cerca de madeira e de pedras que circundava a praça numa extensão de aproximadamente cinco quilômetros e meio a cerca fora dotada de torneiras a dois fogos a cada braça de flancos de redutos de redentes de faces e de guaritas que asseguravam aos defensores uma quase completa incolumidade na parte de fora haviam sido escavados largos e profundos fossos dissimulados por vegetação e crivados de estrepes puas pontiagudas de ferro que chegavam à altura hora da virilha hora da garganta de um homem a área semeada de estrepes se estendia por considerável distância longe das fortificações mas ainda assim bastaria que um homem assomasse a sua extremidade para logo se constituir em alvo fácil dos atiradores e arqueios palmarinos essas circunstâncias obrigou os expedicionários a acamparem bastante longe das fortificações os perplexos comandantes ficaram dois dias sem saber o que fazer uma coluna de 60 homens a mando do alférez João Montez tentou efetuar um reconhecimento mas teve imediatamente de recuar com várias baixas entre mortos e feridos cogitaram os comandantes de recorrer ao expediente clássico para a tomada de praças sitiadas a escavação de aprochas porém logo verificaram que isso era impossível devido ao terreno escarpado a espessa raizama do lugar e a vigilância dos atiradores palmarinos a situação dos sitiantes era tanto pior porque não podiam gozar da segurança nem mesmo longe das fortificações de vez em quando eram atingidos por uma bala perdida e não raro durante a noite algum palmarino mais audaz se arriscava pela zona eriçada de estrepes para arremessar fachos incendiários no acampamento foi quando Fernando Bernardo Vieira de Melo teve a ideia de mandar construir uma contra cerca que acompanhando a circunvalação de macaco oferecesse proteção ao exército postado na escarpa da serra rapidamente se construiu a contra cerca de pau a pique na extensão de 270 braças ou 594 metros entusiasmado com a ideia Jorge Velho ordenou aos demais comandantes que fizessem o mesmo nas testadas por eles defendidas no esforço desesperado para impedir a construção da contra cerca os palmarinos por duas noites consecutivas deixaram as suas fortificações e desfecharam violentos assaltos em que foram repelidos com numerosas baixas quando a contra cerca ficou pronta Jorge Velho repartiu o exército em três corpos principais um no centro sob o comando de Sebastião Dias Minnelli outro à direita sob o seu próprio comando e um terceiro à esquerda sob o comando de Vieira de Mello contingentes menores foram distribuídos ao longo de toda a circunvalação fechando o cerco feito isso decidiu-se dar no dia 23 de janeiro um assalto geral nas três frentes pelo alvorecer a tropa lançou-se impetuosamente sobre a área crivada de estrepes não pôde chegar sequer à metade do caminho quando os homens não tombavam nos fossos eram facilmente alvejados pelos flecheiros e atiradores palmarinos pelo espaço de mais de duas horas os assaltantes lutaram obstinadamente para abrir caminho a inquebrantável resistência palmarina obrigou-os finalmente a desistir não há referências às baixas sofridas pela força expedicionária mas as circunstâncias permitem supor que tenham sido numerosas por exemplo logo depois do combate Jorge Velho fez um reconto e concluiu pela necessidade de se pedir reforços encarregou dessa missão o capitão Simões da Fonseca que recebeu também a incumbência de conseguir algumas peças de artilharia na metade do caminho de Porto Calvo o oficial se encontrou com o governador que diligentemente subia a serra à frente de reforços obtidos em Alagoas e Penedro chegando ao acampamento Melo e Castro conferenciou com Jorge Velho inspecionou a situação e retornou ao litoral prometendo mandar a artilharia entretanto Jorge Velho se tomou de impaciência e decidiu mais uma vez forçar a ação isso no dia 29 de janeiro os palmarinos repeliram o assalto com tamanha violência que o paulista teve logo que retroceder ocorreu coisa semelhante com Vieira de Melo que sofreu seis baixas as forças comandadas por Sebastião Dias tiveram êxito em atravessar o perímetro crivado de estrepes e a beirar-se da cerca mas esta aproximação lhe saiu cara enquanto tentavam abrir um rombo na cerca a golpes de machado recebiam uma chuvarada de balas e flechas alguns sitiados arremessavam brasas e água fervente ao passo que outros do alto da muralha usavam ganchos de ferro para pescar e estrangular os assaltantes pelo espaço de mais de meia hora os homens de Sebastião Dias ficaram praticamente colados à cerca sem poderem avançar nem recuar mesmo depois que Vieira de Melo mandou quase todos os seus homens em socorro de Sebastião Dias este teve de forcejar desesperadamente para se soltar da cerca e voltar à sua disposição até o anoitecer os palmarinos continuaram a despejar balas e flechas sobre as posições da força expedicionária não foi senão já à noite fechada que os sitiantes puderam medicar os feridos e enterrar os mortos provavelmente muito numerosos seguiu-se uma noite de tensa vigília pelo temor de um assalto dos palmarinos prevenido de tal probabilidade domingo Jorge Velho obrigou uma parte do exército a trabalhar a noite toda reforçando a cerca protetora o mau sucesso desse segundo ataque fez explodir a discórdia entre os comandantes alvo de críticas generalizadas Jorge Velho só logrou manter sua autoridade graças à intervenção conciliadora de Vieira de Melo quando por fim no dia 3 de fevereiro chegaram à Serra da Barriga seis canhões conduzidos por 200 homens apresentou-se novo problema como fariam para utilizar as peças na posição em que se achavam note-se que os canhões da época possuíam pequeno calibre e alma lisa carregando-se com pólvora e os mais variados projéteis como não havia aparelhos de pontaria a eficiência dos impactos dependia inteiramente da habilidade do artilheiro o alcance dos projéteis era além disso muito reduzido Jorge Velho averigou que da sua contracerca levantada na escarpa da serra a artilharia produziria escassíssimos e talvez nenhum dano às fortificações de zumbi era pois necessário aproximar as peças das muralhas palmarinas como porém fazê-lo por entre a terra de ninguém crivada de estrepes e a mercê do fogo inimigo depois de muito refletir conceberam uma solução de certo modo engenhosa consistia na construção de uma segunda cerca que corresse obliquamente desde a contra cerca até as fortificações de macaco permitindo assim aos soldados aproximarem os canhões para uma pontaria eficaz a construção se realizou dentro do maior silêncio na noite de quatro para cinco num ponto em que as fortificações finalizavam sobre um despenhadeiro e eram por isso menos vigiadas pelos negros havia nesse lugar uma sentinela palmarina mas ela deve ter pegado no sono durante a noite na manhã do dia cinco quando inspecionava as fortificações zumbi descobriu a construção ao mesmo tempo percebeu a certa distância as peças de artilharia sentiu imediatamente a gravidade desesperada da situação e tu deixaste os brancos fazer essa cerca? teria perguntado a negligente sentinela amanhã seremos entrados e mortos nossas mulheres e nossos filhos se tornarão cativos nem por isso perdeu o ânimo mandou executar a sentinela e reuniu seu conselho de guerra para discutir a emergência então se reparou num pormenor importante na grande contra cerca no trecho defendido por Vieira de Melo que acabava a beira do despenhadeiro ainda faltavam 17 metros para fechar o bloqueio segundo explicou depois Jorge Velho não houvera tempo de concluir a contra cerca nem parecera que o fato merecesse cuidados precisamente porque havia ali um despenhadeiro bastante alcantilado é inevitável que se assinale a óbvia analogia dessa desesperada situação de zumbi com a de outro chefe escravo 17 séculos antes cercado no monte Vesúvio pelo general romano Caio Clódio Espartaco também se achou reduzido a uma única escapatória que ia dar a um despenhadeiro o chefe dos escravos romanos saiu-se da apertura fazendo uma parte de seus homens descerem por cordas para o fundo do despenhadeiro durante a noite e então de madrugada atacou o inimigo pela retaguarda e o desbaratou a solução imaginada pelo negro zumbi assemelhou-se a esta sem ter sido exatamente igual como havia uma brecha no bloqueio do inimigo não se fazia necessário descer para o despenhadeiro bastaria que um contingente mais ou menos numeroso deslizasse furtivamente por esta brecha durante a noite para depois atacar o inimigo pela retaguarda é natural perguntar-se a esta altura que motivos haviam induzido o zumbi a aceitar um confronto decisivo com o inimigo e ainda outra pergunta porque foi que ao aceitar este confronto renunciou ao mesmo tempo a tática de emboscadas a tradicional tática que assegurara a longa sobrevivência de palmares para adotar outra claramente desfavorável ocorria em pernambuco que a construção de sólido sistema defensivo de macaco fora sugerido por um mouro em palmares não seria de estranhar que o mouro aconselhasse um sistema de defesa rígida na península ibérica os seus antepassados se tinham aferrado obstinadamente a concepção militar da defesa murada e do assédio estático ainda depois que o inimigo passara a empregar recursos bélicos capazes de anulá-lo talvez nosso mouro soubesse quão precário se tornaria este tipo de defesa depois do aparecimento do canhão mas provavelmente não imaginava que os expedicionários lograssem transportar a tilharia até o cume da serra da barriga ainda admitindo a influência do mouro cabe acreditar na intervenção de outros fatores menos acidentais para que zumbi renunciasse à tática de luta móvel e aceitasse uma ação decisiva dentro de um sistema de defesa rígida na falta de informações diretas só se podem naturalmente tecer conjeturas meio século havia que os palmarinos suportavam o flagelo quase ininterrupto de uma guerra apenas atenuada por breves intervalos de paz a tática de que vinha usando para enfrentar essa guerra impunha periódicos e por vezes frequentes deslocamentos da população não combatente o abandono das casas das lavouras e das oficinas tática que em uma palavra condenava a população a um estado de perene sobressalto e terror teria mais dia menos dia de evoluir para uma definição em particular porque a natural inexpugnabilidade do baluarte negro cessara em consequência do gradativo e irreprimível avanço do povoamento à roda da região a junta-se que depois de haver por tanto tempo enganado e desorientado adversário a guerra do mato se convertera num segredo mais ou menos conhecido e provocava cada vez mais o aparecimento de táticas que a tornavam inoperante as expedições vinham desenvolvendo a olhos vistos uma tática crescentemente eficaz que se exprimia na determinação de fixar arraiais no empenho sistemático de talar plantações na fragmentação das forças em partidas móveis e sobretudo no estabelecimento de linhas regulares de abastecimento para citar só um fato ilustrativo das novas condições que se tinham criado em detrimento dos palmarinos logo depois da guerra anti-holandesa uma expedição necessitava de 20 a 30 dias para penetrar na região a de Jorge Velho pôde chegar à Serra da Barriga em pouco mais ou menos uma semana e o grupo de homens que foi a Porto Calvo buscar os canhões fez o percurso graças ao caminho carroçável construído pela expedição de Jorge Velho em pouco mais de dois dias é de crer que Zumbi achasse suficiente para uma ação decisiva os recursos bélicos reunidos naqueles últimos anos talvez que seu plano fosse exaurir os sitiantes rompendo-lhes as linhas desbaratá-los e então, numa posição de força, exigir do governo colonial condições de paz justa e honrosa os fatos mostraram que essa estratégia provaria eficaz se não incidisse o irreparável erro de subestimar uma importante vantagem técnica do inimigo o canhão uma coisa fica clara Zumbi e sua gente haviam decidido aceitar um confronto cujo resultado seria ou a vitória ou a derrota completa crucial decisão que ilustra vivamente a dialética hegeliana do amo e do escravo por medo à morte e apego à vida, aqueles africanos se haviam deixado reduzir a escravidão na sua terra nativa depois o trabalho forçado, através do qual transformavam o meio natural do continente americano lhes restituíra a autoconsciência isso os levava à rebelião de Palmares mas nem mesmo a rebelião constituíra uma libertação integral uma descoisificação completa pois os antigos ambos continuavam a não lhes reconhecer a condição humana eles próprios não haviam superado inteiramente o temor à morte daí em parte a sua tática conquitatória como disse cogeve sobre a dialética hegeliana do amo e do escravo o escravo é o adversário vencido que não foi até o fim no arriscar a vida o que não adotou o princípio dos amos vencer ou morrer 5 pelas duas horas da noite de 5 para 6 a coluna de negros iniciou silenciosamente a operação no estreito corredor à beira do despenhadeiro quase teve êxito faltando passar apenas a retaguarda na qual machava o próprio zumbi mas isso uma sentinela de vieira de melo pressentiu a furtiva coluna e abriu fogo alertando o acampamento os expedicionários fizeram sucessivas descargas sobre os negros e depois acometeram a arma branca seguiu-se um demorado e feroz combate à beira do abismo no escuro da noite os palmarinos encurralados entre o despenhadeiro e o inimigo lutavam com a bravura do desespero supõe-se que uns 500 tenham rolado pelo despenhadeiro fato esse depois interpretado erroneamente como um suicídio épico outros tantos tombaram mortos no local os que haviam podido ganhar o mato tentavam em vão se reagrupar pese a noite escura tantos eram os feridos que o sangue que iam derramando servia de guia às nossas tropas disse o governador melo e castro em carta ao rei as tropas de vieira de melo se tinham dispersado pelas redondezas e não davam prego aos fugitivos nesse interim vieira de melo mandou avisar jorge velho do que se passava a caçada aos negros se generalizou e prosseguiu noite adentro disse depois jorge velho que a coluna de vieira de melo degolou aos que pôde pelas tais brenhas encontrar acima de 200 só poupando a vida de duas mulheres ao amanhecer as baterias despedaçaram as muralhas e os expedicionários puderam irromper na cidade a resistência palmarina se desintegrou rapidamente aturdidos pelo desastre ocorrido à beira do despenhadeiro convencidos da morte de zumbi espantados pelo troar dos canhões e sobretudo pela tumultuosa irrupção do inimigo os defensores não sabiam o que fazer combatendo de maneira heroica mas desordenada os expedicionários degolavam e matavam sem misericórdia menciona-se o alférez João Montes como um dos que mais se distinguiram nesta carnificina os soldados disse Jorge Velho degolaram aos que puderam desvairados pela sede de sangue não pensavam em fazer presas conta Freire Oreto do Couto que avançavam cortando e matando tudo que encontravam e os cadáveres se amontoavam tendidos tantos que lhes faltou a muitos terreno para caírem pelo anoitecer deste 6 de fevereiro tudo estava acabado em macaco a arrasada e incendiada a cidade negra ardeu a noite inteira em uma enorme fogueira cujos rubros clarões puderam, assim reza a tradição ser divisados de Porto Calvo apenas 510 negros apareceram vivos como prisioneiros depois do macaco foi a vez de outras povoações palmarinas não puderam oferecer maior resistência por toda parte se repetiu a matança em rigor, só ficaram com vida as mulheres e as crianças mesmo o número destas se reduziu rapidamente pois as mulheres se deixavam morrer de fome ou matavam os próprios filhos para não vê-los reduzidos à escravidão na madrugada do dia 7 Correios partiram às pressas para o litoral levando a notícia da queda do baluarte negro Melo e Castro celebrou o acontecimento atirando dinheiro ao povo das janelas do palácio mandando rezar missa solene em ação de graças e autorizando luminárias em Olinda e Recife durante seis dias ao mesmo tempo despachou para a Bahia o ajudante Antônio Gaioso no Guirol a fim de notificar o fato ao governador-geral e embarcar para Lisboa com uma carta destinada ao rei dizia o governador na sua exultante carta não me pareceu dilatar a vossa majestade a notícia da gloriosa restauração dos palmares cuja feliz vitória se não avalia por menos que a expulsão dos holandeses e assim foi festejada por todos estes povos pouco depois as tropas de Vieira de Melo e Sebastião Dias regressaram ao litoral deixando a cargo de Jorge Velho as operações de limpeza Vieira de Melo foi aclamado em Olinda como o verdadeiro e único triunfador de Palmares e toda a sua anterior carreira se fez à luz desse merecimento em 1709 o rei D. João V nomeou o sargento-mor do recentemente criado Terço dos Palmares por ironia da sorte quinze anos depois da queda de Palmares tocou-lhe ter de refugiar-se na Serra da Barriga para escapar a justiça régea que o buscava pela sua participação na Guerra dos Mascates caçado como escravo fugido foi preso e conduzido para Lisboa onde acabou no calabouço de Limoeiro em 1714 o paulista não arredava pé de Palmares enquanto seus procuradores litigavam em Olinda e Lisboa para obter o cumprimento do contrato celebrado com o Souto Maior ele enviava colunas a todos os recantos da região para capturar negros mas em vez de remeter os cativos para Recife conforme combinado contrabandeava-os para a Bahia pela sua parte os moradores do sul pernambucano estavam ansiosos para vê-lo pelas costas em agosto de 1694 o governador escreveu ao rei ponderando a conveniência de afastá-lo dali já que com a sua presença os moradores experimentam maior dano em seus gados e fazendas que lhes faziam os mesmos negros levantados no entanto o governador-geral João de Lancastre saiu em defesa do paulista e escreveu a Melo e Castro sustentando a necessidade de conservá-lo em palmares até serem completamente extintos os remanescentes da rebelião negra em fins de 1694 o homem estava novamente a fazer das suas e os aterrorizados moradores pediram proteção ao governador que mandou estabelecer nas imediações do arraial duas aldeias de índios aguerridos capítulo 6 entretanto a insurreição palmarina ainda respirava em dezembro de 1694 apareceram sinais de hostilidades negras correu em seguida como um rastilho a notícia de que zumbi se achava vivo e à frente de um grupo armado no linda a notícia produziu completa surpresa depois do combate da noite de 5 para 6 generalizou-se a crença de que o general palmarino se teria suicidado ou perecido despenhadeio na carta escrita ao rei em fevereiro de 1694 melo e castro admitiram oficialmente a versão da morte de zumbi dizendo que entre os mortos figurava um valoroso negro que era o seu general domingo jorge velho fora das poucas pessoas que não haviam dado crédito à versão a única coisa certa afirmava era que o chefe negro recebeu naquela ocasião duas pelouradas sustentava ainda que pelo menos uns 2 mil negros continuavam emboscados em diferentes pontos da região as autoridades coloniais não haviam feito caso dessas advertências por acharem que era um pretexto do paulista para obter armas e munições se no século 17 o equívoco sobre a morte de zumbi se dissipou poucos meses após a queda de macaco já na historiografia brasileira perdurou por dois séculos e meio transfigurado em lenda romântica vendo-se perdido e preferindo a morte ao cativeiro zumbi se veria precipitado no despenhadeiro com centenas de companheiros escapar a convida ao cruento combate e nos meses subsequentes tratara desesperadamente de reagrupar os restos de seu exército imediatamente após se certificar de que zumbi vivia o governador lhe pôs a cabeça a prêmio nos primeiros meses de 1695 Jorge Velho assinalou-lhe a presença em diversos pontos da região em meados do ano foi reconhecido coxo e combalido das duas pelouradas recebidas à frente de um grupo que irrompeu na vila de Penedo para se apoderar de armas e munições nos meses seguintes continuou a registrar-se a atividade de grupos armados no distrito de Penedo um desses grupos era chefiado por um mulato chamado Antônio Soares do qual se sabe que nasceram em Recife e fugiram para Palmares onde granjearam a confiança de Zumbi transformando-se em um dos seus lugares tenentes nos primeiros dias de novembro Soares saiu-se mal de uma surtida e foi capturado por moradores de Penedo que exploravam a região e uma clara indicação de que compreenderam a sua importância os moradores decidiram mandá-lo sob forte escolta para o Recife no caminho a escolta encontrou uma coluna de paulistas comandada por André Furtado de Mendonça que prontamente se apoderou do prisioneiro submetendo-o à tortura para que revelasse o esconderijo de Zumbi inicialmente o mulato se recusou a falar mas fraquejou quando Paulista lhe assegurou em nome do governador a liberdade e a vida se entregasse o Zumbi o esconderijo se situava em ponto recôndito da mata provavelmente na Serra Dois Irmãos lugar de desfiladeiros penhascos abrutos e gargantas profundas por uma das quais se precipita o rio Paraíba Zumbi mantinha sempre junto a si uma guarda de vinte homens mas quando Soares chegou seguido à distância pelos paulistas a guarda se achava reduzida a seis homens o drama foi rápido cercado o lugar por Furtado de Mendonça encaminhou-se Soares para o chefe que o acolheu confiadamente então bruscamente Soares enterrou-lhe um punhal no estômago e deu sinal aos paulistas acudido logo pelos companheiros e apesar de mortalmente ferido Zumbi ainda lutou com bravura em carta de 14 de março de 1696 para o rei Melo e Castro contou que Zumbi pelejou valorosa e desesperadamente matando um ferindo alguns e não querendo render-se nem aos companheiros foi preciso matá-los e só um se apanhou vivo deu-se isso no dia 20 de novembro de 1695 ato contínuo Furtado de Mendonça decepou a cabeça do Zumbi e partiu com ela para Recife Melo e Castro mandou espetá-la em um chusso no lugar mais público da cidade onde ficou até se decompor totalmente para satisfazer os ofendidos e justamente queixosos e a temorizar os negros que supersticiosamente o julgavam imortal o governador deu-se pressa em transmitir a notícia ao rei um emissário embarcou para a ilha da Madeira e daí para Lisboa pareceu-me não dilatar a vossa majestade a notícia de haver conseguido a morte de Zumbi dizia o governador na carta em que dava também uma descrição pormenorizada sobre a maneira como fora morto o chefe Palmarino em 18 de agosto de 1696 o conselho ultramarino recomendou ao rei a ratificação do perdão concedido a Soares por furtado de Mendonça sobre o argumento de que era Zumbi o cabeça principal de todas as inquietações e movimentos de guerra que tão sensivelmente padeciam os moradores daquelas capitanias e assim o perdão que se deu a este mulato se deve aprovar na consideração da importância daquele negro Soares viveu tranquilo longos anos em Recife onde veio a morrer em idade avançada Frei Loreto do Couto incorporou-o à galeria dos grandes beneméritos da história pernambucana a coroa viu na morte de Zumbi o fim da rebelião escrava o conselho ultramarino manifestou-se favoravelmente a concessão de uma tensa afrutada de Mendonça em virtude de ver-se-lhe a maior parte da conclusão da guerra dos palmares por ser ele o que cortou a cabeça do negro Zumbi que tinha sido a extorsão tão sensível da capitania de Pernambuco que era o instrumento de todos os movimentos daquela guerra O conselho privado do rei recomendou a tensa afurtada de Mendonça porque foi o que cobrou a valorosa obra de matar ao negro Zumbi tão célebre pelas hostilidades que fez em toda a capitania de Pernambuco sendo o maior açoite para os povos dela O governador geral recebeu com particular contentamento a notícia da morte de Zumbi e disse a Melo e Castro que agora considerava quase acabada a guerra dos palmares Domingos Jorge Velho não compartilhava deste generalizado otimismo A sua opinião os palmarinos ainda representavam um perigo e por isso solicitou ao governador de Pernambuco novos suprimentos de munições Diante da recusa do governador fez o pedido a João de Lancastre mas este tampouco as quis fornecer insinuando que a recusa fora ordenada pelo próprio rei As previsões de Jorge Velho se confirmaram Passado algum tempo apareceu na região um êmulo de Zumbi na pessoa do negro Camoanga A frente de grupos armados este negro assolou repetidamente as povoações do litoral O bispo de Pernambuco D. Francisco de Lima mandou um emissário exortá-lo a depor as armas e quando soube que o negro rechaçara o pedido escreveu ao rei pedindo providências antes que o mal se agravasse Em novembro de 1699 o conselho ultramarino instou o governador a fazer cessar as correrias de Camoanga para que não engroste este negro em poder e se faça ao depois mais custosa a sua destruição Em janeiro de 1700 o rei ordenou ao terço dos Henriques que se dirigisse a Palmares para cooperar na repressão contra Camoanga Este logrou escapar espetacularmente a um cerco da tropa de negros mas um de seus filhos caiu prisioneiro Recolhida a fortaleza de Brum em Recife o filho de Camoanga conseguiu entretanto fugir tempos depois A seguir se esvanece o rastro de Camoanga pode ser que fosse ele quem estava à frente de um grupo de 60 negros atacados e desbaratados em 1704 na Serra Negra pelo capitão maior Francisco Soares de Moura Sabe-se que um certo número de combatentes palmarinos fugiram para a Paraíba e aí se uniram a outros negros bem como índios para fundar um poderoso quilombo denominado Cumbi no lugar da futura usina Santa Rita Tal quilombo repeliu diversos ataques e foi finalmente destruído em 1731 por uma expedição organizada em virtude de ordem expressa do rei Não foi senão à custa de grande esforço que Jorge Velho obteve o cumprimento do contrato celebrado com o solto maior Em longo despacho prolatado em março de 1695 o rei concedeu-lhe os quintos das presas a patente de mestre de campo e outras trinta patentes militares para seus oficiais e soldos numa importância correspondente à metade do que recebiam os oficiais das milícias de Pernambuco O soldo de dois cruzados ao ano que Jorge Velho pedira para os seus índios foi negado Os negros palmarinos encontrados em Pernambuco seriam todos quintados salvo se tivessem donos legais que entretanto deveriam pagar a Jorge Velho os 8 mil reais estipulados no contrato Os negros palmarinos não poderiam em nenhuma hipótese ser vendidos ou dados no Brasil exceto no Maranhão onde presumivelmente não teriam oportunidade de rebelar-se Tal disposição seria aplicável inclusive às negras com filhos pequenos apesar das ponderações dos senhores de engenho de que as crianças sem mãe perdiam completamente o valor No tocante às terras o rei não atendeu ao pedido do paulista para que elas fossem dadas a salvo de futuras reivindicações de terceiros A repartição das terras palmarinas seria feita pelo governador com a assistência do ouvidor-geral e do provedor da fazenda sob a condição de ficar ressalvado o prejuízo de terceiros ou seja não seriam afetados os direitos dos titulares de doações antecedentes que houvessem perdido a posse devido à rebelião palmarina algum tempo depois Jorge Velho recebeu licença e poder para fundar duas vilas com todos os títulos fóruns ofícios nomeações e privilégios de estilo estas vilas vieram a ser Atalaia fundada por ele próprio e São Caetano de Jacuípe fundada por Cristóvão de Mendonça Arraes a primeira se localizou num ponto duas léguas ao norte da atual vila de Pilar à esquerda do Paraíba a segunda situava-se a noroeste de Porto Calvo à margem direita do rio Jacuípe duas léguas ao sul de Una não obstante o chefe paulista morreu sem regularizar em definitivo seu título de terras nos palmares foi sua viúva Jerônima Cardin Frois quem o conseguiu em 1716 e ainda assim para uma área consideravelmente inferior a pretendida Cristóvão de Mendonça Arraes ganhou quatro léguas e outros oficiais receberam seis marias que nem por serem menores eram desdenháveis três léguas cada capitão de infantaria duas cada alferes e uma cada soldado os índios nada receberam apenas junto ao arraial de cada companhia foram separados quatro léguas para que nelas morassem e cultivassem suas roças a maior parte da região palmarina ficou nas mãos dos grandes senhores de engenho que ao longo dos anos de luta contra os palmerinos haviam arrancado à coroa generosas cartas de doação há indicações de que até o fim da primeira década do século XVIII grupos esparços de escravos fugidos continuavam omiseados na região palmarina e ainda davam que fazer as autoridades coloniais escrevendo ao governador Rodrigo da Costa em julho de 1703 dizia o rei que a permanência dos paulistas em palmares era uma necessidade imperiosa pois a não ser assim se animarão os negros dos palmares que se fizeram tão formidáveis aos meus vassalos e que eu a custa de tão grande da minha fazenda tenho procurado remediar em 1707 o rei determinou ao governador de Pernambuco que estabelecesse na região três arraiais fortificados com duas companhias de 20 homens cada uma arraial de Nossa Senhora das Brotas no distrito de Alagoas arraial de São João Caetano de Jacuípe e arraial do Cucaú essa ordem foi reiterada dois anos depois já que o governador não lhe dera cumprimento os escassos palmarinos que escaparam à morte ou ao cativeiro se estabeleceram em povoações pacíficas espalhadas pela região mas as matas palmarinas que no começo do século XIX ainda estavam em sua maior parte endevassadas continuaram a prestar serviços aos deserdados da sociedade colonial eram o asilo dos perseguidos e meio de subsistência dos sem terra aludindo a esses habitantes de palmares dizia em 1797 um funcionário da coroa em relatório ao rei que se tratava de pessoas indigentes e criminosas que por escaparem às penas dos seus delitos procuram o esconderijo das matas como asilo seguro na verdade essa gente nada mais queria do que um pedaço de terra para viver com o tempo construíram uma população considerável de negros mulatos brancos cafusos e índios vivendo nas condições mais primitivas foi essa massa que na terceira década do século passado ergueu-se em arma sob a chefia de Vicente Ferreira de Paula na grande revolta cabana dominada pelo latifúndio a região cuja fertilidade era tão decantada e cobiçada permaneceu em sua maior parte inculta e estagnada para exemplificar Jacuípe fundada por Cristóvão de Mendonça a Raiz contava em 1871 apenas 50 casas de telha e 19 de palha com 273 habitantes o quadro era o mesmo mais para o norte até panelas do mirando nem todos os latifundiários eram brancos alguns indígenas adquiriram a plena propriedade das terras que haviam recebido a título precário como recompensa dos serviços prestados contra os palmarinos os que se estabeleceram no futuro município de Escada por exemplo não só adquiriram a propriedade das terras ocupadas senão que as foram aumentando mediante sucessivas doações rejas até chegarem a possuir um imenso latifúndio cultivavam uma pequena parcela perto do aldeamento e davam o resto em aforamento perpétuo em troca de contribuições em espécie graças a essas contribuições podiam viver sem trabalhar entregues a vadiagem e a embriaguez a história pernambucana não registra nenhuma rebelião escrava importante depois da polmarina por coincidência no ano mesmo em que tombava macaco descobriam-se em Minas Gerais as jazidas auríferas e diamantíferas desde então até o fim do século XVIII a região das minas constituiu a base geográfica fundamental do escravismo brasileiro os escravos desembarcados no Rio de Janeiro convergiam quase que totalmente para esta zona como o fornecimento da importação não atendiam as insaciáveis exigências da mineração os contratadores mandavam comprar negros nas capitanias em que a atividade econômica apresentava menor rendimento e assim foi como Pernambuco com a sua economia açucareira crescentemente empobrecida ainda mais se desfaleceu de escravos diminuindo o peso da massa cativa no conjunto da população as sublevações se tornaram raras e em geral inexpressivas no curso do século XVIII a massa escrava brasileira se revoltou predominantemente em Minas Gerais Bahia Goiás Mato Grosso e Rio de Janeiro 7 as posteriores rebeliões escravas não tiveram melhor êxito do que a de Palmares se puderem em alguns casos resistir por períodos mais ou menos prolongados entretanto cedo ou tarde sucumbiram aos contínuos e implacáveis ataques dos senhores de escravos nunca conseguiram transcender um limite histórico consistente na simples fuga do cativeiro não se atribua a trágica e insuperável impotência desses movimentos a alguma inerente inferioridade racial ou cultural dos africanos nem a eventuais erros táticos pois frequentemente deram provas de uma admirável arte militar menos ainda se pode falar em falta de combatividade opunham sempre uma desesperada resistência ao inimigo o fenômeno parece ter sido característico das revoltas escravas de todos os tempos a queda do regime escravista da antiguidade clássica se deveu a irrupção de tribos bárbaras não as revoltas escravas não foram os escravos mas as baionetas da burguesia do norte dos Estados Unidos que liquidaram o escravismo do sul o relativo êxito dos escravos haitianos não conseguiram fazer mais que uma revolução destrutiva de tipo arcaico não teria sido possível sem o apoio dos revolucionários franceses quanto ao Brasil não se ignora que a abolição do regime servil resultou essencialmente das irresistíveis pressões dos interesses britânicos não se pode subestimar a importância dos golpes desferidos pelos escravos no interior das sociedades escravistas mas a decisão resultou sempre da intervenção de forças externas a explicação está nas peculiaridades históricas do escravismo a solidez e coesão desse sistema pois se tratava de um verdadeiro sistema econômico social político e ideológico eram tamanhas que nem os escravos nem qualquer outra força interna tinham condições de derrubá-las o caso brasileiro tem um valor de exemplo pois em nenhuma parte do continente houve uma sociedade tão completamente modelada e condicionada pelo escravismo desde fins do século 16 até fins do século 19 uma vez que o peso do trabalho produtivo recaia principalmente ou até exclusivamente sobre os escravos eram as expensas destes que todos viviam mesmo os extratos mais pobres e desamparados da população ou melhor todas as classes sociais se beneficiavam direta ou indiretamente do sistema ao qual se achavam assim associadas a qualificação social era determinada essencialmente pela posse de escravos nenhuma família ainda a mais modesta deixava de tê-los para os seus serviços domésticos os que por escassez de recursos não podiam adquirir negros jovens e robustos contentavam-se com um par de velhos possuíam escravo as próprias meretrizes e os libertos tão logo conseguiam economizar algum dinheiro tratavam de adquirir negros os soldados negros do terço dos Henriques empregavam parte de seus soldos na locação de escravos que os substituíssem no trabalho das fortificações aqui estavam obrigados todos os outros soldados a ideologia escravista inculcou em todos os brasileiros ricos ou pobres cultos ou ignorantes a inabalável convicção de que aquele sistema constituía a mais alta conquista da civilização mesmo os que tinham razões para ser hostis ao sistema como a burguesia comercial e sobretudo os livres pobres cuja miséria a miúde competia com a dos escravos eram induzidos pela ideologia dominante a apoiá-lo a força da ideologia escravista é ilustrada pelo fato de que quando na segunda metade do século 19 a suspensão do tráfico e a lei do ventre livre estancaram duas principais fontes de trabalhadores escravos houve necessidade de promover a imigração de trabalhadores livres da Europa a população livre via no trabalho físico o pecado capital e se recusava a fazer o que podia nivelá-la aos objetos escravos quase todos receberam a abolição como uma fatal e amarga necessidade que punha fim a melhor das formas de vida nessa sociedade os escravos se viam reduzidos a um completo isolamento social e político não importa que em todas as classes sociais houvesse pessoas conduídas à condição dos escravos o importante é que não havia nenhuma classe que em seu conjunto apoiasse os esforços dos escravos para se libertarem e assim suprimirem o sistema se vez por outras classes médias e pobres exasperadas com a mesquinhez do quinhão que lhes reservava a classe dirigente inclinavam-se para os escravos o fato é que jamais essas intenções se traduziram em alianças efetivas e militantes pois no momento crucial abandonavam os escravos e se uniam à classe dirigente aceitando suas opções invariavelmente conservadoras nada ilustra melhor essa situação de radical antagonismo e separação entre escravos e homens livres que a análise das insurreições empreendidas por uns e outros ao longo da história brasileira antes e depois da independência jamais as insurreições de escravos e homens livres se justapõem ou somam as suas forças pelo contrário correm paralelas e separadamente no espaço e no tempo cada qual no seu próprio leito e em direção a sua própria desembocadura naturalmente sempre houve escravos lutando nos movimentos de gente livre e vice-versa mas isso não significava uma aliança efetiva de classes identificadas pelos interesses e pelas aspirações o motivo porque o grande caudal revolucionário dos escravos nunca desagou nos movimentos livres parece demasiado óbvio nada mais importante para eles que a abolição do cativeiro precisamente aquilo que não lhes era prometido não viam motivos para lutar e morrer em benefício de interesses que apenas pretendiam alterar a fachada do status quo os movimentos insurrecionais da população livre aspiravam a independência e a república sem sacrifício da ordem escravista não se sabe de nenhum que tenha inscrito a abolição em seu programa os conspiradores mineiros de 1789 por exemplo perempitoriamente repeliram a sugestão de abolir a escravatura e até mesmo de engajar os escravos na projetada luta o que não deve causar admiração pois quase todos eram proprietários de escravos nem mesmo os conspiradores baianos de 1798 a despeito de suas origens e da sua condição humilde soldados artesãos negros mulatos ex-escravos ou descendentes de escravos cogitaram explicitamente da supressão do sistema escravista ou ainda do aliciamento de escravos que então se levantavam numerosos em mocambos bem perto de salvador os conspiradores como notou sagazmente Luiz Henrique Dias Tavares não se erguiam contra os latifundiários escravistas baianos ou contra os comerciantes portugueses mas contra o despotismo e a condição colonial responsáveis a seu ver pelas injustiças e perseguições que sofriam como homens de cor outro tanto se pode dizer das demais conspirações emancipacionistas Curvelo 1777 Carioca 1794 e Pernambucana 1801 a posição dos insurretos livres diante do problema da escravidão aparece ainda mais clara no caso dos pernambucanos de 1817 além de haverem repelido com veemência a acusação de pretenderem a abolição refriaram conscientemente o ímpeto do movimento pelo temor de uma revolta escrava como o mostrou Carlos Guilherme da Mota eram anticolonialistas mas também escravistas supunham que a simples descolonização política resolveria todos os problemas não percebendo que a raiz dos mesmos não residia na condição colonial mas na condição escravista o problema da independência era o problema de uma classe dirigente interna que tendo adquirido o poder econômico e social aspirava o poder político somente possível através da independência como sucedera nos países americanos de fala espanhola mas o caso era que essa classe dirigente pressentindo as indesejáveis consequências de um confronto armado com a metrópole vacilava em tomar a iniciativa não seria impossível que os escravos repetissem no Brasil a matança do Haiti o menos que podia acontecer era que os amos se vissem obrigados a fazer aos cativos como ocorrera nas colônias espanholas a concessão da alforria pela necessidade de engajá-los na luta mostrou Oliveira Lima que a recordação de Palmares assustava os políticos da independência a independência ordeira de que falava José Bonifácio era a independência que não pusesse em risco o sistema fez-se pois a independência mediante um processo pacífico e contemporizador a entronização de um príncipe português que eliminava os perigos sociais inerentes a uma prolongada luta armada contra a metrópole a breve resistência portuguesa na Bahia serviu para confirmar os piores receios dos ambos os escravos aproveitaram a confusão para se sublevarem e foi necessário massacrá-los e muitos escravos se alistavam nas forças lusitanas tal como na Venezuela se tinham alistado nas forças espanholas antes da abolição decretada por Bolívar a hábil fórmula de José Bonifácio permitiu ao escravismo brasileiro passar em colume caso único no continente pela prova da independência o Brasil se fez independente mas continuou uma nação inconclusa os setores da classe dirigente que se insurrecionaram contra o império confederação do Equador Farrapos Praiana Sabinada aspiravam contraditoriamente a instituir a república mas ao mesmo tempo a preservar intacta a ordem escravista era tão grande o medo que tinha de uma explosão da massa escrava que nem sequer se animaram a recrutar e armar os escravos é significativo que Frei Caneca o Marte da Insurreição de 1824 tenha considerado o esmagamento de Palmares como uma das maiores glórias da história pernambucana não compreendiam estes republicanos que o império constituía a expressão política dos interesses escravistas e que seria invencível enquanto subsistisse a sua base econômica e social não puderam escapar as irreconciliáveis contradições do sistema escravista as duas insurreições mais importantes de livres pobres a cabanada e a balaiada lideradas respectivamente por Vicente Ferreira de Paula e Raimundo Gomes nessas insurreições os livres pobres vaqueiros e camponeses sem terras aliaram-se aos escravos e puderam assim resistir longamente à repressão mas depuseram as armas e abandonaram os seus aliados quando os latifundiários escravistas lhes fizeram concessões que não beneficiavam os escravos a trágica contradição que pesava sobre as rebeliões escravas consistia em que por um lado não podiam triunfar a menos que ganhassem a adesão de alguma classe social importante e por outro lado esta possibilidade estava objetivamente excluída do quadro da sociedade escravista os escravos somente poderiam se libertar se recebessem o apoio de outra classe vitalmente interessada na extinção do sistema mas o sistema escravista era estático e incapaz de gerar novas forças econômicas e sociais que internamente se lhe opusessem e o transformassem os escravos lutando pateticamente sós contra tudo e contra todos não tinham perspectiva nas palavras de Kovaliev escritas a respeito das rebeliões escravas da antiguidade mas aplicáveis ao caso brasileiro suas rebeldias se limitavam a uma série prolongada de insurreições de repressões de novas insurreições o que sempre fez dos escravos os mais desgraçados entre todos os oprimidos e explorados da terra foi o fato de que a história desnegava a oportunidade de transformarem o mundo termina aqui a leitura do texto principal segue-se na edição impressa à disposição do momento em cebos e livrarias da internet a nota bibliográfica um alentado conjunto de informações bibliográficas que deram base ao trabalho de Décio Freitas sobre o objetivo e o que já divulgue da internet e a notícia e o que já avoi é abone eaten em vol Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto